...responsabilidade, que são as metas, que são os limites de pessoal, que são os limites de dívida. Isso tudo faz com que o mundo pelo qual a gente trabalha seja um mundo bastante complexo. E, ao ser um mundo bastante complexo, ele também é objeto de uma série de indagações da sociedade, e também uma série de aspectos que envolvem discussões que não são tão estritamente macroeconômicas, mas podem se deslocar para um campo setorial. E, quando nós deslocamos para o campo setorial, diversos interesses afloram, e esses interesses têm que ser mediados e trabalhados. Então, quando se mencionou aqui o papel do Estado hoje, quando a gente parte para a realidade, não basta reduzir o gasto de A, B ou C, na prática, como é que eu vou efetuar isso daí? Na prática, como é que eu reduzo o gasto de manutenção e da administração? Ele é pequeno, talvez, então os impactos que eu teria seriam bastante reduzidos, efetivamente. O outro aspecto seria exatamente aquilo. Como conviver com isso? Como conviver com uma estrutura de gasto bastante engessada e, ao mesmo tempo, cumprir essas metas? A resposta, nesse período que nós tivemos, foi bastante positiva. Então, se a gente conduz a economia como um todo, vou passar para alguns slides aqui, só para dar o destaque. Vou pular algumas coisas aqui. Não, mas você passou para outra apresentação. Não, isso aqui é a apresentação dele. Vou passar um pouco essa parte aqui de crescimento, mas ele veio no automático aqui agora. Vamos lá, vamos passar aqui um pouco. O indicador de dívida, que eu acho que a gente já tinha mencionado aqui, a dívida líquida do setor público. Ele está aí. Não tem um... Quero voltar aqui um pouquinho. Aqui? Aqui? Aqui são alguns indicadores que eu acho que são importantes dar o destaque em relação a tudo isso que nós falamos, partindo lá de um período em que, na década de 95... No período de 95, isso aqui significa... A trajetória abaixo aqui é o resultado nominal. Obviamente que ele reflete uma série de condicionamentos da política fiscal. E, acima, o resultado primário que foi nesse período. Isso aqui tem um recorte efetivo lá a partir de 2000 pela LRLF, aquilo colocado como meta específica da LRLF. E, a partir... Até anteriormente, aqui, a gente tinha basicamente metas estabelecidas em acordos internacionais, não em metas com o país, efetivamente. Metas estabelecidas pela LRLF. Não está passando. A dívida líquida no período cai de uma posição de 60% do PIB para 35%. E esse é o dado que a gente tem hoje do investimento público. Acho que o aspecto importante a ser destacado em relação a investimento... Esse aqui é o dado que nós divulgamos, inclusive está com a posição de hoje aqui, que é o investimento. Quando se fala em investimento no país, nós temos um aspecto bastante relevante, que é como criar condições para que o investimento ocorra. O investimento não é puramente uma questão de restrição orçamentária. Ele é uma questão também de capacidade, de execução e de uma série de aspectos relacionados. Esse dado aqui, ele se refere exatamente ao gasto do governo central, a partir de um conceito que é o conceito de pagamento, pagamento efetivo. Ou seja, o investimento passou por uma trajetória que saiu desde a sua programação ao empenho, à liquidação, e chegou no pagamento comprovado efetivamente a medição efetiva e o gasto e a concepção dos seus objetivos. Mesmo assim, a gente vê esse sinal claro aqui, que eu acho que, do ponto de vista de condições do país, ele é extremamente positivo. Pode-se destacar, pode-se questionar um pouco o aspecto do nível. E, de fato, esse aspecto de nível é bastante relevante. Quando se compara o investimento público em outros países, aqui não estão incluídos os investimentos das empresas estatais, mas estão incluídos apenas do governo central. Quando se compara com outros países, o nível de investimento público, o nível de investimento privado, e a capacidade é muito mais significativa do que nós temos aqui no país e temos observado. Agora, um dos aspectos que eu acho fundamental, quando tratamos de investimento público, é dar o destaque de que ações de governo, elas buscam, por um lado, estimular aquilo que são recursos orçamentários, a extrair daqueles recursos o máximo possível. Então, o PAC está aí com uma série de ações em andamento, com uma série de resultados sendo atingidos. Mas, por outro lado, somente o PAC, a gente sabe que não conduzirá o país ao crescimento tão desejado. Então, é necessário se fazer políticas para as quais você busca estimular o setor privado. E as políticas que foram tratadas em relação a isso, buscadas em relação a isso, foram aquelas que estiveram, dentro desse período, sobre o alcance de um arcabouço institucional também, sobre um conjunto de decisões que foram tomadas em âmbito político também. Então, se você olha as decisões do Congresso em relação ao orçamento e decisões também em relação a políticas que foram implementadas, elas refletem isso. Vou destacar a questão do BNDES. O BNDES, de fato, é uma opção para... que induza ao crescimento econômico. Por si só, ele não faria isso. Ele não conseguiria atingir esses objetivos. Hoje, o que eu acho que é importante destacar é que o governo tem trabalhado em uma série de ações que façam com que os aportes ao BNDES, que possam ser objetos de críticas, eles tendem a se reduzir ao longo do tempo. Por um lado, o governo trabalha em ações para buscas de funding diferenciados. E, por outro lado, também buscando fazer com que estimular o mercado privado para que, através de instrumentos de mercado de capitais, eles conduzam ao efeito positivo de ter um investimento privado complementando o investimento público e aí fazendo com que o país cresça no nível que todos nós desejamos. acho que alguns aspectos que contemplei aqui, a gente poderia depois, nas perguntas, abordar com mais propriedade. Acho que já foi objeto aqui de algumas referências à questão do tempo. Agradeço, então, aqui a organização do evento e me coloco também aqui às disposições para responder as perguntas. Obrigado. Gostaria de registrar os nossos parabéns pela palestra, doutor Kleber, um desclarecedor. e, em razão de um adiantado da hora, nós vamos suprimir a etapa das questões, das perguntas, dado que, na sequência, haverá uma homenagem ao ministro Nelson Jobim e uma conferência pelo governador José Serra e pelo ministro Gilmar. para encerrar esse painel, então, eu agradeço mais uma vez a participação do doutor Wetter, a participação do doutor Mansueto e a participação do doutor Kleber, e declaro encerrado esse painel. Obrigado. Obrigado. Aplausos. 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 Obrigado. 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 Senhoras e senhores, em continuidade ao segundo Congresso Internacional de Direito Administrativo e Administração Pública, nós informamos agora o início da cerimônia de homenagem ao excelentíssimo senhor ministro Nelson Jobim, que é o homenageado do nosso evento, e também a nossa conferência de encerramento com o governador José Serra. Passaremos imediatamente para a composição da mesa, sendo que eu tenho o prazer de convidar para presidir a mesa o excelentíssimo senhor ministro Gilmar Mendes. Também comporá a mesa o homenageado do segundo Congresso Internacional, ministro Nelson Jobim. E também para abrilhantar a nossa mesa, o nosso conferencista, governador José Serra. Podem ocupar os seus lugares, por gentileza. Demos início agora a cerimônia de homenagem ao ministro Nelson Jobim e, na sequência, a conferência de encerramento. Com a palavra, para as suas considerações e iniciação deste momento, sua excelência, o ministro Gilmar Mendes. Senhoras e senhores, boa noite. É com muita alegria que nós estamos, hoje, nessa fase de encerramento desse Congresso, aqui reunidos para fazer essa homenagem, traduzir essa homenagem ao ministro Nelson Jobim. Todos sabem da brilhante carreira pública que tem tido o ministro Nelson Jobim, deputado federal constituinte, depois relator na revisão constitucional, ministro da Justiça, ministro do Supremo Tribunal Federal, presidente do Supremo Tribunal Federal e ministro da Defesa. Eu vou dar duas palavras sobre a minha experiência, vivência e trabalho com o ministro Nelson Jobim. Quando eu estava no governo Collor, trabalhando na formulação do chamado Manual de Redação da Presidência da República e nos projetos de técnica legislativa e elaboração do projeto de técnica legislativa, tive o primeiro contato com o ministro Nelson Jobim. Na época, discutíamos a formulação da lei complementar que deveria regular o artigo 59 da Constituição e discutia-se, na época, inclusive, já a limitação, a edição das medidas provisórias e começamos ali a discutir também a melhoria do processo legislativo. O governo Collor encerrou-se e, em seguida, Nelson Jobim estava investido de novas funções, agora relator da revisão constitucional. E ali se fez um trabalho também muito intenso, tive a oportunidade de colaborar nessa atividade. Todos sabem que, isso é uma matéria que hoje nós teríamos que desenvolver e estudos e pesquisar, mas todos sabem, pelo menos essa é a análise que nós fazemos no atual momento, todos sabem que a revisão constitucional em termos de prática normativa não resultou altamente positiva. foram quatro ou seis emendas de revisão e poucas delas de alguma importância. Talvez a mais importante, em termos estratégicos, tenha sido o Fundo Social de Emergência, porque ali estava o lastro inicial daquilo que depois veio a se chamar o Plano Real. Mas há pouco eu ainda me lembrava, com o Serra e Nelson, de um episódio marcante que indica como a lógica envolve, de tal maneira, o procedimento, a conduta de Nelson Jobim. Me lembro que nós discutimos as várias emendas que eram propostas na revisão constitucional de forma bastante simplificada. E havia uma que propunha que os vereadores não fossem remunerados, pelo menos nas pequenas comunas. E houve, então, um debate intenso na assessoria para saber qual era o modelo adequado, se 10 mil habitantes, se 15 mil habitantes. E o, então, deputado Krause ficou incumbido de dialogar com o IBGE e encontrar a equação adequada. Acabou-se fixando que, ao invés do critério de habitantes, dar-se-ia preferência para o critério de número de eleitores. E fixou-se que esse número deveria ser de 10 mil eleitores. Portanto, um número relativamente elevado. E descobriu-se, assim, que com aquela fórmula, 80% dos municípios brasileiros deixariam de remunerar seus vereadores. Claro, tão logo a ideia foi divulgada, isso gerou um protesto intenso. As bases, como se diz hoje, manifestaram o seu inconformismo. Não de forma tão delicada como eu estou a descrever, mas desafiaram o Jobim para uma explicação, para um diálogo. E isso se deu lá no auditório do Nereu Ramos. Bom, ao invés de se preocupar com a eventual resistência, Jobim se mudou de giz, de pincel atômico, e foi para o quadro explicar qual era a lógica que inspirava, então, a relatoria e a comunicação, mostrando que os vereadores nessas comunas, com um pouco mais de 10 mil eleitores, tinham uma atividade, na verdade, subsidiária, que eles eram encanadores, professores, eventualmente advogados, mas que eles não se dedicavam à atividade política, não havia essa demanda, e por isso eles deveriam se conformar com a proposta que a comissão estava fazendo. Os senhores podem imaginar a reação dessas pessoas, que não foi de aplauso. Então, esse é um episódio que marcou essa experiência. E depois também tivemos uma vivência no Ministério da Justiça, e só para dizer que a revisão constitucional cumpriu um papel importante, Nelson diz, um papel de catarse, porque especialmente as reformas econômicas, e tudo aquilo que depois realmente se realizou no plano das emendas constitucionais, a reforma econômica, de alguma forma já havia sido discutido no processo de revisão constitucional. Posteriormente, nos reencontramos no Ministério da Justiça, e o Ministério da Justiça, naquele período, se tornou um grande laboratório, tanto de emendas constitucionais, vários projetos foram lá concebidos, ou foram lá elaborados, juntamente com outros setores do governo, e também importantes projetos de lei. Para citar apenas alguns, mencione-se, por exemplo, o projeto de lei, hoje o projeto de lei da ADIM, que resultou na Lei 9868, organizado sob a coordenação do professor Caio Tácito, do Rio de Janeiro. Ou, ainda, o projeto de lei do mandado de segurança, e outros projetos que, pelo menos, ainda não foram aprovados, como a Lei de Responsabilidade Civil do Estado. Em suma, foram muitas as iniciativas tomadas, ou a Lei de Lavagem de Dinheiro, que foi escrita pelo próprio Nelson Jobim, no seu gabinete, discutindo aspectos técnicos relativos a essa temática extremamente difícil. Muitas reformas, portanto, foram realizadas. Depois, no Supremo Tribunal Federal, ah, eu esquecia de dizer, talvez algo muito importante. Todos falam da reforma do judiciário, e falam da emenda L. Bicudo. Mas, a densidade desse modelo de reforma do judiciário foi especificada, desenhada, aprofundada, na revisão constitucional. Realmente fizemos avanços significativos, e todos, depois que fizeram a chamada reforma do judiciário, aí tem o projeto de Aloysio Nunes, o projeto de Zulaê Cobra, que depois vai ao Senado, louvaram-se no parecer Jobim da revisão constitucional. E vamos nos reencontrar, a propósito da reforma do judiciário, no Supremo Tribunal Federal. Depois de muitos anos, esse projeto foi aprovado na Câmara e estava no Senado, sob a relatoria do José Jorge. E nós, então, discutimos intensamente esse novo modelo, que resultou na emenda constitucional 45 de 2004, que, como o senhor já sabe, hoje foi destacada aqui pela manhã, optou pela criação do Conselho Nacional de Justiça. Travamos inúmeras discussões, a doutora Dalí, inclusive, trabalhava, à época, com o senador José Jorge, e nós, então, discutíamos intensamente a formulação de emendas, os destaques que levariam a esse desenho definitivo, dessa reforma que modificou, e acho que para melhor, o judiciário brasileiro. Mas eu só queria compartilhar essas pequenas notas, porque o discurso hoje, de homenagem ao ministro Nelson Jobim, é de autoria do nosso caríssimo amigo, governador, senador, prefeito José Serra. Queria dar meu boa noite a todos e a todas, e dizer da minha alegria, diante do convite do ministro Gilmar, para trazer aqui, não uma conferência, nem um discurso, mas mais bem um depoimento a respeito do ministro, nosso amigo Nelson Jobim, e especialmente durante o nosso período de elaboração da nova Constituição, em 1987, 1988. Na verdade, neste ano, agora, nós completamos bodas de prata em matéria de amizade, porque nos conhecemos precisamente no começo de 1987. São 25 anos. E uma coisa que eu quero dizer a respeito do ministro, é que, naturalmente, ele, do ponto de vista físico, sofreu algumas alterações que são as que o tempo inexoravelmente promove. em mim, menos, porque eu já não tinha cabelo na época, de modo que a gente fica mais parecido com o que era. Mas o Nelson Jobim tem um aspecto na sua personalidade que é bastante juvenil, que é a curiosidade. A curiosidade. Eu acho que a curiosidade é um dom que Deus ou a natureza nos dá. é sempre a vontade de aprender, sempre a curiosidade de saber, o que já pressupõe, naturalmente, uma posição humilde de que nós temos muito mais ignorância do que sabedoria. A sabedoria é, precisamente, contrapartida da ignorância, porque é impossível ter saber de tudo, conhecer tudo, com o mesmo grau de profundidade. O Borges tem um conto que eu recomendo, que chama Funes il Memorioso, a respeito de um... Não sei se você conhece, Gilmar. É a respeito de um personagem que sabia tudo. Sabia as datas, sabia quantas folhas tinha uma árvore, e, ao mesmo tempo, portanto, não sabia nada. É descrito maravilhosamente nessa parábola que ele faz. Mas, nesse sentido, o Nelson Jobim é uma pessoa jovem no plano do conhecimento, das ideias e do entusiasmo diante das novidades. Isto é o mais importante de tudo. Além de que também tem o seu papel, a gente, quando vai chegando nessa idade, procura detectar os fatores de preservação da juventude, tem o seu papel também do ponto de vista físico, porque a curiosidade, o movimento, o trabalho são os principais fatores de preservação da juventude. Então, o Nelson é uma pessoa muito curiosa e que tem sempre vontade de saber. Uma vez, nós éramos colegas na Câmara de Deputados e ele me pediu uma bibliografia de economia para estudar a economia. Eu me lembro que eu fiz, eu não tenho a bibliografia, você deve ter, eu fiz a bibliografia e ele estudou e leu tudo. Uma postura que combina humildade com talento, não só para aprender, como para saber que tem coisas novas, importantes, para aprender e incorporar a sua atividade. Isto ao lado de uma formação básica sólida do ponto de vista jurídico, que é o pano de fundo, naturalmente, é a base através da qual atividade intelectual e, por que não dizer, a boa atividade na vida pública depende, incorpora. Um outro aspecto é que ele tem uma enorme capacidade para mergulhar nos problemas. Eu sou testemunha em muitas oportunidades. Quando há um tema que o Nelson Jobim tem que trabalhar, ele aprofunda no tema, vai procurar bibliografia, vai procurar literatura, vai procurar as pessoas que conhecem o tema. Isso pode parecer meio óbvio, mas está longe de ser uma atitude predominante entre aqueles que estão na vida pública. Não que ele não se acessore, não que não utilize dos recursos intelectuais e de trabalho dos assessores, mas ele faz também o seu mergulho próprio em cada tema. Isso eu vi acontecer, por exemplo, quando estávamos no governo, eu ministro de Planejamento e Orçamento e o Nelson Jobim ministro da Justiça. O presidente Fernando Henrique queria mandar um projeto de reforma tributária para o Congresso. Inicialmente, eu era do planejamento, mas nós é que acabamos elaborando, porque eu tinha mais quilometragem nessa área. E houve um impasse com a fazenda, não com o ministro Pedro Malan, foi de nível de alta hierarquia, mas não de ministros. E ficou um impasse. O presidente não tinha também o hábito de arbitrar assim dramaticamente, dizer, não, então vai este, ou vai o outro. E também era um tema difícil de ele ter uma opinião própria. E aí, qual foi a minha ideia? Não, vamos pôr o Jobim nessa discussão. E o Jobim, que não era um especialista em questão tributária, aprofundou no tema, a ponto de que havia dificuldade até para entender todo o raciocínio e tudo que ele construiu a partir do aprofundamento, do estudo, do exame das propostas diferentes, e nós mandamos ao Congresso. No final, não houve, não prosperou, porque eu acabei saindo do governo pouco tempo depois, e o tema era difícil e a proposta não andou no Congresso. Mas eu dou aqui um exemplo, um tema que não era sua especialidade, que rapidamente ele se tornou um especialista nessa questão. Outro exemplo, no caso dos precatórios. Nelson estava no Supremo e o problema de precatório é gravíssimo no Brasil. Eu tentei fazer algum equacionamento na Constituinte, quando fizemos uma emenda obrigando que as desapropriações, por exemplo, fossem feitas por valor de mercado provisoriamente arbitrado por um juiz. Para quê? Para impedir aquilo que era uma prática comum no Brasil. o sujeito vai lá, desapropria uma área por um real e vai para a justiça. E aí passa anos e anos discutindo, prejudica o proprietário, os seus herdeiros de um lado e do outro infla o preço, o custo das desapropriações ao infinito, porque incidem juros, multas, correção monetária e no final o pagamento final representa verdadeiros absurdos que gerações seguintes vão pagar, governos seguintes vão pagar. Então, havendo digamos o dispositivo de obrigar já a pagar algo que o juiz vai arbitrar e em geral está próximo do valor verdadeiro. Se frearia esse processo. Para vocês terem uma ideia do lobby que houve, inclusive de escritórios, de advocacia, de tudo, não se conseguiu passar essa emenda. Ela foi posta depois, nos anos 90, lembra? Mas depois da constituinte, porque era um sistema que no fundo agradava, porque aí entrava os escritórios do lado dos desapropriados. Depois a burocracia, esqueci agora o nome, o sujeito que vai lá, os peritos, naturalmente muito bem pagos por dentro e por fora, avaliando, enfim, um processo complicado e custoso. No Supremo, o Nelson Jobim decidiu que ia estudar esse assunto, aprofundar, para que nós pudéssemos ter uma saída da transição. Hoje, o que vem de precatório, me refiro basicamente à terra, a imóveis, mas isso aí envolve também questões trabalhistas, enfim, as questões mais diversas. E foi capaz de organizar e de montar um projeto que no final foi aprovado pelo Congresso. Um assunto da maior complexidade. Portanto, é um homem que tem essa capacidade, a formação básica, a curiosidade e a vocação para aprofundar nos temas em que trabalha. uma outra característica que me parece importante de sublinhar é que ele é, na vida pública, um homem que é problem solving, resolvedor de problemas. Problem solving é uma expressão do Hirschman. E é, em inglês, soa melhor. Problem solving. É alguém que resolve problemas. e aí nós temos muitos exemplos a esse respeito. Tudo marcado com outro aspecto da sua personalidade política e social. É uma coisa meio proustiana, mas quem está na vida pública sabe que a gente tem duas personalidades. A nossa, personalidade verdadeira, pessoal, etc. e a personalidade social que é feita pelos outros. E aí não tem muito o que fazer. Por exemplo, eu tenho fama de mal-humorado e eu não sou mal-humorado. Mas aí eu posso passar dez encarnações que vão continuar achando isso. Mas o Jobim tem na sua personalidade social da vida pública uma característica que marcou a sua vida e vai continuar marcando, eu tenho certeza. quer dizer, onde ele faz algo, ele faz bem. Deixa uma marca. Isso é importante também quando a gente analisa a trajetória que teve ao longo da sua vida. Mas eu dizia, é problem solving. E aí entramos no principal tema de hoje, embora eu vá falar de outros, que é o da nova Constituição. Eu participei muito da Constituinte, seja como relator de alguns capítulos, seja como proponente de emendas diversas em outros capítulos e na batalha. Mas eu sou crítico do resultado do trabalho, embora a Constituição tivesse virtudes, a gente sabe, direitos individuais, liberdades, garantias democráticas, etc. Mas é uma Constituição prolixa, é uma Constituição que foi além da preocupação da regra do jogo democrático, mas procurou também estabelecer resultado da partida, do jogo. Evidentemente, debalde, sem conseguir fazê-lo. Criou muita rigidez pela prolixidade, pela extensão, pelos detalhes, porque tudo vira constitucional, tudo pode ser explicado. Naturalmente, uma tendência bacharelesca, que domina na política, dominava ou domina ao lado da desconfiança de que direitos não fossem observados se ficassem para a lei. Então, a tendência foi tornar a Constituição muitos dispositivos, que seja um dispositivo de lei ou até de decretos, isso plasmados no texto constitucional. Ela acabou reforçando, a meu ver, ou abriu caminho ou não impediu que o processo de centralização no Brasil se fortalecesse. Em geral, o Nelson Jobim foi um dos maiores defensores de um espírito de fato federalista na Constituição. A gente sabe que o federalismo brasileiro tem muito de verdade e muito de farsa, mas ele foi daqueles que defendeu mais isto. E é uma tendência minoritária, foi uma tendência minoritária na Constituinte, inclusive regional, não é só os gaúchos. Em geral, subindo no Brasil desde o Rio Grande do Sul até São Paulo, mais ou menos, a tendência é mais federalista. A partir daí, é mais centralizadora. Não estou me referindo a todos, mas é um problema de intensidade, digamos. E acabou abrigando uma confusão muito grande dentro da parte tributária. Eu fui o relator do capítulo tributário, mas teve outro capítulo de Seguridade Social que criou, confirmou contribuições. Nós, por exemplo, sempre pusemos no texto constitucional a proibição de criação de impostos cumulativos em cascata. Mas, no capítulo da Seguridade Social, tinha consagrado o imposto, o tributo sobre faturamento, que era o fim social, depois que virou cofins, só para se avaliar. E era muito claro também que, na medida em que a Constituição realizou uma redistribuição violenta de recursos da União para estados e municípios, principalmente via fundos de participação dos estados e dos municípios, que a União iria usar tributos não vinculados para obter receitas. É óbvio. E, além do mais, já podia se prever que as despesas na área previdenciária iriam subir muito, porque se estabeleceu também como piso o benefício continuado, o piso seria o salário mínimo. Isto entrou, isso a conferir, como emenda de redação. Isto não foi aprovado. Na minha memória, a memória às vezes trai a gente. Mas entrou como emenda de redação no final. E isto, evidentemente, ia representar um aumento substancial de despesas, além do que amarrou, digamos, setor de seguridade social com política de salário mínimo. Hoje, aliás, quando se discute salário mínimo, ninguém pensa na atividade privada. Em geral, a atividade privada paga, pode pagar, etc. A questão é, mais do que isso, é a questão de natureza fiscal. Bem, mas isso, o texto da Constituição. Mas eu queria dar exemplos, queria mencionar alguns casos aqui, que ilustram a contribuição do Nelson Jobim. Eu queria dizer, em primeiro lugar, que eu fui bastante ativo e, portanto, acho que a minha sensação tem um certo valor como documentação histórica. Na minha opinião, o Nelson Jobim foi o constituinte mais importante. Mais importante. ajudou a salvar a Constituição. Porque vocês não têm ideia do que aconteceu naquele período. Um mínimo de racionalidade e caminhos de negociação. Ele foi relator assistente, nomeado. Eu era também assistente, de fato, porque ia às reuniões para discutir diferentes tópicos. mas o Nelson era o relator assistente. E eu vou dar alguns exemplos para isso ser melhor compreendido. Havia sempre impasses, às vezes, no plenário, em torno de determinadas questões. E não tinha como sair do lugar. Não tinha como sair do lugar. E não havia também destaques fáceis ou maiorias formadas que pudessem dizer que faz o destaque, aprova aqui e vamos andando. Então, o Nelson Jobim inventou, é o inventor da chamada emenda de transação. Que depois veio a ser chamada emenda de aglutinativo ou de aglutinação. Entrou. Isso já deve estar até no regimento, não está? Da cama, etc. Ele foi o inventor. E isso resolveu o impasse. Agora, era assim, também vou falar como franqueza. Às vezes, o deputado, o senador, a média, eles apresentam emendas. Uma parte não é respondendo interesses. É porque eu chego lá para a assessoria e falo, me prepara emendas sobre tal coisa. E os assessores preparam. Eu, quando fui nomeado para ser relator de orçamento, tributação e finanças, eu fui na Câmara e no Senado, peguei os principais assessores e trouxe para a minha equipe. Porque eles e os seus adversários. Porque eles estão lá, têm ideias próprias, os parlamentares chegam lá, pedem emendas, eles fazem. Então, é melhor tê-los do seu lado, envolvido no seu trabalho. E o fato é que o parlamentar apresenta, às vezes, o que ele quer, ele não está muito preocupado com o conteúdo. Eu estou dizendo na média, não estou dizendo que é todo mundo assim. não é o Luís do Nunes, que é sofisticado em matéria de projetos e de teses. Então, o que ele quer é que apareça o nome dele. Então, muitas vezes, a emenda glutinativa pegava uma palavra. Está certo? E, ou para, evidentemente, eu estou exagerando. Mas, e aí, entrava e o sujeito entra como coautor. Isso foi um sucesso estrondoso, permitiu a Constituição andar. E ele foi um inventor. Vocês não acham que é importante registrar isso? Eu acho que é. Minha preocupação é que vai passando o tempo e isso vai se perder na memória. Essa é que é a verdade. Bom, um segundo exemplo, medida provisória. E aqui, eu quero dizer, eu já escrevi isso no passado, escrevi isso na época da Constituinte. Eu defendi a adoção. Acho que as medidas provisórias são indispensáveis. Na ditadura, eles criaram o decreto-lei, que é uma forma de medida provisória. qual era a diferença básica do decreto-lei com a medida provisória? É que o decreto-lei virava lei por decurso de prazo. E a medida provisória cai por decurso de prazo. Essa é a diferença essencial. Estou dizendo uma heresia entre dois especialistas aqui. Mas essa é a diferença fundamental. Agora, a medida provisória é necessária. Tem, inclusive, medidas, algumas, de natureza tributária, que, se não for por medida provisória, provocam uma crise. eu não posso mandar um projeto de lei diminuindo o IPI sobre máquinas. Estou aqui simplificando. Porque, enquanto tramita, ninguém vai comprar a máquina. Está certo? Vai esperar diminuir o IPI. Tem um efeito na realidade. Então, as coisas, algumas, têm que ser rápidas. e o Nelson Jobim foi o introdutor da medida provisória na Constituição. E o fato é que isso representou um avanço. Os problemas começaram já no governo Sarney, com uma coisa que, eu não sei se foi o próprio Saulo ou o seu, então, assessor, o ministro Celso Mello, que descobriu que podia ir reeditando. Não havia nenhuma proibição para reeditar. Então, fica reeditando. Tinha medidas provisórias de 10 anos, 12 anos, o que, evidentemente, também é uma perversão. Embora, a meu ver, a medida provisória, grande parte do problema dela, das medidas provisórias, reside no fato de que o Congresso não assume a sua responsabilidade, a sua soberania, fazendo a triagem do que é urgente e do que é irrelevante. Isso nunca foi feito, não está sendo feito. Isso já seria um motivo, já seria uma ação dessa, contribuiria muito para limitar o abuso. Mas o fato é que isso não é feito. Sempre tem a maioria do governo, tem isso, falta de preparo, dificuldades, etc. As mudanças feitas no final dos anos 90, a meu ver, não foram positivas, exceto no acessório, enquanto há outros dispositivos sobre alcance, que matérias podem entrar, não podem, etc. Mas separar tramitação em duas casas e bloquear a agenda, na verdade, não deteve a emissão de medidas provisórias, não limitou abusos, enfim, só trouxe inconvenientes, eu não vejo que tenha trazido, que tenha tido aspectos vantajosos com todo o respeito. Eu até votei isso, eu estava no Senado nesse período, que era o relator Fogaça, um projeto que veio da Câmara, um homem sério, mas o fato é que não deu certo. Mas o próprio Nelson Jobim apresentou um projeto nesse sentido, mas foi arquivado, quer dizer, não chegou a caminhar. e a gente vive hoje com esse instrumento jurídico entre o abuso e o imobilismo, e a falta de soberania e de atitude mais forte por parte do Congresso. Um terceiro exemplo, aqui não foi propriamente de, no caso da medida provisória, de negociação, foi de criatividade, um exemplo que eu dei, como também o anterior, referente às emendas de transação. Um terceiro episódio que eu quero mencionar. Na época da Constituinte, no Regimento, se criou a Comissão de Sistematização. Devia ter, quantos eram? 600 Constituintes, 600 e pouco. e se decidiu criar a Comissão de Sistematização, que devia ter uns 60, 70, 86, para preparar um texto que seria votado. Nessa comissão, a correlação de forças determinada produziu um texto, inclusive parlamentarista. No entanto, no conjunto do Congresso, se organizou um movimento, que era dos excluídos, em parte, da Comissão de Sistematização, chamado Centrão. E o que o Centrão fez? Elaborou o seu texto, o seu substitutivo, e eles tinham maioria. Então, criou uma situação muito difícil. Naquele momento, havia duas possibilidades, ou havia uma possibilidade que se desenhava. Era a guerra campal. é preciso dizer também que os relatores escolhidos na época para as diferentes comissões, digamos, a sua qualificação, os seus atributos políticos e ideológicos, não correspondiam à média da Constituinte. De jeito nenhum. Tinha um desvio mais à esquerda, uma inclinação mais à esquerda, do que era a média do Congresso. O Centrão prosperou também com base nisso, e, naturalmente, também na época, na aliança com o governo Sarney. E com todo o trabalho feito pelos parlamentares, com os instrumentos de persuasão que a gente sabe que os governos têm. E que, naquela época, era brincadeira perto do que se faz hoje, mas já eram bastante amplos. Agora, então, se afigurava uma guerra campal. Aí o Jobim veio com outra alternativa, que era a guerrilha. Qual era? Qual foi? Aprovar o texto do Centrão, porque não tinha jeito, e fazer destaques aos diferentes artigos e dispositivos. E apresentar emendas. ou seja, o que ia ser uma guerra campal aberta, uma batalha, duas, um Getzburg brasileiro, virou uma guerrilha prolongada. E, nesse sentido, o projeto central também foi modificado, porque também, quando pega artigo por artigo, o próprio central não tinha aquela homogeneidade. Então, aí, de alguma maneira, se salvou o processo constituinte desse ângulo. O que não implica que não ficou no texto muita coisa ruim do Centrão. Coisas que até empresários criticam, como coisa da esquerda, etc., que vieram do Centrão. O Brasil nunca teve uma direita conservadora austera do ponto de vista fiscal. Aqui, do ponto de vista fiscal, uma frente única contra o erário, que pega da extrema direita à extrema esquerda. Não tem aqui. Se bem que também não foi muito, nem a Madame Tatchel, apesar da propaganda, nem o Reagan, foram tão austeros assim. Na época do Reagan, o déficit americano aumentou. Isso é mais a ideologia, a coisa. Mas, de todo modo, no Brasil, eles são mais do que pródigos. Então, muito dispositivo ou detalhismo da Constituição vem do projeto do Centrão, por incrível que pareça. Porque, evidentemente, ficou a marca na Constituição. Por mais que a guerrilha acontecesse, ficou a marca. E, além do mais, a prolixidade era uma tendência de todo o espectro dentro do Congresso. havia até um senador gaúcho, teu conterrâneo, uma boa figura, o Bisol, que defendia a prolixidade. Citando o Hittgenstein, eu não sei, eu não me lembro mais como ele vinha de Hittgenstein para a prolixidade, mas o fato é que tinha isso lá bem trabalhado em textos dele. Bem, então, vocês têm aí um terceiro exemplo importante. E tem um outro, aí é uma coisa que é pequena, mas que mostra bem a característica de problem solving do Nelson Jobim, o resolvedor de problemas. Preciso encontrar uma expressão melhor em português. Que é um episódio do repouso semanal remunerado. Era muito simples. Os sindicalistas queriam que ficasse cravado na Constituição, que é domingo. e os Centrão queriam que ficasse no acordo coletivo. Por quê? Porque os sindicalistas não queriam que houvesse trabalho no domingo. Então, se é obrigatório, fica aí. E o Centrão tem uma ideia também razoável de que fizesse parte do acordo coletivo. Mas aí sempre há desconfiança sobre a força dos assalariados no movimento sindical e a tendência a ceder. diante da pressão patronal, do desemprego, etc. Então, o Nelson entrou no meio e acrescentou a palavra preferencialmente antes de domingo. Então, a Constituição diz preferencialmente, repouso semanal remunerado, preferencialmente, aos domingos, dois lados ficaram felizes. o fato é que se eliminou um impasse. Eu dou isso como exemplo porque, não é porque seja uma grande questão da Constituição, mas é bem característico da criatividade e da capacidade de resolver problemas para as coisas andarem. Eu acho que esses são alguns aspectos para ilustrar o papel do Nelson Jobim no processo constituinte. Depois até houve a fundação do PSDB com o que o Mário Covas, que era o líder do PMDB, saiu. E o líder do PMDB passou a ser o Nelson Jobim na fase de encerramento, já na fase final e nas votações finais, evidentemente, tendo um peso muito grande. Bem, depois, eu queria mencionar outras coisas que o Gilmar mencionou aqui, a questão da revisão constitucional. Efetivamente, o que acabou acontecendo é que, para a revisão, se preparou, o Jobim coordenou uma nova Constituição, que era revisada de ponta a ponta. Inclusive, no que se refere a enxugamento, inclusive, no que se refere a questões que, habitualmente, não são debatidas. Eu vou dar um exemplo. O capítulo orçamentário é talvez um dos melhores da Constituição, como ninguém entendia muito e também não foi objeto de muitas contas. Tem algumas aberrações que foram aprovadas, mas foram esterilizadas também. Então, são coisas inúteis que estão lá. Mas o capítulo, como um todo, é bom. Mas nós cometemos uma falha. Na criação da lei de diretrizes orçamentárias, que eu mesmo tomei a iniciativa, porque fui o relator e pus, nós demos à lei, na prática, um caráter de lei ordinária. Então, o que acontece? Aprova-se a lei de diretrizes orçamentárias no primeiro semestre. Mas a lei orçamentária, como é lei ordinária, ela pode modificar a LDO, que é um absurdo. Está certo? A LDO só pode ser modificada por lei específica ou uma lei que virasse lei complementar, que também dificultaria que a lei orçamentária, que não é lei complementar, pudesse alterar. Mas esse tipo de... Estou dando como um exemplo, mas havia uma varrição em toda a Constituição para arrumação. Nós tivemos aí uma grande divergência. Eu considero que foram três os responsáveis pelo fato de que a revisão entrou em votação. Porque eu defendia ardorosamente que ela fosse adiada. Por quê? Porque cola tinha caído. Entrou Itamar. Veio o escândalo de orçamento, lembra? 1994 era na ano eleitoral. Não vai votar uma revisão que é ampla, não tinha limites. Vai dar bobagem, no meu entendimento. Ou não vão conseguir votar. Mas aí o Fernando Henrique era ministro da Fazenda. Então, para dizer para o pessoal não, nós vamos fazer as reformas, a reforma tributária, isso e aquilo, precisava disso para o discurso político. O Luiz Eduardo Magalhães, que era importante porque era líder do PFL, que era grande, porque achava que o Lula ia ganhar a eleição de 1994, então, ganhando, iria moldar a Constituição ao ideário pedista. Então, era contra adiar. E eu, bom, eu era contra, eu era a favor de adiar, e o Nelson Jobim era contra, até porque ele tinha preparado, aqui eu estou fazendo psicologia do conhecimento, já todo o novo texto e era o relator, realmente é um sonho tê-lo como relator, da nova Constituição. E o que aconteceu? Começou a revisão, não votou praticamente nada, exceto os quatro anos de mandato, que reduziu de cinco para quatro, sem reeleição, que era um convite para depois vir a reeleição. e o Fundo Social de Emergência, que era nada mais, nada menos do que pegar 20% das vinculações. Não era social, de jeito nenhum, nem antissocial, mas, enfim, embolaram lá um nome que depois virou, tem até hoje, é a DRU. E praticamente isso na revisão, tanto quanto eu me lembre. E eu até apresentei uma emenda, eu não me lembro mais se era o voto facultativo ou acabando com vices no Brasil. Por exemplo, no Chile não tem vice, não precisaria ter vice no Brasil. Isso é um fator de composição, mas seria muito melhor para o processo, não ter vice, até porque tinha síndrome de vices governarem. Mas não foi agressivo como o Aloysio, acho que não ouviu. O Gilmar relatou, o Nélcio Jobim, para a revisão, apresentando a emenda, proibindo remuneração de vereadores em cidades acima de 10 mil habitantes. E foi fazer uma reunião no Petrônio Portela com os vereadores, com esse lápis de, como é que chama? PowerPoint, sei lá, etc. Bom, mas eu cito isso porque essa votação, acho que era voto facultativo, ou o vice, eu não me lembro. É dessas que a gente perde, tem 40 votos, 30 e 500 contra. Mas, enfim, a revisão não aconteceu. A meu ver, nós perdemos oportunidade. Se tivesse deixado para depois, mas ninguém sabe também o que teria ocorrido. Mas o fato é que também muitas coisas da revisão foram utilizadas, literalmente, pelo novo governo. Principalmente em relação à ordem econômica, de propriedade. Nesse aspecto, e esse é o aspecto, Gilmar, que foi importante, da propriedade, não as outras coisas que realmente não entraram. Bem, eu quero ainda fazer uma menção a uma fase posterior do Nelson Jobim, no Ministério, no Supremo Tribunal Federal. Ele tem algumas contribuições que eu acho muito relevantes de sublinhar aqui, e também, a partir daí, eu extraí o que seriam quatro princípios que nortearam o seu trabalho e que norteiam também a sua personalidade como homem público. Primeiro, a introdução de pautas temáticas. Está certo? Que pode parecer uma abstração, mas que aumenta imensamente a objetividade, por menor que ela seja, comparada com antes do tribunal. segundo, a ideia da análise de desempenho quantitativa e custos dos tribunais. Terceiro, a reforma propriamente dita, que ele participou pelo lado do Supremo. São coisas que foram votadas no Congresso e que já vinham muitas ideias dando volta. Inclusive, o ministro Aluísio chegou a apresentar um projeto e ajudou a fazer e caminhando paralelamente. Mas aí teve três coisas que eu acho muito importantes. Tem uma que eu sou contra, eu não vou mencionar porque eu estou aqui no ambiente, tem imprensa e aí vão depois me criar problema com o judiciário. Mas uma é a súmula vinculante, que é uma questão essencial. Eu sei que os advogados reclamaram, faz parte, mas a súmula vinculante tem uma importância decisiva, inclusive do ponto de vista financeiro. Porque isso aprova e depois volta tudo. Oito, às vezes, oito tramitações, como é que vocês chamam? Oito embargos daqui, embargos dali. As questões fiquem resolvidas. E eu acho até que o Supremo tem usado isso com critério. Primeiro, súmula vinculante. Eu digo o seguinte, se o Nelson Jobim não tivesse sido presidente naquela época, dificilmente teria havido essa medida do jeito que aconteceu. É nesse sentido. Quem era mesmo? O Márcio? Em termos de sociologia de conhecimento, ele era advogado, ele não podia estar a favor. Bom, segundo, ou é advogado, segundo o Conselho Nacional de Justiça, e mais do que isso, a implantação do Conselho Nacional de Justiça. Inclusive, eu chamaria atenção, eu queria sugerir aqui a todos que lessem o discurso de posse do Nelson Jobim, que é um dos melhores discursos que eu ouvi na minha vida, no Supremo Tribunal Federal, na posse e na presidência. E, como ele rebate, é interessante, a ideia de que haveriam gente de fora fazer, primeiro que não se trata de controle externo, nesse sentido, e gente vindo de fora, mostrando que, na verdade, são integrantes do judiciário ou do ministério público, quer dizer, que tem tudo a ver com a justiça. e, de fato, a prática do Conselho tem mostrado isso. Agora, eu sei que tem muitas controvérsias, desempenhos do segundo presidente, o corregedor, isso e aquilo, mas foi um avanço, olhando de uma altura maior, imenso no processo brasileiro de justiça. E, terceiro, a questão do nepotismo, que é de menor importância financeira, mas tem uma importância simbólica e moral bastante grande. Mas, eu vendo aquele discurso e refletindo sobre a personalidade do Jobim, aí como jurista, mais especificamente, e a sua atuação na vida pública, eu destacaria quatro tópicos importantes. Primeiro, a ideia de que a história não se satisfaz com queixas e reclamações. Tem uma máxima que eu não me lembro o autor, mas que eu sempre fui partidário, embora eu não consiga praticar totalmente, adoraria praticar o tempo inteiro. O Nelson pratica mais, o Aloysio também gosta de praticar isso, não sei nem se ele sabe que ele pratica isso, mas pratica. Pode-se dizer em inglês, melhor. never complain, never explain, never apologize. Que, no fundo, é o de Israel, primeiro ministro inglês do século XIX. E o que quer dizer isso? A história não se satisfaz com queixas, explicações e desculpas. Essa é que é a verdade. Então, esse é o norte. Ou seja, a história lembra, como ele diz, do que nós fizemos. Não lembra do que se deixou de fazer. E isso é importante para compreender por que, em cada momento da sua atividade na vida pública, o Nelson Sobim deixou marcas. Estava concentrado nisso. Segundo aspecto importante, que tem muito a ver com o debate hoje no Brasil, a questão do papel da justiça, inclusive em relação à política, à sociedade. Tem uma frase que é perfeita. Não há... Eu anotei aqui, mas minha letra é tão terrível. É incrível isso. Você sabe que é um problema da... O único problema que eu sinto com a idade é que, às vezes, eu não entendo minha letra. Mas eu faço questão de ler essa frase direito. Claro que a página sempre vai ser a última. É espaço. É uma frase que eu acho antológica. Não há espaço legítimo para soberanismos judiciários estribados na visão mística de poder sem voto e sem povo. E a análise que ele desenvolve é perfeita. Na época da ditadura, não se conseguia interferir nas decisões públicas. Então, decisões judiciais, muitas vezes, procuravam se intervir no processo político através de sentenças. Mas, infelizmente, isso penetrou na fase democrática. Há duas coisas importantes. Essa foi uma. A outra é a ideia da ruptura. Que toda mudança só é positiva se envolver rupturas. Isso era a ideia da ruptura, o cultivo da ideia da ruptura. O que levou, na fase da democratização, por exemplo, um governo como o do Fernando Henrique, ser combatido porque defendia o gradualismo, o possibilismo em matéria de política econômica. Isso é considerado traição, principalmente nos ambientes acadêmicos, de universidade e na pregação. Claro que, depois que chegaram ao poder, nem graduais são os avanços, não acontecem, são muito escassos. Mas, do ponto de vista ideológico e político, isso teve uma importância enorme. E eu acho que esse é um problema ainda hoje do judiciário. É um problema. A ideia de que você vai ficar fora do lugar. E o Jobim tem aí uma frase perfeita. A mensagem democrática e republicana é simples. Cada um em seu lugar. Um terceiro aspecto é o que ele declarou como objetivo. Quer dizer, o que se quer com reformas judiciárias, o que o país quer do poder judiciário? O que eu acho importante como síntese. Acessibilidade a todos, previsibilidade das suas decisões e decisões em tempo social e economicamente tolerável. Ao meu ver, é uma magnífica síntese de um objetivo. Se nós queremos mudar, transformar, melhorar, tem que ter um objetivo, que é esse. E um quarto aspecto muito importante é um aspecto, eu diria, mais rishmaniano, que permeia todo o trabalho do Jobim. e eu tenho a extrema felicidade de que as primeiras leituras do rish fui eu que te emprestei ou te dei os livros. O rish é um grande economista, mas que ultrapassou muito as fronteiras da economia. É um homem que está vivo, tem 97 anos, hoje, é judeu, alemão, viveu na Itália durante o fascismo, quer dizer, foi perseguido, lutou na Guerra da Espanha, do lado certo, evidentemente, lutou na resistência francesa, trabalhando pelos judeus, que tinham que migrar para os Estados Unidos, entre aquele período da República de Vichy, e depois ele próprio foi exilado nos Estados Unidos, foi para a Califórnia, fez o doutorado, com uma tese antológica sobre poder político e comércio exterior, voltou para a Europa com farda americana, lutou na Itália, e depois foi assessor do Plano Marshall, depois foi assessor na Colômbia, voltou para Yale, porque fez um livro antológico sobre desenvolvimento econômico, e depois virou professor em Harvard, com o Tennell, e, finalmente, em Princeton, onde eu o conheci, porque ele que me convidou para trabalhar lá depois que eu fiz o doutorado. Mas ele ultrapassou em muito as fronteiras da economia. Mas o Richman está por trás, ele não formulou desse jeito, mas de uma concepção que o Nelson defende, que eu defendo. Política não é a arte do possível. Política é a arte de ampliar os limites conhecidos do possível. Porque nós não sabemos aquilo que é possível. Claro, ninguém faz o impossível, só que quem sabe onde está essa fronteira? Se vocês olharem a atuação dele, vocês vão ver que é isso que está por trás da criatividade e da descoberta de saídas. Até porque boa parte do nosso destino depende do inesperado. Depende do inesperado, fatores que nós não controlamos. Tem uma frase que eu fiz e atribuo ao Richman, para não achar que era pretencioso, também porque eu não tenho certeza se eu ouvi dele, se ela é pura, se ela é original. Então, é melhor atribuir ao Richman. Que é a seguinte, eu acho que é minha, mas depois que eu morrer, aí fica. Eu não quero em vida ter esse problema, que neguem. E, de repente, alguém me aparece como um rumeno do século XVII, tendo dito isso. Mas é o seguinte, não há história sem extravagância. A história é feita de extravagância. Porque, senão, não haveria história. Se tudo é previsível, não tem nada extravagante, o mundo não muda. E quem entende isso, entende que deve sempre ficar batalhando para ampliar os limites do possível. Eu me lembro de uma frase de um cientista, de um filósofo polonês, que era judeu, foi comuna, virou católico e foi expulso da Polônia nas perseguições aos judeus em 1968, que várias figuras importantes foram mandadas embora porque eram judeus. Kolakowski. Em que ele falava a respeito do processo de mudança. É um texto dele, muito bom. E ele diz o seguinte, se as pessoas soubessem que as conquistas sociais obtidas têm um significado tão pequeno, elas não fariam um esforço tão grande para obtê-las. e aí o mundo estagnaria. Porque a gente faz, mobiliza, o avanço sempre é, olhando ao longo da história, não, mas no âmbito de gerações é sempre muito limitado. Se as pessoas tivessem essa consciência, não se mobilizariam. Então, ele diz, é preciso uma espécie de fada morgana que encontra uma caravana de beduínos no deserto, desesperada de fome e de sede, e quase se entregando, e que vislumbra uma miragem mais adiante. Então, em função da miragem, ganham, juntam energias e vão naquela direção. No meio do caminho, encontram uma bica, uma fonte de água. Pequena, modesta, mas que lhes permite a sobrevivência e o avanço. Então, o Nelson Jobim é um homem desse tipo, que luta pelo avanço, tem coragem de acreditar em utopias, mas, no entanto, sabe que isso depende do inesperado. Mas que se nós não caminharmos nessa direção, o mundo, o nosso país, não avança. Obrigado. Obrigado. Perguntei até para o Gilmar, se ele gravou. Eu tenho um complexo diante dos juristas que eu vou revelar aqui de público. Porque eles falam, você pode anotar que sai tudo direitinho. Pelo menos essa vantagem, porque falo o tempo inteiro, tem uma terminologia, a cabeça é mais arrumada. Eu não escrevo mal, nem falo mal, só que leitura e escrita, para mim, são coisas incompatíveis. Então, perguntei ao Gilmar se tem a gravação, porque depois a gente pode arrumar isso. É extremamente importante que nós tenhamos realmente um texto corrido, porque a ideia básica é que nós publiquemos também o resultado deste seminário num livro em homenagem ao Nelson Jobim. Esse é o projeto, já estamos pedindo a todos aqueles que participaram do seminário que tragam demora que também você, Serra, já fica desafiado a produzir esse texto a partir de sua fala. Senhoras e senhores, agora, eu gostaria de passar ao ministro Nelson Jobim, na verdade, eu não tinha nem o avisado disto, o diploma, o certificado de nosso doutor honoris causa. O IDP é muito cuidadoso na concessão desse título, mas, depois da fala do Serra, eu acho que está plenamente justificada. E, na verdade, o Nelson é professor da primeira hora do nosso instituto, tem acompanhado todo esse desenvolvimento, participado dos cursos de especialização, do curso de pós-graduação aqui do IDP, e, sem dúvida nenhuma, deu uma contribuição decisiva para esses avanços. É muito difícil, como demonstrou o Serra, nesses últimos 20 anos, falar de alguma evolução no plano do direito constitucional, do direito público. Eu, mesmo que não estava acompanhando os seus afazeres no Ministério da Defesa, no ano passado, ouvi encantado todo o trabalho, toda a descrição que ele fez sobre as transformações ocorridas, eu não estava nem informado sobre as mudanças significativas, importantes, que ocorreram na lei, chama-lhe orgânica, lei complementar das forças armadas, é mais uma confirmação daquilo que Serra disse, de que em todo lugar que passa Nelson, ele deixa... Você me permitiu, Gilmar? Eu acho que foi a partir do ministro Nelson Jobim que o Ministério se institucionalizou. Passou a vir Ministério da Defesa para valer, porque antes não havia, o importante foi a criação do Ministério da Defesa, mas nunca ele existiu como tal, como uma instituição com o comando do ministro. A mudança que o Jobim fez, nesse sentido, não foi só do ponto de vista legal, embora tivesse tido esse aspecto, mas foi também comportamental, de atitude, de cravar na sociedade essa ideia. E de cumprir o objetivo para o qual o Ministério foi desenhado, que é de fato permitir que houvesse um controle político desse importante estamento. E apenas para encerrar na linha daquilo que foi mencionado pelo Serra, o Jobim se preocupou muito com a questão de gestão do judiciário. E trabalhou, hoje a gente teve aqui à tarde o Gerdau falando sobre eficiência na administração, e no Supremo naquele período esteve o grupo do ING tentando conceber fórmulas para aferir resultados no âmbito do judiciário. E aí, nessa conversa, nessas discussões, o Jobim inventou uma de suas fórmulas, a sua emenda de aglutinação, que foi a tal taxa de congestionamento do judiciário. essa ideia de aferir a demora por ano dos processos no âmbito do judiciário, fórmula que hoje vem sendo utilizada e é um medidor que se utiliza para saber se algum tribunal está tendo um adequado desenvolvimento ou não, se a apresentação jurisdicional se faz, pelo menos do ponto de vista temporal, com alguma efetividade. Por tudo isso, certamente, nós temos hoje realmente a honra de tê-lo como nosso doutor honoris causa. Eu passo o dia, então, a de mão. de tê-lo. Bem, eu quero dizer a vocês todos que eu sou inocente. Ou seja, tudo isso que se passa, tudo isso que aconteceu, tem um fundamento, tem uma base que é a insatisfação. Ou seja, no momento que nós estivermos satisfeitos, nós estamos paralisados. e a insatisfação faz parte da procura de objetos para não ficar satisfeitos. E essa é a inquietação que eu me refido. Eu me recordo que na Assembleia Constituinte, quando começamos a discutir na liderança do PMDB e o Serra fez uma exposição sobre economia que eu não entendi nada, e realmente eu pedi o Serra um rol, que até eu tenho até hoje, escrito à mão, um rol de uma biografia. Mas não pensem, não, o Serra omitiu alguma coisa. Ele deu o rol, disse que tem que ler isso e isso. A cada semana ele me cobrava a leitura. E numa daquelas semanas eu não li. E aí eu resolvi inventar. E ele ficou furioso. Você está mentindo, você não está cumprindo. E eu sei que eu acabei tendo que ler e ler realmente com grande proveito todo esse material. A questão é aquilo que o Serra me ensinou e que ele não lembra disso. Num determinado momento, numa daquelas noites intermináveis da Constituinte, que depois nós saímos e íamos beber em algum lugar, o Serra exausto, porque o Serra não dorme, eu dormia. O Serra acabou dizendo para mim o seguinte, olha, Jobim, não te esqueça que nós não estamos tratando do nosso tempo histórico individual ou de nossa geração. nós estamos tratando com o tempo histórico de uma nação. E temos que ter a competência, a capacidade e a tolerância de perceber que esses eram os avanços que nós temos que obter. Serra, muito obrigado pelas suas palavras. Gilmar, muito obrigado por tudo isso. Eu quero dizer também a vocês que, não obstante todo esse discurso, digamos, de fortalecimento e de que eu seja forte, no fato, essa fortaleza se deve muito à Adriele. Muito obrigado. senhoras e senhores, desfaz-se a mesa neste momento e damos por encerrado o segundo congresso internacional de direito administrativo e administração pública. Lembrando a todos que estiveram conosco autoridades e personalidades do nosso Brasil, da Alemanha e da Espanha. Estiveram hoje conosco doutor Jorge Gerdau, estiveram ontem aqui governador Anastasia, também governador Tarso Genro, inúmeros ministros, inúmeras autoridades acadêmicas, abrilhantando este momento que o IDP lhes forneceu. Agradecemos a presença de todos e contamos com a vossa avaliação. Solicitamos que preencham o formulário de avaliação e que entreguem as nossas recepcionistas. O IDP, juntamente com seus patrocinadores e apoiadores, agradece a presença de todos e lhes deseja uma boa noite. e que entreguem Legenda Adriana Zanotto 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 Com a palavra para suas considerações iniciais e condução desta mesa, professor Fábio Medina Osório Bom dia a todos Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Juiz do Tribunal Regional Federal da Quarta Região, a partir de 30 de abril de 89, foi presidente daquela corte no bienio de 93 a 95, membro titular do Tribunal Regional Eleitoral do Estado do Rio Grande do Sul, período de 95 a 97, professor da Faculdade de Direito da Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul, membro do Gabinete de Gestão Integrada da Prevenção e Combate à Lavagem de Dinheiro do Ministério da Justiça. Foi agraciado, foi agraciou, 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 foi agraciado com o título de patroa da Estratégia de combate à corrupção e lavagem de dinheiro, tendo participado de todas as suas edições. Coordenador-geral do Conselho da Justiça Federal em 2007. Foi o relator da Resolução da Criação das Varas Federais Especializadas em Crimes Contra o Sistema Financeiro Nacional e Lavagem de Dinheiro, junto ao Conselho da Justiça Federal. E Corregidor Nacional de Justiça no BN 2008, 2010. Mas, com a palavra, o ministro Gilson Dibre. Bom dia a todos. Permito-me, inicialmente, cumprimentar o ministro Gilmar Mendes, que é o responsável por esse evento, por esse magnífico instituto, que fez o convite para que eu aqui estivesse. Pelo que fiquei sabendo, nós vamos participar do Mar Pumbo, através daquela comissão criada, Vossa Excelência, de inúmeros projetos aqui mesmo no IDP. O Jairo Schaefer, meu amigo de longa data, juiz federal no Rio Grande do Sul, coordenador científico desse evento, minha cara colega, ministro Eliana Comum, senador Pedro Taques, Fábio Medina Osório, amigo de longa data. Primeiro me dá um tema aqui, e depois o Jairo muda o tema, aqui na entrada, diz, não, é mais importante agora, nesse momento, falar sobre isso, sobre aquilo. É versatilidade. É versatilidade. Aliás, depois que ele leu aqui aquele pequeno currículo, eu digo, pô, mas, quem entende de tanta coisa, não entende de nada. Isso é evidente, isso é evidente. Mas eu gostaria de fazer uma pequena simbiose, o Fábio, tu controla o horário para mim, para não prejudicar a Eliana e nem o Taques. Uma pequena simbiose das duas coisas que eu gostaria de falar. O painel aqui é a busca de um modelo ideal de administração de justiça. todos sabem que até a emenda 45, a emenda constitucional 45, o poder judiciário do Brasil era uma colcha de retalhos. Aliás, é o modelo de judiciário, talvez, o mais complexo do mundo, porque tem justiças estaduais, tem justiça federal, tem justiça do trabalho, tem justiça eleitoral, tem a justiça militar da União e tem a justiça militar dos Estados, com tribunais, inclusive, em alguns Estados. todos com suas peculiaridades, com algumas características que lhes são próprias, mas compondo um poder judiciário único, que é o poder judiciário nacional. Evidentemente que esse modelo, em termos de eficácia, em termos de administração de justiça e até em relação à prestação jurisdicional, só podia ter uma série de deficiências, claro, muitas virtudes. A emenda constitucional 45 veio suprir uma lacuna em relação à integração desses judiciários. Entre outras tantas inovações, como a criação da súmula vinculante, a criação da escola nacional, de formação de magistrados à Infã, criou também o nosso Conselho Nacional de Justiça. E a partir de políticas públicas deferidas pela Constituição, no sentido de que o Conselho Nacional de Justiça era o órgão centralizador da administração do judiciário, e, consequentemente, com o controle administrativo, orçamentário e disciplinar desse judiciário, e inclusive dos serviços auxiliares, e isso é muito importante, começou-se a ter aí uma política pública de administração do judiciário. O CNJ teve um tempo de maturação, um tempo de afirmação, e agora vem tendo um termo de eficácia. e tentar convencer uma magistratura que era intocável na sua independência administrativa, financeira e disciplinar, e tentar construir um modelo de um judiciário nacional subordinado a um órgão que foi criado, sim, com a desconfiança dos próprios membros do judiciário, foi uma tarefa árdua e difícil. Eu diria que essas políticas públicas que vieram integrar o judiciário estadual, o judiciário federal, do trabalho, e até mesmo militar, e, consequentemente, também o eleitoral, decorreu de medidas que não foram fáceis de implementar. Mas eu posso citar algumas das medidas que foram implementadas pelo CNJ exatamente com essa finalidade de mudar o perfil constitucional do Poder Judiciário Nacional. Talvez o mais importante passo tenha sido o planejamento estratégico do Poder Judiciário elaborado pelo Conselho Nacional de Justiça. E o responsável pela criação desse plano estratégico e com o Pacto Republicano que reuniu os três poderes, inegavelmente, foi o ministro Gilmar Mendes. A partir dali se começou a traçar para o judiciário com algumas resistências um planejamento estratégico que era abrangente não apenas no termo de eficácia, naquilo que também a Emenda 45 trouxe, no prazo razoável de duração do processo, como também no aspecto do planejamento do judiciário, da transparência, da fiscalização, da execução do orçamento do judiciário. E aí começou-se a ter uma visão de todo esse conjunto e começou-se a conhecer o judiciário. e o judiciário começou a demonstrar as suas mazelas e as suas virtudes. E mais, eu acho que toda essa questão, toda essa controvérsia, toda essa exposição trouxe-se incredibilidade ao judiciário, porque saímos de uma redoma e mostramos também que nós tínhamos compromisso direto com a sociedade e com a população em termos não só da prestação judicial, mas em termos da credibilidade. O planejamento estratégico fundou-se basicamente em oito linhas básicas. A eficácia operacional que, marcada por uma agilidade na prestação judicial, nos trâmites judiciais e extrajudiciais, basicamente identificando quais as taxas de congestionamento do judiciário, o incentivo à tecnologia ou uso da informática para a modernização dos procedimentos judiciais e administrativos, a alocação e realocação de pessoas dificuldade imensa de um poder acostumado a atender apenas as demandas do juiz ou desembargador individual. Redistribuição de pessoal dos tribunais para as varas, as varas para os tribunais, privilegiando o concurso público para o ingresso, o serviço público para o ingresso na magistratura. e uma coisa que parecia simples e que não era, a otimização e a simplificação das rotinas do judiciário, do dia a dia do judiciário. O CNJ foi o precursor da luta no judiciário pela transparência. E aí eu posso citar inúmeros programas. Justiça aberta, sistema de consulta que facilita o acesso do cidadão às informações de varas, tribunais, localização, juiz, cartórios e outras instituições que integram o sistema judiciário brasileiro. E essa justiça aberta também permite e permitiu a extração de relatórios de produtividade das secretarias processuais e, principalmente, que deu início ao trabalho do CNJ para verificar as carências pontuais do judiciário estadual, basicamente, e também do federal. Justiça em números que apresentam um panorama global da justiça, também por dados disponibilizados pelos tribunais sobre processos distribuídos, processos julgados, número de cargos de juízes ocupados e ainda o número de habitantes atendidos por cada juiz. e isso possibilitou aquela cultura de planejamento e de estratégia. Relação de despesas com o pessoal. Olha o que nós estamos vendo aí, com tudo aquilo que foi feito, descalabro ainda, e a Iliana sabe melhor do que eu hoje, despesas com o pessoal, recolhimento e receitas, informática, taxa de congestionamento, carga de trabalho dos juízes. O orçamento do judiciário, disponível em página do Conselho Nacional de Justiça, que apresenta informações consolidadas e agrupadas de modo objetivo relativamente ao orçamento dos órgãos do judiciário integrantes do orçamento da União, tanto na dotação quanto na execução orçamentária. O portal de transparência do poder judiciário, página existente no CNJ, que é um instrumento de gestão fiscal acessível a qualquer cidadão. Algo que também muito mexeu com a mobilização do judiciário, as metas implantadas pelo Conselho Nacional de Justiça. Principalmente a mais famosa delas, a chamada Meta 2, que movimentou, mudou a cultura de trabalho dos juízes brasileiros. Porque tiveram que trazer para a sua mesa de trabalho aqueles processos complexos e antigos. Muitos juízes não queriam e não querem ainda trabalhar com processos de complexidade, principalmente os mais antigos, que um deixa para o outro. Aqueles processos de que ele não fez a instrução e a instrução foi feita por aquele que o antecedeu. A Meta 2 bateu recordes e garantiu os direitos. E foi a grande responsável, dentro do possível, pela diminuição do congestionamento, da alta taxa de congestionamento do judiciário. Julgar até todos os processos ajuizados até 2005, isso no plano 2006. e aí nós verificamos e o ministro Gilmar testemunha em que consistia esse congestionamento. Era só de processos? Às vezes, não. Nós notamos em vários estados, em várias federações, em vários estados da federação que nós não tínhamos processos paralisados por falta de perícia, perícia técnica. com um mínimo de integrantes para que se pudesse fazer qualquer tipo de perícia judicial. A falta de, muitas vezes, os processos estavam represados por falta de diligência das partes. Por exemplo, pagamento de impostos em inventários. e também, evidentemente, em razão da complexidade dos processos. E eu vou aqui, eu nem sabia que o Gilmar estaria presente hoje aqui. Ao final do ano de 2009, o ministro Gilmar Mendes declarou, aspas, nós temos que ser gestores das nossas varas, nós temos que ser gestores dos nossos gabinetes e temos que assumir as nossas responsabilidades e parar de transferir as responsabilidades para os outros. Nós temos que tomar o destino em nossas mãos. E a meta dois, diz ele, permitiu isso. Estou de pleno acordo. A meta dois foi a divisora de águas na eficácia e na transparência do Poder Judiciário. Os planos prurianuais de gestão dos tribunais, também implementado pelo Conselho Nacional de Justiça, aquele presidente que assume a direção de um tribunal como se fosse assumir os destinos de um Estado, de um país ou de um município. Na minha gestão vou fazer isso e aquilo e fazer água, terra arrasada da gestão anterior. A administração judiciária não é fazer obras, não é apresentar, é gerir o seu tribunal, é gerir o seu judiciário, seus juízes em termos de prestação judicial, em compromisso com a sociedade, saber como estão sendo gastos dos parcos recursos que os judiciários de alguns estados têm. Enfim, nada mais é do que isso. E se assume um tribunal, se assume o presidente do tribunal, a minha gestão, meus planos, não tem gestão, não tem planos, temos que, dentro das regras de um poder diferente do executivo e diferente do legislativo, trazer todas essas eficácias ou essas rotinas. A estatística, que foi também outra implementação do poder judiciário ou do CNJ, e o poder judiciário se antecipou efetivamente na transparência em relação aos demais poderes. Essa denominada lei de acesso à informação, que vai entrar em vigor agora no dia 16 de maio e que abrange os três poderes da União, essa lei de acesso à informação, o judiciário nacional já vem implementando há muito tempo, desde a implementação dessas políticas públicas do Conselho Nacional de Justiça. Os cartórios extrajudiciais, os serviços auxiliares, a determinação de realização de concursos públicos em cartórios extrajudiciais, a determinação de cancelamento de matrículas em terras griladas no Pará. Brasil tem 100 milhões de hectares de terras griladas, Pedro, 30% do Pará. A obrigação dos cartórios extrajudiciais, em especial os estabelionatos, os registros de imóveis, apenas cumprindo a lei, os cartórios terem que informar a aquisição de terras rurais por empresas brasileiras com capital estrangeiro. Tudo isso, política pública do CDJ, que não causou nenhum alarde, talvez as dos cartórios, sim, pelo número de mandados de segurança que até hoje existem no Supremo Tribunal Federal. Então, a lei de acesso à informação não nos pega desprevenidos. e hoje, agora ao sair de casa, uma entrevista do ministro Ayres Brito, novo presidente do Supremo e novo presidente do Conselho Nacional de Justiça. E no tópico da sua entrevista, Fábio, ele diz que o Conselho Nacional de Justiça é a grande ferramenta da imposição do judiciário como poder da União. como poder da República. Um resumo, uma síntese daquilo que nós já sabemos quem lá trabalhou e agora muito mais visível ao público por uma pseudo-crise que se instalou e a controvérsia que se instalou em relação a ele. mas o Jair me pediu que eu falasse um pouco do sistema criminal brasileiro em termos do judiciário, da sua eficácia e da sua credibilidade. talvez a matéria criminal tenha sido hoje ou tenha sido hoje as varas criminais ou o processo criminal ou a falta de resposta do direito penal conjugado com a falta de celeridade e eficácia do judiciário aquilo que mais chama a atenção da sociedade. Nós temos um sistema penal destinado aplicado para os pobres certamente e esse tem uma dificuldade muito grande de providenciar sua defesa no judiciário. Defensorias públicas nos estados pessimamente estruturadas alguns estados ainda sequer dispõem da defensoria pública. outras a defensoria pública não tem qualquer ingerência na defesa dos necessitados. E o sistema carcerário brasileiro é uma lógica decorrência de toda essa carência. Presídios superlotados degradantes no meu estado em Porto Alegre e o Fábio que é meu conterrâneo e foi do Ministério Público sabe que o presídio central de Porto Alegre é o mais degradante presídio do Brasil. Estou falando num estado que se diz desenvolvido e politizado. e os mutirões carcerários determinaram, configuraram, constataram essa realidade. 60 ou mais da população carcerária do Brasil encarcerada temporariamente, presos provisórios, ou seja, presos que não têm ainda a condenação definitiva, seja por prisões preventivas, prisões temporárias, que se prolongam no tempo por falta, sim, de fiscalização do sistema penal brasileiro. E quando falo no sistema penal brasileiro, não estou falando só do judiciário, estou falando no Ministério Público, estou falando na polícia, estou falando nos investimentos orçamentários e sociais que os Estados e a União devem desenvolver. Presos esquecidos, porque não há uma administração carcerária eficiente, porque o Ministério Público esqueceu deles, a Defensoria Pública é incapaz de solver sozinha por suas carências esse problema, e mais, a falta de atuação daquele que é o responsável por tudo isso que é o juiz da execução penal. A sensação de impunidade que permeia esse país, a revolta da população com o sistema de segurança pública, o Pedro sabe que nós temos um site no Senado Federal, nós, que eu digo a comissão, não estou me incluindo no Senado, Pedro, senão a Irina vai dizer que eu sou candidato antes dela. no Senado Federal, nós recebemos lá informações, sugestões para a comissão de reforma do Código Penal, diga-se que a propositura da criação de uma comissão de juristas, entre aspas, eu não gosto do termo, para elaborar um anteprojeto do Código Penal a ser apresentado ao Senado Federal, a autoria do pedido é do senador Pedro Taques, que tem e teve um amplo conhecimento dessa matéria quando exerceu as funções do Ministério Público Federal. Pois bem, nesse site que nós recebemos as sugestões, em torno de 85% a 90% das sugestões de populares da sociedade é crime de corrupção, prisão perpétua, estupro, pena de morte, limite de 30 anos para o encarceramento do Brasil, passar para 50, 60. Essa é a tônica da sociedade, essa é a realidade. Evidentemente que nós temos que responder a esse excesso de forma prática, pragmática e eficaz. Evidentemente que precisamos ter políticas públicas que são inerentes ao próprio sistema penal. e nós temos certeza que o primeiro passo, a plataforma de tudo isso é criar boas leis. Leis justas, leis claras, inteligíveis, acessíveis à população, com penas proporcionais à gravidade do delito. Evidente que só isso não basta, é preciso que nós tenhamos o aparato policial, as polícias precisam estar aparelhadas para a investigação, para a perícia técnica, para o serviço de inteligência, o Ministério Público precisa estar dedicado à persecução penal de forma eficaz e o judiciário precisa estar estruturado para apresentar resultados. e apresentar resultados é terminar o processo, absolvendo ou condenando o acusado. Vocês dirão, temos excesso de leis penais? Temos, sim. Isso não se fala. Excesso de recursos que possibilitam indefinidamente a execução da sentença? Temos. Houve uma PEC que hoje parece que está no conhecimento apresentada pelo ministro Peluso, no sentido de que a execução da condenação poderia se dar já com a condenação em segundo grau. De certa forma, isso é verdade porque a Constituição refere e garante o duplo grau de jurisdição. Num outro dispositivo é que ela nos remete ao trânsito em julgado. Mas enquanto, mesmo que isso viesse a ser aprovado, enquanto nós tivermos, e aí vejam bem, não estou criticando o Instituto pelo contrário. O habeas corpus é, sim, um remédio com a maior dignidade constitucional na garantia dos direitos fundamentais. Mas o que está acontecendo hoje com o habeas corpus é uma banalização. E a banalização em qualquer Instituto pode levá-lo ao descrédito? O que adianta termos uma sentença de segundo grau passível de execução se, paralelamente a todo o sistema recursal brasileiro, paralelamente, passando ao lado, parece aqueles cavalinhos do Fantástico que não tinha no Campeonato Nacional, tem aqueles matungos no meio que andam devagar e passam dois ao lado, lépidos e faceiros. O habeas corpus hoje é o substitutivo de qualquer recurso. Nós não temos mais sistema recursal no Brasil. O habeas corpus é substitutivo de recurso de apelação, de recurso ordinário, de recurso especial no STJ, de recurso extraordinário do Supremo. Uma decisão de um juiz de primeiro grau pode chegar ao Supremo imediatamente por ele ser cassado ou confirmado, etc, etc. E toda jurisprudência criminal no Brasil não é feita pelos recursos que lhe são inerentes. A Eliana sabe, jurisprudência do STJ em matéria penal se dá através do recurso especial que é o recurso próprio para isso, para unificação da interpretação e da aplicação da lei nacional. É essa jurisprudência que se faz? Não. A jurisprudência do STJ como de resto do Supremo está baseada em decisões de habeas corpus que não têm a mesma dilação de discussão porque é um remédio rápido, não requer pré-questionamento, não requer prazo. Nós temos habeas corpus contra decisão em ação recisória transitada há mais de dez anos. Claro que se houver uma ilegalidade o tribunal defere, mas o que eu quero mostrar é que há uma deturpação do sistema e aí não adianta sistema recursal legal porque o habeas corpus substitui a todo esse sistema. Isso é apenas um desabafo de quem trata diuturnamente com a matéria. E se vocês falarem com qualquer integrante da terceira sessão do Superior Tribunal de Justiça, vocês verão essa mesma assertiva. Precisamos preservar sim o habeas corpus, mas precisamos não banalizá-lo porque não existe mais sistema penal processual no Brasil. eu falei que todo esse sistema necessitaria de uma lei boa. Nós temos o código penal, estou falando aqui no sistema judiciário criminal brasileiro, nós temos o código penal com 72 anos de idade. Já deveria estar aposentado compulsoriamente. a PEC da Bengala. Mas agora nós vamos ressuscitá-lo, se Deus quiser. E mais, para suprir essa deficiência, esse anacronismo, foram editadas mais de 140 leis especiais ou extravagantes ou extraordinárias exatamente para suprir as carências de um código penal anacrônico. E esse sistema, código penal, mais 140 leis penais, torna um sistema caótico, um sistema de difícil aplicação da lei penal. Vejam bem que dessas 140 leis especiais, que nós estamos pretendendo consolidá-las, pelo menos, nos tipos penais, dentro do código penal, para fazê-lo o centro do sistema penal brasileiro. Dessas 140 leis, 53 foram feitas exatamente para modificar explicitamente, expressamente, o código penal. sendo que dois terços dessas 53 leis foram feitas após a Constituição de 1988. Então, a primeira missão dessa comissão, criada pelo Senado Federal, e aí talvez faça a diferença com outras comissões que foram criadas para a reforma do código penal, que nasceram no Executivo, que nasceram no Ministério da Justiça, que nasceram dependendo dos humores do ministro de plantão, nós temos hoje uma comissão que foi criada dentro do Parlamento. Ou seja, o Parlamento é responsável também por debater, aclarar ou aplicar as conclusões dessa comissão. me disse o presidente Sarney que foi a comissão externa do Senado e talvez do Parlamento com o maior número de indicações das lideranças partidárias. Os indicados eram em torno de 40 pessoas. E houve um filtro, um filtro, um filtro, e acabou essa comissão ainda tendo 16 integrantes. Eu quero dizer que eu não sabia que a comissão ia ser criada, não sabia que eu ia integrá-la e muito menos que eu fosse presidi-la. E o principal, quando nós nos reunimos e a comissão é eclética, formada por membros do Judiciário, membros do Ministério Público, professores universitários, ou seja, e advogados, militantes na área criminal. Então, todos trazem para dentro da comissão, evidentemente, suas concepções jurídicas, suas concepções ideológicas, religiosas e até associativas ou corporativas. Primeiro vetor, temos que dar ao sistema penal brasileiro e à sociedade brasileira um código que esteja, primeiro, parece mentira o que vou dizer, um código adaptado à Constituição de 1988. Quantos anos são? 24 anos de Constituição. E mais, adaptar esse código penal aos tratados e convenções internacionais celebrados pelo Brasil em matéria penal que não foram efetivados. O Brasil celebra tratados, traz tratados e convenções, internaliza no nosso sistema jurídico, através da aprovação pelo Congresso Nacional por decretos legislativos. O tratado e convenção é ratificado por decreto presidencial e, consequentemente, integra o ordenamento e nós não damos cumprimento a isso na nossa legislação penal. Eu penso que nem precisaria, mas não há juiz no Brasil que trabalhe com tratados internacionais. E o Fábio sabe disso. É o código penal, o código processo penal, alguma lei extravagante, olha lá. Então, este foi o primeiro vetor. Segundo, temos que dar uma resposta à sociedade no sentido de que haja uma equalização de penas e isso dificulta a aplicação da lei penal pelo judiciário. Deixar no código penal aquilo que tenha ofensividade à sociedade. Aquelas normas, aqueles tipos penais que tenham a dignidade penal e retirar do código e da legislação extravagante tudo aquilo que hoje não corresponde mais à afronta à sociedade. Por outro lado, se privilegiou aos crimes contra a vida, contra a saúde, os crimes violentos praticados com violência. mas também aqueles crimes que, apesar de não serem cometidos com violência, têm alta lesividade social. Fábio sabe que há pouco tempo no Rio Grande do Sul foi desbaratada uma organização que fraudava a entrega, depois de licitados, a entrega de medicamentos na rede hospitalar pública. eram remédios que eram entregues falsificados, ou com prazos de validade vencidos, ou em número muito menor daquilo ilicitado. infim, querem lesividade maior à sociedade, porque aí estaremos influindo na vida de crianças e de idosos, principalmente, de pessoas carentes, doentes. e esse é um crime que nós temos que privilegiar. A merenda escolar, a fraude em São Paulo, o relator da comissão, que é um procurador regional da República, o Taques Luiz Carlos, que atuou no caso e quando descreveu o caso chegou a chorar durante a comissão, dizendo que a fraude na merenda escolar fez com que as crianças das escolas públicas de São Paulo comessem apenas uma porção de arroz puro no almoço e no jantar. Então, o Código de 40 privilegiou o patrimônio privado e esqueceu-se de privilegiar o patrimônio público. Essa distorção é que nós estamos pretendendo afastar. Teríamos que criar necessariamente tipos penais que hoje não tem no Código e que são um reclamo da sociedade. Crimes cibernéticos. Até então, a Eliana sabe, a Eliana gostava muito de operações, agora não sei se ela gosta ainda, eu fui relator da operação Farol da Colina, minto, 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 é que é tanto o nome, o táxi, diz que tem um delegado só para denominar as operações. Essa foi a operação Cavalo de Troia, bonito nome, porque eram áqueres que fraudavam, primeiro, senhas digitais na internet e furtavam valores das contas correntes de correntistas, basicamente, na Caixa Econômica Federal e no Banco do Brasil. E, com alta tecnologia, essa organização estava sediada aonde? Fábio, que dão doces suvelhos, São Paulo, Rio, Distrito Federal, Cuiabá? Não, para o PEBAS no Pará. Bom, depois teve uma explicação muito razoável que para o PEBAS é muito próxima a Vale do Rio Doce. E, certamente, esses expertos em informática trabalharam o trabalho, isso foi, talvez, não sei se isso foi comprovado, mas derivavam da proximidade dessa companhia que tem, certamente, alta tecnologia nos seus serviços. Pois bem, esses tipos penais, quando chegaram em habeas corpus no Superior Terminal de Justiça, basicamente, nós o incluímos ou já haviam incluído pela denúncia e pela condenação, basicamente, em dois tipos penais, estelionato e furto qualificado mediante fraude. Até quando os tipos penais existentes vão satisfazer a persecução de crimes altamente complexos praticados com uma tecnologia avançada, a invasão do site do governo federal, do governo do Distrito Federal, esses sites dos bancos que foram retirados em cinco minutos, três, quatro grandes bancos ficaram sem serviço de informática. Evidentemente que esses tipos penais antigos não mais correspondem. Temos que trazer e botar no código, não adianta ficar em lei especial. Crimes inteligíveis dentro do possível, face à sua complexidade no código. Crimes homofóbicos, bem, há uma necessidade de ficar muito claro no código. Tivemos alguns avanços discutíveis pelas tendências de cada um religiosas, filosóficas, o Pedro talvez não concorde com muito daquilo que se fez no código, ampliamos a possibilidade do aborto legal. federal. Isto foi, na comissão, um consenso. Feto anencefálico. Essa decisão do Supremo foi posterior àquilo que já nós tínhamos incluído no projeto. A possibilidade do aborto legal do feto anencefálico. Do feto, mais ainda, que possua grave e irreversível lesão física ou cerebral. A lei já previa aborto para proteger a vida da gestante. Agora incluímos aborto para proteger a saúde da gestante. Aborto, sim, claro que o aborto continua crime, minha gente, pelo amor de Deus. senão o Pedro Táxis, que tem os compromissos lá de ordem religiosa e ecumênica, não é, Pedro? Faz depoma. Até a décima segunda semana de gestação, a pedido da gestante que não tiver condições de criar seu filho. Desde que atestados por laudos médicos e psicológicos possam realizar o aborto. Exemplo, mais gritante, aquelas gestantes que todos vocês viveram na Cracolândia, em São Paulo, naquela série de reportagens. Gestante na Cracolândia, eu vi uma reportagem em que a sogra, ou seja, a mãe do companheiro do marido, estava à procura da Nora para encontrá-la para levar um farnel de alimentos e de comida para que ela pudesse se alimentar para alimentar o neto que estava ali na gestação. Sei que isso vai causar um debate muito grande no foro próprio e apropriado que é o Parlamento Nacional. mas, enfim, a ONU, através de órgãos especializados, vem há muito tempo preconizando que o Brasil descriminalize o aborto, dizendo que o aborto não é questão de direito penal, o aborto é uma questão de saúde pública. E eles fizeram o levantamento que temos em termos de um milhão de abortos ilegais por ano, além dos 250 mil atendimentos hospitalares decorrentes de abortos que deixaram sequelas e foram malfeitos por serem clandestinos. e eu penso que a sociedade brasileira já está madura para refletir sobre isso. Outro aspecto, criminalizamos a eutanásia. A eutanásia que é aquela provocação em que há o autor do homicídio que o faz por piedade muitas vezes a pedido do doente terminal desenganado e que para atenuar-lhe ou abreviar-lhe o sofrimento provoca a morte. Essa já era uma forma privilegiada de homicídio, não tinha esse nome, nós estamos colocando no código com pena compatível ao homicídio privilegiado. Se não me engano, uma pena é pequena, de 3 a 6 anos, quando o homicídio simples é de 10 a 8 a 2. Eu não tenho agora, porque as penas a gente modifica a todo momento. Mas ao mesmo tempo que criminalizamos a eutanásia, colocamos uma excludente de criminalidade, que é a chamada ortotanásia, que foi objeto de uma resolução, inclusive, do Conselho Federal de Medicina, que pelo jeito ela está suspensa por decisão judicial. O que que vem a ser ortotanásia? é aquele procedimento do médico, do responsável pelo doente terminal, com doença irreversível, e que está sobrevivendo por meios desproporcionais, dolorosos e extraordinários. aquele doente que não tem a menor sobrevivência, atestado por médico, a ser o pedido do doente se ele tiver doce, ou de ascendente, descendente, ou de cônjuge, etc, etc, para que ele possa passar nos últimos dias no aconchego e sua família, que tenha uma morte digna e não artificial. O saudoso ministro Carlos Alberto, que era mais médico do que jurista, Pedro, dizia quer que alguém não morra, TI. Nunca! Não vão deixar ele morrer. E nós sabemos exatamente que nas UTIs dos hospitais hoje, de certa forma, isso é praticado. E houve até aprovação pelo Conselho de Geogal de Medicina, Federal de Medicina, que está suspenso. Pois bem, agora nós colocamos isso. E tem um promotor que sobre a ototanase aqui do Instituto IDF, o Diaulas Ribeiro, especialista em saúde, vários de vocês conhecem. O Diaulas, numa palestra que fez comigo, deixou uma frase sobre a ototanásia, poder morrer sem ter esses métodos artificiais de sobrevivência, deixou uma frase que me marcou muito e marcou também a plateia. Diz ele, ninguém tem direito à eternidade. Parece chocante à primeira vista. E é. Tipificamos, cinco? Cinco? Dez? Tipificamos o terrorismo. Vejam bem a dificuldade. Eu sabia que o Jairo ia... Quando o Jairo me dá esse tema, Jairo, tu tem que dizer assim, limita esse tema a alguns itens. Estou limitando e vou terminar. Terrorismo. Vejam bem, eu nunca preconizei que o Brasil tipificasse o terrorismo, até porque essa era uma pressão internacional, principalmente dos Estados Unidos, depois do 11 de setembro. Apesar do Brasil ter sido signatário de algumas convenções não multilaterais, mas pontuais sobre o terrorismo. O Brasil fez muita força através dos seus três poderes de trazer para o âmbito, para o nosso país, três, ou melhor, cinco grandes eventos internacionais. Olimpíadas, Copa do Mundo, Copa das Confederações, a visita do Papa e o Rio Mais 20. Pois bem, criou-se um aparato tecnológico de segurança espetacular. Gastos enormes. A pessoa que vai entrar num estádio poderá ser identificada ou pelas digitais, ou até pela cor dos olhos. e nós não tínhamos um tipo penal caso venha acontecer um infortúnio. E nós temos pelo menos três países que estarão em quase todos esses eventos que sofreram na carne a barbárie do terrorismo. Estados Unidos, Reino Unido e Espanha. Como faremos, como fazer se nem o tipo penal nós temos? Aliás, nós temos um tipo, uma lei que descreve atos de terrorismo, mas que ninguém gostaria de ressuscitá-la e muito menos aplicá-la. E eu pensei que ela estivesse já em desuso quando o Pedro táxi me disse que ofereceu há alguns anos uma denúncia baseada nela, que é a lei de segurança nacional do período autoritário. ao mesmo tempo que se tipifica o terrorismo, se revoga a nossa proposta a lei de segurança nacional. Criminalizar o jogo do bicho e máquinas caça-níqueis que estão na lei de contravenções penais que é de 1940. Essa lei de contravenções penais trazia os jogos de azar e em especial o jogo do bicho como algo folclórico na época, objeto de marchinhas carnavalescas. Hoje, jogo do bicho. Não preciso ir longe. Máquinas caça-níqueis são o trampolim para o competimento de crimes muito mais graves. com uma lavagem de dinheiro, a corrupção, os homicídios para manter territórios e o tráfico de entorpecentes. Então, ao mesmo tempo que se revoga a lei de contravenções penais e a nossa proposta, retiramos dela aquilo que tem dignidade penal. E essa é uma delas. Explorar jogos de azar não especificados por lei ou regulamento. E, finalmente, para não adentrar em outros temas, ontem, 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 aprovamos também um tipo penal altamente polêmico. que eu vou encerrar e não foi a discussão no âmbito da comissão foi forte, apesar de depois ter uma grande maioria, a figura do enriquecimento ilícito. Tem tudo a ver com a administração, com a transparência, não só do judiciário, dos três poderes da União. O Brasil dando cumprimento à Convenção Internacional da ONU contra a Corrupção, que foi internalizada no nosso sistema jurídico, conforme eu falei, por decreto legislativo, depois por decreto presidencial, que determina que praticamente se não obriga dar uma recomendação muito forte para que todos os países signatários criminalizem o funcionário público lato senso, o agente público, o agente político, e aí abrange desde o Barnabé de menor escala até a presidente da República, passando pelos três poderes. Aquele que tem detenha, tenha posse, a propriedade, usa de valores ou de bens incompatíveis com seus rendimentos e que ele não possa justificadamente comprovar a origem. Vejam bem, não estamos invertendo o ônus da prova, porque todo funcionário público todo servidor lato senso é obrigado na entrada no serviço público apresentar a sua declaração de bens e rendas e é obrigado a atualizar essa declaração de bens e rendas anualmente até a sua saída para comprovar para comprovar e imposto de renda Eliana sabe que nós não gostamos muito de apresentar nós que eu falo judiciário. quem deve provar a existência do bem a incompatibilidade da aquisição do bem com a renda e verificar que não há justificativa concreta é o Ministério Público ou seja são os órgãos do Estado encarregados da repressão criminal matéria que também vai ser objeto certamente de grande discussão no Parlamento que afinal é a casa do povo e que é para onde nós estamos encaminhando o nosso trabalho quanto mais claro quanto mais definido quanto mais inteligível mais os deputados e senadores poderão discutir modificá-lo ampliá-lo ou aprová-lo e certamente melhor será atendendo ao tema do Jairo que a justiça criminal possa agir de melhor forma porque ela tem uma plataforma uma lei inteligível que ela possa aplicá-la com muito mais celeridade com muito mais presteza e seja uma decisão consequentemente mais justa seja para condenar seja para absorver com isso eu acho que nós estamos dando um grande passo para o aperfeiçoamento do judiciário e para o aperfeiçoamento da própria sociedade porque o código penal nada mais é do que o código de condutas de uma sociedade e ele eu tenho usado isso como chavão e ele tem que ser inteligível e aplicável tanto ao executivo da Avenida Paulista quanto ao ribeirinho do Amazonas muito obrigado pela atenção desculpem pelo excesso após essa magnífica conferência do ministro Gilson Dipp dando sequência ao painel poder judiciário a busca de um modelo ideal de administração da justiça ouviremos o senador Pedro Taques na sequência ministra Eliana Calmon e em seguida os debates após haverá um lanche com os autógrafos do ministro Gilmar Mendes neste livro Estado de Direito e Jurisdição Constitucional o senador Pedro Taques falará sobre o tema o STF como legislador positivo uma visão crítica o senador é bacharel em Direito pela Faculdade de Direito da Universidade de Taubaté foi procurador do Estado de São Paulo procurador da República posteriormente promovido ao procurador regional da República é senador pelo Estado do Mato Grosso membro das comissões de Constituição e Justiça CCJ de Meio Ambiente Defesa do Consumidor Fiscalização e Controle e de Ciência Tecnologia Inovação Comunicação e Informática do Senado Federal integrante da Comissão da Reforma Política e da Subcomissão de Acompanhamento da Copa do Mundo de 2014 segundo o Portal da Transparência Brasil 100% dos projetos apresentados pelo senador Pedro Taques são considerados na categoria de relevante tanto o senador uma honra tê-lo aqui conosco tem a palavra bom dia a todos isso aqui ficou vermelho bom dia a todos eu quero cumprimentar a todos na pessoa do ministro Gilmar Mendes não em razão das suas qualidades acadêmicas em razão da sua local de nascimento um grande Estado chamado Mato Grosso bom dia ministro cumprimento os amigos da mesa o Fábio a ministra Eliana Calmão o ministro Dipe e todos aqui presentes uma um dos defeitos dos políticos e eu sou político tenho orgulho de ser político é cometer indelicadezas de marcar dois compromissos ao mesmo tempo eu faço parte da CPI do Cachoeira e apesar da minha mãe e da minha filha entenderem que eu pareço muito com Cachoeira eu não sou Cachoeira e a minha mãe e minha filha disseram isso disseram isso eu não posso contra fatos não há argumentos contra fatos não há argumentos eu fui nomeado titular da CPI e fui avisado que ela será instalada agora às 10 horas da manhã portanto falarei não mais do que 15 a 20 minutos muito bem eu tenho uma filha de 14 anos Gilmar e quando ela nasceu eu dei a ela uma constituição empacotada assim com papel de ursinho ursinho puf que meu sonho quando ela nasceu é prepará-la para ser procuradora da república muito bem ela que com o tempo ela queria ser cantora aí balé e hoje ela quer ser médica e durante esses 14 anos da minha filha eu sempre incutino você vai ser procuradora e tentando esclarecer a ela o significado do direito e de alguns institutos das ciências jurídicas que ao meu juízo são simples e nós operadores do direito o complicamos e eu fazia isso e faço isso através do cinema assisto alguns filmes com ela e vou explicando nos filmes algumas repercussões do direito um desses filmes Gilmar chamado o dossier pelicano numa aula no primeiro imagem desse filme uma aula de direito constitucional universidade me parece de colúmbia o professor ali fala para a luna luna júlia robert muito bonita luna ela fala sobre um caso de sodomia que a suprema corte dos estados unidos entendeu como constitucional algumas leis estaduais notadamente do estado do texas e depois a suprema corte mudou a posição e aí a luna júlia robert pergunta ao professor porque a suprema corte mudou a posição isso está contra ou favorável a constituição aí o professor disse o seguinte a constituição é o que a suprema corte diz que ela deva ser muito bem aí explicando isso a minha filha e preparei esta fala aqui sobre o poder judiciário notadamente o supremo tribunal federal como legislador positivo nós todos sabemos senhores que os parlamentos europeus até a revolução francesa eles não criavam leis os parlamentos europeus até a revolução francesa eles apenas e tão somente fiscalizavam aquele que exercia o poder a partir da revolução francesa notadamente com o código civil napoleônico de 1804 os parlamentos europeus começam a inovar a ordem jurídica criando o que nós conhecemos genericamente como lei lei aqui no seu sentido genérico nós sabemos também que durante o século 19 durante todo o século 19 surge e se desenvolve o que se denomina de um estado liberal este estado liberal ele é notadamente garantidor e a função parlamentar a função legislativa neste estado liberal ela a função legislativa se sobrepõe diante de outros dois órgãos que exercem parcela da soberania do estado isso durante o século 19 existe aí uma vantagem no exercício da soberania de parcela da soberania por parte dos parlamentos dos órgãos legislativos no século 20 nós sabemos a partir do século 19 ainda do manifesto comunista da encíclica Heron renovaram a partir da Constituição Mexicana já no século 20 da Constituição Alemã de 1919 nós sabemos que o estado ele deixa de ser apenas um estado garantidor um estado liberal e passa a ser no século 20 um estado prestador a necessidade de concretização dos denominados direitos fundamentais de segunda dimensão ou segunda geração os direitos sociais no século 20 isso nas constituições nacionais nas constituições brasileiras ao menos ao meu juízo isto é bem revelado em que passa a ocorrer uma superforça do executivo em detrimento do legislativo em detrimento do legislativo isto no século 20 que o estado deixou de ser apenas garantidor e passou a ser também prestador o executivo passa a se adonar a se assenhorear das funções do legislativo surge esse é um fenômeno que também ocorre na Itália com o decreto lege ocorre aqui no Brasil com o decreto lei a partir da constituição de 37 e com o decreto lei nas constituições de 69 e a medida provisória na constituição de 1988 muito bem se o século 19 foi marcado por um estado liberal garantidor com força do legislativo o século 20 foi marcado por uma maior força do executivo em detrimento do legislativo num estado prestador o século 21 ele se apresenta como um momento histórico em que o poder legislativo ao menos ao meu juízo ele passa a se adonar de algumas atribuições do poder legislativo exemplo disso o século 21 um século transformador garantidor prestador e agora um século transformador e esta transformação deve ser feita pelo poder judiciário a pergunta que se faz é qual é o limite desta transformação que deve ser deva ser feita pelo judiciário é interessante que no século 20 as CPIs caminham e o legislativo abandona sua função de criar a norma e passa a fiscalizar voltando o que ocorria antes da revolução francesa qual é o limite da atuação de uma corte constitucional como a nossa o Supremo Tribunal Federal a cada decisão ele interpreta a constituição ou ele cria uma nova constituição esta indagação deve ser respondida por todos nós qual é a razão disso deste fenômeno hoje no Brasil em que os ministros do Supremo Tribunal Federal eles passam a ser atores das principais demandas da sociedade os ministros são famosos do Supremo Tribunal Federal hoje existe ministro que tem Twitter Orkut Facebook ministro famoso um dia desse o ministro Gilmar foi a Mato Grosso e lá estava uns dois anos atrás um ano e meio aí o Gilmar chamou para o jantar almoçar e minha filha perguntou se você vai jantar almoçar com quem com o ministro Gilmar ele é famoso ela perguntou ele tem Orkut tem Facebook os ministros do Supremo Tribunal Federal eles passaram a ser os principais os principais atores das principais demandas de uma sociedade isso é bom isso é ruim e por que ocorreu isso nós sabemos que todas as nossas constituições republicanas tratam do controle trataram do controle de constitucionalidade a constituição de 1824 a constituição imperial não fala em controle de constitucionalidade porque nós sabemos que ela tem um fundamento na soberania do parlamento dava mais importância as decisões do legislativo a que existia o poder moderador exercia mais ou menos esta função muito bem a constituição de 1891 trata a do controle de constitucionalidade qualquer juiz do tribunal diante de um caso concreto poderia resolver através do controle de constitucionalidade a constituição de 1934 copiou um pouco isso nós sabemos trouxe algumas inovações com a participação do Senado da República no chamado a efeito erga homines das decisões dos tribunais a de 1937 nós todos conhecemos a constituição de 1937 ela afirma que o presidente da República o Getúlio Vargas tinha o último poder em controle de constitucionalidade se a Suprema Corte Nacional entendesse que a lei era inconstitucional ou seja aquilo que nós todos pensávamos que era lei não era lei porque o fim diria a constituição o Getúlio Vargas dizia que o Supremo está errado depois de convocado pelo Congresso mas o Congresso estava fechado como nós todos sabemos ele resolvia tudo 46 volta a 1934 nós todos sabemos muito bem eu quero dizer com isso que a mesmo até mesmo a partir da emenda constitucional 16 de 65 que cria o controle concentrado no Brasil o Supremo sempre atuou como legislador negativo sempre atuou como legislador negativo dizendo em poucas palavras a minha filha de 14 anos dizendo assim sociedade aquilo que vocês entendem que é lei não é lei porque ofende a constituição da república ofende a constituição da república nós tínhamos um semideus o procurador-geral da república que tinha legitimidade para demandar ao Supremo Tribunal Federal para requerer ao Supremo o reconhecimento desta inconstitucionalidade e 11 deuses no Supremo que reconheciam esta inconstitucionalidade aqui não estou a tratar de teologia constitucional nem de feitichismo constitucional mas era assim de 1965 até 1988 há nós nossas constituições sempre assim determinadas a constituição de 1988 ao alargar ao alargar a legitimidade lá no 103 que nós todos conhecemos para a ADIM o Supremo Tribunal Federal desculpe a constituição fez uma opção expressa ao menos ao meu juízo por uma sociedade aberta de intérpretes constitucionais em que não só 11 deuses e mais um semideus poderiam debater os temas mais importantes para uma comunidade política chamada Estado isso foi bom muito bom porque a democracia tem que ser dialógica tem que ser participativa como nós todos sabemos disso portanto nós temos aí um conteúdo dogmático para que o Supremo Tribunal Federal possa possa fazer uma constituição a cada decisão a cada decisão este é o conteúdo dogmático nós sabemos que a nossa constituição ela é prolixa ela é analítica nós sabemos que a nossa constituição ela é forte em princípios como espécie de normas constitucionais este é o conteúdo dogmático o conteúdo doutrinário ao menos eu penso para esta construção é o neoconstitucionalismo surgido pós Segunda Guerra Mundial e aqui no Brasil notadamente a partir de 1988 com a chamada força normativa da constituição tudo está na constituição e o Supremo Tribunal Federal como intérprete principal da constituição deve fazer essa análise a pergunta que eu faço é estas decisões do Supremo e eu vou citar algumas delas aqui encontram um foro de constitucionalidade por exemplo cito uma o artigo 102 inciso 1 a linha B da constituição oferta atribuição desculpe oferta competência ao Supremo Tribunal Federal para julgar pela prática de infrações penais comuns determinadas autoridades está ali escrito expressamente no artigo 102 inciso 1 a linha B recentemente o Supremo Tribunal Federal em um mandado de segurança um julgamento da Lavra de sua excelência o ministro Fux o mandado de segurança 31 234 ele afirma que ministros do estado são dotados de foro por prerrogativa de função dotados de foro por prerrogativa de função também por improbidade administrativa também por improbidade administrativa isso está escrito na constituição ou esta decisão cria uma nova constituição existe uma reclamação 2138 relatada pelo ministro Joaquim Barbosa que também caminhava nesse sentido a decisão que trata da reserva Raposa Serra do Sol em que o Supremo Tribunal Federal em uma sentença como nós conhecemos todos sentença aditiva o Supremo Tribunal Federal cria 18 condicionantes para demarcações de demarcação de reserva indígena um outro caso o mandado em junção 712 relatado pelo ministro Joaquim Barbosa que trata do direito de greve de servidores públicos aplicado a lei da iniciativa privada são exemplos de decisões do Supremo Tribunal Federal ao meu juízo que ofendem o artigo segundo da Constituição da República é bom ser parlamentar Gilmar que eu tenho imunidade parlamentar artigo 53 posso falar com total tranquilidade isso no meio e eu não posso ser responsabilizado por isso também porque o capítulo da Constituição que trata da educação garante a liberdade de cátedra está lá escrito no capítulo que trata muito bem estas decisões ofendem o artigo segundo da Constituição e eu aí conversando com minha filha um pouco sobre divisão orgânica de Montesquieu Montesquieu em 1748 quando falava do espírito das leis se afirmava o seguinte o juiz é a boca que fala o que está escrito na lei é a boca que fala o que está escrito na lei o juiz hoje pode falar mais do que está escrito na lei nós todos sabemos que interpretação não é hoje não é hoje apenas retirar sentido existe um filme muito legal sobre isso que eu recomendo Alexandre o Grande e eu conversando sobre interpretação com minha filha assistindo esse filme Alexandre o Grande antes dele invadir a Pérsia Alexandre a chama uma mãe de Iná daquele momento histórico lá eu não sei o nome um Walter Mercado um professor King para que eles possam definir se ele conquistaria ou não a Pérsia aí ele chama esse cidadão ele mata um animal e retira das entranhas desse animal o futuro intérprete em Roma eram aqueles que retiravam das entranhas dos animais o futuro o juiz hoje ele não só retira nós sabemos ele dá sentido a este texto constitucional agora qual é o limite deste texto constitucional e porque isto existe hoje eu entendo que a divisão orgânica de Montesquieu ela não é científica mas ela é histórica ela tem que ser entendida de acordo com a dimensão espacial e temporal que nós vivemos no entanto nós não podemos fugir da constituição da república e porque isso ocorre hoje isto ocorre e eu sou político porque o congresso nacional ele é omisso nas suas atribuições constitucionais é omisso nas suas atribuições constitucionais vamos pegar um exemplo disso há 23 para 24 anos nós vamos agora em outubro atingir a idade da constituição alguns dizem que a constituição precisaria de 133 leis ordinárias e 33 leis complementares para que ela tivesse a sua efetividade ela tivesse a possibilidade de ser aplicada totalmente no contexto social isso foi feito pelo congresso nacional até hoje não foi feito pelo congresso nacional existe uma omissão do congresso nacional este é o primeiro ponto ministro dip ao menos ao que eu penso o segundo ponto nós temos um processo legislativo hoje que é bizantino um processo legislativo que ele não consegue atingir não consegue atingir a necessidade que nós temos de algumas leis num momento razoável o processo legislativo é muito lento notadamente um exemplo são as questões econômicas o plano real foi criado através de uma medida provisória imagine se isso passasse pelo congresso nacional através de um projeto de lei existem 30 mil projetos de lei no congresso nacional 30 mil se nós ficarmos 10 anos sem apresentar um projeto nós vamos ficar 100 anos para votar todos os projetos que lá se encontram o congresso nacional é omisso o senado é omisso omisso não exerce suas atribuições muitos parlamentares na sua maioria não passam de despachante do orçamento da união tratando de emendas parlamentares individuais o processo legislativo é lento o processo legislativo é bizantino é do início do século XIX como nós todos sabemos e nós não criamos a regulamentação da Constituição aí o Supremo Tribunal Federal age como um legislador e já se fala em legislação judicial Gilmar no seu livro fala em legislação judicial um exemplo das sentenças aditivas de súmula vinculante súmula vinculante se nós tivéssemos mais tempo poderíamos fazer algumas críticas a umas 15 10 súmulas vinculantes sem precedentes sem precedentes é bom ser parlamentar você tem imunidade é bom ser parlamentar eu encerro porque eu estou ansioso para essa CPI essa CPI porque é uma função típica básica do legislativo pizza eu adoro pizza adoro pizza adoro pizza por isso que eu estou meio gordinho tanto que eu comei pizza espero que não deem pizza eu preparei essa fala para mais ou menos três horas mas não temos condições eu vou ter que sair Gilmar eu agradeço muito a oportunidade de falar com os senhores e para mim é uma honra falar aqui no IDP e quero dizer que eu tenho orgulho de ser político faço parte de um grupo de senadores que estamos pregando e trabalhando a chamada restauração do legislativo o legislativo não pode ser um puxadinho do poder executivo não pode ser um puxadinho do poder executivo mas também não pode o legislativo permitir que o poder judiciário se adone de suas atribuições isso por vários motivos motivos que são democráticos por exemplo o déficit de democracia e legitimidade na indicação dos ministros do supremo são 11 ministros se um espaço político partidário ficar no poder por 8 anos por 16 anos ele pode aparelhar o supremo tribunal federal e aí nós teremos 11 deuses que vão escolher os principais valores de uma comunidade política para chamar de estado ah sim alguns dizem que eles retiram a sua legitimidade indireta da constituição isso é muito bonito retiram a legitimidade indireta da constituição no Brasil esse mecanismo de indicação dos ministros do supremo tribunal federal com a participação do senado sempre foi uma farsa sempre foi uma farsa os senadores com receio de fazer indagações na sabatina porque podem ser julgados pelos ministros do supremo tribunal federal a sabatina mais longa do Brasil demorou 7 horas do ministro Toff a sabatina mais longa nos Estados Unidos Clarence Thomas me parece 7 meses a questão não é de tempo a questão é de conteúdo e eu não tenho mais tempo vou ter que voltar para o senado da república eu agradeço a oportunidade de falar e peço desculpas por falar muito rápido porque eu estou pensando em Cachoeiras e no Brasil é o único lugar que Cachoeiras possui deltas muito obrigado agradecemos mais uma brilhante conferência agora do senador Pedro Taxi e nos despedimos sua excelência sim gostaria de lembrar que na sequência e que já no decorrer dos trabalhos os integrantes do auditório podem encaminhar perguntas ao pessoal da organização por escrito nós ouviremos agora a ministra Eliana Calmon com a conferência atividade uniformizadora e correcional do Conselho Nacional de Justiça ministra Eliana Calmon de todos nós conhecida é ministra do Superior Tribunal de Justiça é atual corregidora nacional de justiça é bacharel em direito pela faculdade de direito da Universidade Federal da Bahia foi professora da faculdade de direito da Universidade Federal do Rio Grande do Norte integrou os quadros do Ministério Público Federal como procuradora da República ex-procuradora geral da República de 1974 a 1979 juíza federal na Bahia carreira desembargadora federal do Tribunal Regional Federal da Primeira Região integrou a diretoria da Escola Nacional da Maestratura no bienio 1998 2008 uma honra pela equipe ministra estamos muito ávidos por ouvi-la professor Fábio Medina em nome de quem eu saúdo todos os professores advogados aqui presentes faço a distinção ao meu colega ministro Gilson Dippe já quem tive a honra de suceder no Conselho Nacional de Justiça na Corregedoria minhas senhoras meus senhores permitam-me também distinguir a figura do professor Gilmar Mendes que para mim é de importância fundamental não o fato de ser ministro do Supremo mas pelo fato de ser professor eu acho que ser professor é uma atividade que engrandece porque forma o futuro do Brasil e isto é de importância fundamental em um país tão carente como o nosso de forma que eu o saúdo como professor Gilmar Mendes fazendo parte desse instituto agradecendo a oportunidade de estar aqui para os senhores falando de algo que me encanta talvez a atividade mais brilhante que eu tenha tido brilhante não pela minha atuação mas pelo brilho do cargo pelo brilho da instituição é o fato de pertencer ao Conselho Nacional de Justiça eu sou efetivamente encantada com o que se passa nas entranhas do poder judiciário e que vem a lume através do Conselho Nacional de Justiça tentarei para os senhores transmitir aquilo que eu sinto e que eu vivencio nesses quase dois anos quero dizer que aqui no IDP com muita satisfação eu vi que a máxima não se cumpre e eu vinha lutando sempre com isso essa história de Lady First não existe tanto que eu estou em último lugar eu quis fazer esse registro porque todos os lugares onde eu ia e dizia assim primeiro as mulheres eu sempre me recusei porque é uma forma de começar a discriminar primeiro você sou agradável às mulheres e aí começa a desigualdade daí porque eu estou muito satisfeita de ser a última né bem para falar de corregedoria eu vou falar rapidamente sobre o Conselho Nacional de Justiça porque na realidade nós precisamos entender algumas coisas do poder judiciário dizem que eu sou bombástica dizem que eu sou midiática e que eu detono o poder judiciário ninguém presta atenção no que eu digo só pensa só presta atenção nas palavras fortes que eu uso e realmente isso talvez seja um defeito ou até uma qualidade porque com essas palavras bombásticas eu já consegui avançar em muitas coisas o que é que acontece e o que é que vem bem o Brasil foi um país que demorou muito de fazer a sua revisão crítica do direito isso veio no mundo inteiro após a segunda guerra mundial onde o poder judiciário passou a ser visto com outra conotação não mais boca de legislador começou a ser um órgão onde há participação efetiva como poder e os países desenvolvidos a partir da década de 50 começaram a fazer esta revisão crítica e o Brasil não por uma série de circunstâncias políticas inclusive a revolução de 64 onde não se colocou nada de mudança estrutural bem vem a constituição de 88 e faz um recorte na ordem jurídica como um todo e o poder judiciário que era aquele órgão que era praticamente o chancelador das decisões administrativas e era a boca do legislador ele passa a ter uma passa a ter um papel constitucional completamente diferente o legislador de 88 colocou nas mãos do poder judiciário a responsabilidade por uma reconstrução da administração do estado e este estado passa a ser o responsável pelas políticas públicas começa a avançar como estado democrático de direito e o fiel da balança na cobrança disso tudo é o poder judiciário a ponto de aqueles mais inflamados dizer o seguinte pobre poder judiciário porque a ele está sendo debitado todas as faltas estatais foi o que aconteceu com a constituição de 88 e o poder judiciário não se apercebeu desta mudança ele continuou no mesmo ritmo que vinha qual era chancelador das decisões do executivo devendo favores ao poder executivo que era gerido que era o gerente total do poder judiciário que não era poder na realidade mas todos viviam felizes dentro desta ideia de que poder judiciário era sim aquele que chancela aquele que fala aquele de quem não se cobram resultados as elites não cobravam resultados porque elas iam buscar os resultados do executivo o povo menor não buscava resultados porque a eles não interessava dava-se a jurisdição que era possível dar através do que se chamava boca do legislador está na lei eu cumpro a lei e o juiz não se incomodava com os resultados por quê? porque dizia-se o que não está nos autos não está no mundo e o juiz cumpre e acaba seu ofício jurisdicional quando ele dava a sentença de forma que ele dava a sentença ia para casa dormia tranquilamente e acabou-se ele era Estado ele era poder e como Estado e como poder prestava a judicião que ele queria e que ele entendia que devia prestar com a Constituição de 88 tudo mudou mas infelizmente o poder judiciário compareceu a Constituinte com um discurso de defesa de prerrogativas porque para ele está tudo bem se está tudo bem eu tenho de defender o que? as minhas prerrogativas ou seja legislador continue dizendo que eu tenho prerrogativas vitaliciedade inamovibilidade redutibilidade de vencimentos autonomia autonomia dos Estados para ter o seu poder judiciário e enquanto estiver assim está bem para o poder nesta falta de percepção do que era desenhado pelo legislador de 88 o poder judiciário começou a ter o primeiro problema e o primeiro problema veio já dois anos depois ou um ano e meio depois na era Collor quando houve eu considero o ano de 1990 o divisor de águas foi quando houve o grande impacto para o poder judiciário onde os brasileiros foram tomados de surpresa pelos pelo bloqueio dos ativos financeiros e no dia seguinte na porta da justiça federal estava uma fila que foi preciso distribuir senhas porque cobrava-se do poder judiciário uma resposta aquilo é legal ou aquilo é ilegal e foi o primeiro impacto o que fazer precisava-se de uma medida urgente urgentíssima porque as pessoas de um dia para outro ficaram sem dinheiro tinham compromissos tinham muitas vezes cirurgia para fazer enfim uma série de compromissos e nada podia fazer qual era o instrumento rápido para resolver isto alguns optaram por uma idade de segurança outros com pedidas cautelares e aí veio a grande descoberta o poder judiciário estava totalmente desaparelhado para defender as tutelas de urgência onde o brasileiro tivesse urgência em pedir uma solução e uma resposta para o poder judiciário não se tinha porque a legislação era falha os magistrados não sabiam trabalhar com urgência e os magistrados começaram a descobrir que também não sabiam não sabiam trabalhar com os direitos coletivos com os grandes impactos que atingia toda uma coletividade e ele trabalhava processo por processo direito individual onde na briga de João e Maria ele dava a decisão a perplexidade tomou conta do poder judiciário mas não se sabia o que fazer porque o carro estava andando tinha de se consertar o carro o carro andando e como é que faz não conseguiu fazer nada e foi preciso que o legislador viesse em socorro para com a emenda 45 em 2004 criar dois pontos luminosos que eu entendo nesta reforma do chamado poder judiciário os dois pontos luminosos são criação do conselho nacional de justiça e criação da infam o primeiro para solucionar os problemas de gestão do poder judiciário que estava absolutamente caótico e no outro ponto fazer com que a magistratura que ingressasse daqui por diante fosse uma magistratura que tivesse uma formação adequada desta maneira nós tiríamos a gestão e a formação e isto ia um dia se encontrar a ponto de termos um poder judiciário que estivesse em sintonia com aquilo que foi determinado pelo legislador constitucional daí porque nós partimos para falar sobre o primeiro ponto luminoso que é o conselho nacional de justiça já abordado pelo meu colega Gilson Dipe que bem conhece a casa não vou me deter em maiores circunstâncias porque o meu tema é corregedoria mas dizer aos senhores que dentre os objetivos macro do conselho nacional de justiça nós temos primeiro a responsabilização foi o primeiro ponto porque o poder judiciário como não era importante nada do que ele fazia e não resolvia era responsabilidade sua ele repassava é a cultura do repasse que o judiciário tinha e aí era quem é eu não faço porque não tem verba eu não faço porque a culpa é do legislador que a lei não é boa eu não passo porque o ministério público não fez porque a defensoria não fez enfim todos eram culpados menos o poder judiciário então um dos objetivos macro foi dizer o seguinte o poder judiciário vai assumir a sua responsabilidade pela gestão dos seus atos administrativos a segundo a democratização interna do poder um poder absolutamente verticalizado onde a base o poder dos juízes de primeiro grau estavam inteiramente na mão dos tribunais a ponto dos tribunais determinarem o destino e toda a carreira do juiz de primeiro grau isso fazia com que houvesse uma verdadeira ditadura do poder judiciário o CNJ veio para democratizar verticalmente a carreira de tal forma que começou através do seu poder regulamentar disciplinar as formas de promoção inclusive dizer como era que tinha de votar nas escolhas dos desembargadores que aquilo tudo era uma vergonha primeiro porque era tudo secreto tudo fechado ninguém sabia por que se elegia segundo porque se fazia dali uma verdadeira paróquia onde cada desembargador tinha o seu grupo de juízes apaniguados eu não estou falando mal do poder judiciário eu estou fazendo um relato histórico mas quando se fala em história se diz que é bombástica isso aí está registrado nos anais agora não está mais assim por que dentro da ideia de CNJ de democratização interna houve uma grande melhoria e o terceiro ponto macro que é o planejamento estratégico este foi fundamental porque o poder judiciário era um poder sem projeto ninguém quem projetava para o futuro cada desembargador que chegava na presidência fazia a sua gestão fazia a produção do que pensava que era o correto e desta forma era executado pelos seus assessores e o que o seguinte vinha e desfazia porque não havia segmento daqueles projetos eram projetos personalizados projetos datados para a vigência de dois anos isto foi a grande descoberta do Conselho Nacional de Justiça com objetivos imediatos dentro deste macro projeto objetivos imediatos que é a reformulação dos quadros de pessoal o controle da administração e transparência publicidade isto aí foi o que matou porque o poder judiciário não aceitava esta publicidade e esta transparência foi muito difícil porque era um poder que realmente tinha entre muros todo o conteúdo administrativo dizendo-se o seguinte isto é em defesa do poder na medida em que nós nos preservamos nós somos discretos nós estamos preservando a boa forma do poder judiciário e em nome desta boa forma em nome desta preservação cometiam-se barbaridades daí porque um dos pontos mais importantes na ideia de democratização é a transparência é a publicidade por isso mesmo o conselho nacional de justiça determinou que todas as sessões fossem públicas aliás cumprindo um dispositivo constitucional porque veio com a emenda 45 todas as sessões serão públicas e todas as eleições nos tribunais tem de ser motivados motivados devidamente as motivações de início foram muito personalizadas o CNJ mandava voltar até hoje nós temos esses problemas mas são se eu tivesse mais tempo até contava coisas hilárias como por exemplo o ministro Gilson disse sabe eu vou votar nela porque ela é ela é uma seguidora de Nossa Senhora eu voto nela eu voto nele porque ele é meu irmão e eu sei que ele tem boas qualidades e aí já estavam cometendo duas irregularidades não podia votar porque era irmão e não podia dizer que tinha qualidade porque ela sabia porque era irmão então são coisas desses já e desta forma nesta reformulação dos quadros de pessoal foi uma coisa absurda quando o ministro Gilson Dipe chegou na Bahia ele encontrou um sistema de serviço público onde estavam mais ou menos uns quatro ou cinco sistemas diferentes com gratificações diferentes com pendurucais diferentes cada desembargador pegava dez quinze apaniguados criavam a gratificação mas o outro não ia ficar para trás vinha e criava uma outra gratificação o negócio ficou tão complexo que eles criaram uma autarquia para administrar o caos e foi o ministro Gilson Dipe que acabou com a autarquia porque aquilo era realmente um absurdo e aí grandes problemas aconteceram porque direito adquirido muita gente já tinha ido à justiça tinha sentença transitada em julgado que dava direito àqueles pendurucalhos e aí para se organizar está sendo difícil ainda não se organizou por completo mas de qualquer forma a autarquia acabou e todo mundo agora já tem consciência de que precisa voltar ao leito verdadeiro nestas ações de planejamento coordenação e controle administrativo muito foi consumido do tempo do CNJ através de resoluções de resoluções fortes criando-se inclusive pela primeira vez um controle numérico para saber por quantos andavam ninguém sabia quantos processos existem no Brasil ninguém sabia quanto custa a justiça ao contribuinte ninguém sabia ninguém sabia então esses controles todos foram nascendo e nascendo de uma forma dificultosa porque os tribunais diziam o seguinte em nome do princípio federativo eu sou independente e se eu sou independente primeiro não tenho de dar satisfação a ninguém segundo eu não tenho de mudar a minha forma de gestão porque isto é a autonomia dos tribunais para nós ligarmos o princípio federativo com o princípio republicano ainda está um pouco difícil mas já se está entendendo o necessário ora dentro desta ideia do que fazer com o poder judiciário administrando esta verdadeira dificuldade e uma outra que eu costumo apontar porque nestes desmandos todos durante esses anos todos e senhores são 400 anos 400 anos de independência pseudo independência pseudo autonomia onde cada um faz o que quer e isso eu descobri porque eu precisei fazer prefaciar um livro sobre o tribunal da Bahia e eu me reportei ao tribunal da relação o tribunal da relação que foi o primeiro no Brasil foi na Bahia e eu fui fazer uma pesquisa e quando eu comecei a ouvir a história do tribunal da relação eu disse ué continua igual depois de 400 anos porque aqueles defeitos dos juízes portugueses foram assimilados pelos juízes brasileiros então nós temos essa dificuldade de vencer uma cultura e mais ainda nesses desmandos o poder judiciário aceitou que fossem sendo criados e proliferando segmentos correlatos a látere do poder que foram sendo fortalecidos e enriquecidos e que hoje se nutrem da não inação da não ação da justiça a inação da justiça favorece as ricos segmentos alguns escritórios de advocacia sim e a gente tem de aceitar por exemplo em inspeção eu encontrei em determinado estado escritórios de advocacia que só fazem distribuição de processo eles distribuem o processo e passam o processo para os outros escritórios eles são especializados nisso então é um grande filão onde pouco esforço apenas amizade faz com que haja o fortalecimento de uma banca de advocacia próspera e respeitada outro filão que foi enriquecido com essa inação foi a questão que o ministro Jusson Dipe mexeu e mexeu com força que foram essas judiciais que tem uma força fantástica a Noreg é uma potência uma potência tão grande que a própria presidência da república está subordinada a presidência da república por exemplo quis fazer uma revisão nos cartórios de registro civil que toca de perto a presidência e havia uma ordem do presidente Lula contra o subregistro ou seja brasileiros que estavam sem registros então ele determinou que isso fosse feito com prioridade absoluta a presidência da república começou a investir nisso e pede a Noreg que mande os arquivos dos registros civis para a presidência da república e a Noreg responde da seguinte forma a lei proíbe que nós repassemos os nossos cadastros a terceiras pessoas então os senhores vão sentindo a gravidade do problema porque são segmentos que se diz do judiciário e que o judiciário não tomou conta e foram sendo fortalecidos de tal maneira que hoje não se volta mais para os senhores terem uma ideia do que aconteceu os cartórios sempre foram fiscalizados pelo poder judiciário que verificava a necessidade de desdobramentos de cartórios ou de criação de cartórios ou de junção de cartórios porque os cartórios vão perdendo a sua força econômica isso tudo era feito pelo poder judiciário era o presidente do tribunal que através de uma portaria determinava a junção desses cartórios isto foi judicializado e foi dito o seguinte nanina não agora só por lei quando isto veio à tona o presidente do tribunal desesperado com um concurso em formação e que ele não podia mais fazer essa junção de cartórios etc e ele vai a mim e diz assim eu disse corre vai para o parlamento para ver se consegue através da lei salvar o concurso e ele diz assim não adianta ministra porque o presidente da assembleia é dono de cartório então não tínhamos condição de resolver isto e o poder judiciário perdeu mais uma vez a sua autonomia o problema carcerário é outro problema gravíssimo porque no presídio a gente sabe quem é que manda no presídio manda o carcereiro manda o diretor do presídio o secretário de segurança pública o secretário de justiça o governador e quem é a responsabilidade por tudo o que acontece no presídio o poder judiciário é o juiz que é o responsável direto pelo preso então foram sendo ocupados dos espaços de poder porque esses espaços foram sendo colocados no vazio e o judiciário sequer se apercebia de que ele estava perdendo poder pela sua inação tem uma juíza do Pará que foi condenada porque deixou uma moça uma jovem uma menor em um presídio cheio de homens isso foi muito divulgado etc ela foi afastada pelo CNJ ela está judicializada o caso está no Supremo Tribunal Federal e qual era a questão ali a questão é que ela não sabia de nada ela inclusive me pediu fez uma carta pedindo que houvesse uma revisão e ela dizia o seguinte eu nunca soube que tinha uma menor e eu jamais mandaria uma menor para o presídio e ela realmente não sabia ela era o que tequeque botaram para ela na mesa e ela foi lá e assinou e quando descobriu o que tinha feito absolutamente inocente ela foi lá e falsificou a data para não pegar para ela porque esse era o sistema não pegue para mim pegue para os outros e então eu como juíza não tenho responsabilidade quero dizer aos senhores que esta previsão constitucional de responsabilização do poder judiciário e que foi materializado e potencializado pelo conselho nacional de justiça encontrou na corregedoria o parceiro ideal porque como órgão pertencente ao conselho nacional de justiça porque o conselho nacional de justiça ele é formado por pela presidência as comissões e a corregedoria a presidência exercida pelo presidente do supremo tribunal federal as comissões formadas pelos conselheiros e aí nós temos as diversas comissões que cuidam da política traçada pelo conselho nacional de justiça através das resoluções e isso é de uma força espetacular e graças a Deus esta força normativa do CNJ questionada pela AMB foi mantida no último julgamento em fevereiro pelo supremo tribunal federal o conselho nacional de justiça continua com o poder normativo e isto é fundamental para ele e é visto através das resoluções que são trabalhadas e estudadas pelas comissões constituídas pelos conselheiros e a corregedoria a corregedoria de uma forma sábia ela tem previsão constitucional com a disciplina desta corregedoria na constituição e isso é fundamental porque no momento em que muitas vezes o presidente do CNJ não está se entendendo bem com o corregedor e quer podar a corregedoria através de algumas atitudes está na constituição e a constituição garante este poder do corregedor que tem uma função executiva e uma função disciplinar qual é a função executiva do corregedor ele faz a fiscalização sobre a execução das políticas do CNJ todas as políticas traçadas pelo CNJ através das resoluções são fiscalizadas e são são fiscalizadas quanto à execução pelo corregedor isso é de importância fundamental e é com base nesta atividade executiva que a corregedoria atual tem muitos dos seus projetos por exemplo pai presente o que é isso é um projeto onde nós estamos incentivando ao registro civil completo dos menores que tem apenas unicamente o nome da mãe do registro então nós formamos um projeto para incentivar para apressar estes reconhecimentos que isso já é uma política traçada pelo CNJ de acabar com o subregistro o subregistro é falta de registro mas também os registros atípicos que estão sem o nome do pai então esta política traçada pelo CNJ ela é incentivada pela corregedoria na fiscalização muitas vezes nós descobrimos alguns nós é interessante observar que eu quando assumi a corregedoria eu tinha um viés muito disciplinar porque o meu entendimento é de que a função mais nobre do do corregedor é a função disciplinar hoje eu tenho uma outra visão a minha visão é de que é preciso corregir a administração dos juízes e tribunais orientando e facilitando a execução por que porque eu tenho na minha vivência descoberto que muitos e muitos desembargadores e é por isso que eu sou contra a lei da bengala de passar a idade para 75 anos nós precisamos nos desfazer de alguns dinossauros e realmente eu tenho encontrado desembargadores menos avisados que são absolutamente inocentes eles chegam vão conversar comigo e eu fico perplexa porque é um inocente ele não leu a constituição de 88 ele não sabe o que é o poder judiciário novo quais as responsabilidades que ele tem é como se ele estivesse em um serpentário e não visse a cobra que pode morder pode picá-lo existe a lei de responsabilidade fiscal ele tem todas essas responsabilidades e ele continua surfando naquela ideia de Shangri-La porque era maravilhoso ser desembargador antigamente hoje é uma responsabilidade imensa enorme então a partir daí eu comecei a fazer o que eu comecei a dizer o seguinte a corrigedoria vai lhe orientar a corrigedoria vai lhe firmar por exemplo eu recebi a visita da presidente e da corrigedora do tribunal de Tocantins o ministro Gilson Dippe chegou lá em Tocantins e fez um estrago de 12 desembargadores 4 foram afastados pela justiça é bem verdade 4 foram afastados e 9 estão sendo investigados a presidente que subiu para exercer o cargo de presidente imediatamente porque alguns desembargadores que eram solidários aos que saiam ou que tinham sendo investigados não queriam assumir então assumiu uma jovem que tinha acabado de ser desembargadora e ela chegou desesperada e me disse ministra, pelo amor de Deus eu não sei como administrar eu não sei o que eu vou fazer e eu disse calma nós vamos fazer o que for possível e vai contar com o apoio da corrigedoria e é praticamente uma administração que nós estamos dando o suporte para poder gerir tem um outro caso do tribunal posso contar porque foi uma maravilha o tribunal de justiça do Amazonas o ministro Gilson Dippe também chegou lá fez um acabamento porque estava tudo errado e aí o que é que acontece acontece que assumi um presidente que disse assim ministra eu vim aqui dizer a senhora que eu vou entregar o cargo eu não quero ser presidente eu assumi mas eu não quero porque quando eu descobri agora as coisas que tem e que o pleno não me dá apoio eu vou querer desistir e eu disse ele assim calma vamos fazer o seguinte nós vamos fazer uma preagem na folha de pagamento que é a queixa maior do senhor eu vou mandar o controle interno vai fazer um enxugamento da folha tirar tudo que está errado e o senhor vai dizer para o pleno o seguinte eu queria pagar tudo mas foi aquela onça da corrigedoria que não deixou então a gente tem de seguir senão ela vai interferir aqui dentro funcionou maravilhosamente ele voltou e disse a onça funcionou ótimo maravilha tanto que essa onça que aconteceu lá no STJ disseram que foi eu que estava por ali mas não é é porque é só a gente dizer que tem autoridade que vai exercer autoridade não fiz nada só dizer que vai exercer o papel de fiscalizar e de controlar já melhora então os senhores verificam que muito e muito do que acontece é porque os órgãos de controle não funcionam não funcionam não adianta não adianta tanta gente que me diz mas não adianta na hora que você sair vai continuar tudo no mesmo não vai continuar tudo no mesmo porque o que assume parte de onde nós deixamos e eu quero dizer aos senhores que nesta fiscalização é importante que se dê suporte por exemplo eu estou fazendo uma coisa que eles estão adorando e estou trazendo a amizade e a confiabilidade dos tribunais para a corregedoria todos esses aviões que estão sendo apreendidos no narcotráfico eu estou fazendo a entrega para os tribunais para que eles possam os corregedores possam usar os aviões possam fazer a fiscalização maior nesses estados como o estado do Amazonas o estado do Pará Piauí e aí as dificuldades nós contornamos porque nós ensinamos a fazer o que fazer um convênio com todas as outras justiças esses aviões estão sendo usados pela justiça federal a justiça do trabalho e pelo governo do estado e o governo do estado dá o hangar dá o mecânico e também usa o avião então isso está sendo um espetáculo porque a gente está conseguindo passar para os tribunais a credibilidade de que quer realmente ajudar temos um projeto que se chama justiça plena como é que surgiu esse projeto surgiu projeto porque a secretaria de direitos humanos nos procurou dizendo o seguinte olha o Brasil está na corte interamericana de direitos humanos pagando multas sendo processado porque os processos não andam nós fazemos ofícios para os presidentes do tribunal o presidente do tribunal não resolve e nós entramos e criamos o justiça plena todos os projetos de grande repercussão social que tenha um grande interesse nós estamos interferindo junto ao juiz para saber porque que o processo não está andando se está parado por injunções políticas na hora que entra a corregedoria imediatamente o processo começa a andar se é por falta de um perito ou por falta de assistência ao tribunal isso tudo vai sendo removido enfim desatando esses nós nessa atividade de orientação e de fiscalização na função disciplinar nós temos é a ideia de receber reclamações e representações investigar processar e propor sanções disciplinares vejam bem que a função é uma função antipática é uma função ingrata e houve por parte do poder judiciário uma reação muito grande porque estas punições todas eram feitas em tramuros ninguém sabia de nada continuam sendo feitas desta forma mas começam a aparecer ao final quero explicar aos senhores que pela resolução 135 cabe ao corregedor ao receber uma reclamação ou uma representação investigar sem a participação do investigado porque muitas vezes e a grande maioria das reclamações que chegam lá chegam porque a pessoa está insatisfeita brigou com o juiz ou teve a sua demanda julgada improcedente de forma que quer acusar o juiz posso dizer aos senhores que 80% é arquivado e só 20% é que vive se nessa primeira investigação existe indícios de verdade de veracidade quanto a estas denúncias nós então abrimos uma sindicância essa sindicância ainda continua sigilosa mas o sindicado já é intimado para oferecer defesa e ele se defende através de advogado e a partir dessa investigação nós passamos a fase para a terceira fase se houver pertinência na investigação nós levamos para o pleno e é o pleno que determina a abertura de um processo administrativo disciplinar e este já se faz em julgamento ostensivo e se não tem pertinência é para arquivar não tem problema este arquivamento porque este arquivamento também se faz em plenário publicamente mas se arquivou não tem mais mal que apareça o nome do juiz que está sendo examinado o que é que acontece nessas representações quase todas nós repassamos para o primeiro grau se são de magistrados se são desembargadores nós dificilmente repassamos porque o corregidor porque sempre se diz o seguinte se discutiu muito na ocasião dizendo que a emenda a resolução 135 ela esvaziaria as corregidorias não esvaziam porque tudo nós remetemos para o primeiro grau apenas em relação aos desembargadores porque as corregidorias não processam desembargadores os desembargadores são investigados e são punidos pela corte especial ou pelo tribunal inteiro quando não existe corte especial nele e desta forma o que é que nós temos nós temos companheiros de muitos anos julgando os próprios companheiros nós sabemos historicamente que isso não funciona então nós já puxamos para a corregedoria nacional daí o grande empenho que tivemos em ver em ver aprovada a emenda a resolução 135 que era quanto a competência concorrente porque o que a AMB queria queria que em todos os processos inclusive de desembargador fossem examinados pela corregidoria e da decisão da decisão do primeiro do tribunal é que vinha para o conselho nacional ora quando viesse já estava prescrito já se tinha perdido a prova já não se tinha mais o que fazer e neste ponto nós temos encontrado coisas absurdas como por exemplo abre-se um processo e para abrir um processo é uma dificuldade porque um se dá por suspeito se dá por impedido não tem coro não tem coro não tem coro bota na prateleira e aí prescreve ou quando abre o processo também impedido 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 não tem coro para julgar espera ter coro não pode convocar juiz para julgar processo disciplinar e aí isso vai ficando na prateleira enfim nunca se tem a boa vontade de exercer a função disciplinar é óbvio que dentro desta organização fechada hermética sem controle o que é que podia proliferar? corrupção a corrupção aumentou sim no poder judiciário nós dizemos sempre existiu sim sempre existiu mas era uma corrupção mais comedida era mais troca de favores era mais tráfico de influência que havia no passado na medida que o poder judiciário cresceu de importância assumiu funções relevantes no estado passou a ser poder efetivamente começou a haver a cooptação e hoje dificilmente um governo mal intencionado deixa de ter as suas ligações com o poder judiciário porque tudo que precisar ser feito faz através do poder judiciário qual é a primeira cooptação? a primeira cooptação é salários enormes para os desembargadores por isso mesmo é que o conselho nacional de justiça quis fazer o controle para que todos os pagamentos sejam absolutamente controlados pelo CNJ de forma que todos os embargadores ganhem dentro do teto constitucional porque nós sabemos porque as vezes a gente diz assim olha o final mas não olha o que que está acontecendo no meio mas por que que está se metendo está ganhando bem o desembargador e por que que o conselho está se metendo para que baixe os salários porque a gente sabe porque que se concede aumentos salariais como por exemplo nós encontramos em um determinado estado desembargador ganhando 110 mil reais um juiz de primeiro grau ganhando 40 mil reais só que nesse estado em cinco anos foram julgados quatro ações de improbidade quatro não se julga porque troca de favores quer dizer eu ainda não tenho a prova mas é evidente que isso acontece então este controle precisa efetivamente existir não por maldade mas para que haja uma harmonia dentro do poder judiciário haja uma uniformidade na disciplina como também a questão do nepotismo que foi tão combatida teve uma lei teve uma vinculante e quando eu assumi eu assumi em setembro de 2010 encontrei um tribunal com duas mulheres de desembargadores e eu dei 30 dias para tirar foram para o Supremo entrar no comandado de segurança com a tese do direito adquirido ainda aconteceu uma coisa dessa ainda acontece mas em inspeção já agora no final do ano em dezembro eu chego no tribunal encontro a mulher do presidente que não é concursada dentro do tribunal carga em comissão o que ela fez tirou o último nome botou o nome do meio e passava despercebida só que isso dava muita raiva aos servidores de carreira e aí passaram um biletinho para a corregidoria e aí nós descobrimos então são coisas assim parecendo de história de caruxinha mas existem não é? mora quais os problemas que nós temos hoje dentro deste desta visão assim bastante aligerada do que é uma corregidoria quais os problemas que nós temos hoje resolvemos o problema da competência funcional porque hoje nós temos a competência concorrente mas ainda temos uma questão para decidir e que vai dar e as associações os senhores sabem que não são as minhas melhores amigas então o que é que acontece com as associações dos magistrados eles não aceitam interferência judicial ou seja se houver uma decisão judicial o conselho nacional a corregidoria não pode interferir porque sendo um tribunal administrativo não pode interferir em decisão judicial então a primeira coisa que faz assim decisão judicial a corregidora não pode fazer nada então eu vejo uma um absurdo feito em uma decisão judicial e fico feito uma pateta sem poder fazer nada porque é decisão judicial então nós precisamos resolver quais são os limites dessa decisão judicial porque o entendimento que nós temos e eu sei que é o mesmo entendimento que tinha o meu antecessor o ministro Gilson de que não é possível que eu me abstraia da decisão judicial inteiramente porque quando é que o juiz comete improbidade é indecisão judicial ele praticamente não age administrativamente só o diretor do foro em atividades absolutamente pequenas e bizonhas de forma que é preciso nós examinarmos e vermos o seguinte uma decisão judicial absolutamente deformada sem nenhuma conotação de razoabilidade evidente que isso precisa ser coibido e onde é que nós estamos encontrando maior incidência dessas decisões esdrúxulas exatamente nas tutelas de urgência a moda continua ministro Gilson de e vossa excelência sabe que é exatamente nas ações contra grandes grupos financeiros o juiz dá um liminar faz um simulacro de intimação diz que está colocando uma astrente astrente de 100 mil reais por dia 50 mil reais por dia por descumprimento da decisão judicial vai lá e pega o dinheiro no Bacen Jude e o primeiro o segundo passo depois que bloqueia é liberar o dinheiro então isso não pode ser decisão judicial que a corrigedoria não se imiscua eu estou fazendo isso correndo riscos mas fácil pode ser um pedaço do céu entro porque não é possível véspera do recesso veio uma decisão judicial onde uma juíza de um determinado estado em uma conta de alguém que não tinha conta no estado que não era morador no estado ela manda que o banco do Brasil faça o bloqueio de 2 bilhões 307 milhões numa conta corrente deixasse o dinheiro na conta bloqueado véspera de recesso qual era o segundo passo eu não sou criança eu sei das coisas por isso que o diabo é sabido porque é velho e aí a gente já viveu e já viu as coisas então eu determinei imediatamente que não fosse cumprida essa decisão e foi um horror porque se entendeu que havia interferência na decisão judicial a ponto da AMB entrar com dois procedimentos duas representações contra mim entraram na mesma ocasião entraram com um mandato de segurança em favor da Willa Mara que era presidente do tribunal de Tocantins e entraram com duas representações contra mim uma no CNJ e outra no Supremo Tribunal Federal e eu disse para o presidente para eu merecer o apreço da corrigedoria da AMB eu tenho de ser bandida perguntei para eles mas isso é só um desabafo o que é que vai acontecendo em relação a essa competência material nós ainda precisamos ver lá é processada pelo Supremo Tribunal Federal que apesar de todos os esforços no sentido de nós estabelecermos as competências efetivamente em relação a esta ainda não existe uma palavra final por fim eu quero dizer aos senhores que a melhor coisa que já me aconteceu foi eu ter sido corrigidora achei importante porque eu conheci efetivamente o poder judiciário aprendi a conhecê-lo bem e saber o seguinte que estes desmandos muitas vezes não é pelo querer é por uma questão até histórica que está acontecendo mas eu confio muito na magistratura de primeiro grau e por isso mesmo nós temos de favorecer e fazer fortalecer o segundo ponto luminoso da emenda 45 que é escola de magistratura para desta forma nós termos este encontro CNJ escola de magistratura a magistratura de primeiro de primeiro grau é boa precisa entretanto ter a orientação lamentavelmente nós que estamos na cúpula do poder judiciário não ensinamos a lição nem demos o exemplo e por isso mesmo nós precisamos efetivamente fazer um exame de consciência para salvar essa magistratura de pessoas valorosas de pessoas que tem muita garra e que estão cheias de ideal não vamos desmanchar os ideais com estas bobagens desta verticalização indecente e absolutamente fora de tempo por isso mesmo a parte de democratização interna do poder judiciário é algo de importância fundamental porque faz com que os nossos jovens passem a acreditar no segundo grau e por fim eu estou muito preocupada sob o ponto de vista político e aqui eu digo para os senhores porque o CNJ era um órgão que não tinha nenhuma importância quando ele foi criado foi com a pecha de controle interno ninguém queria fazer parte dele o ministro Nelson Jobim me disse que teve dificuldade de compor o CNJ nenhum juiz queria ser nenhum desembargador queria ser ninguém queria só que este órgão cresceu este órgão passou a ter credibilidade perante a opinião pública e o que é que aconteceu as elites espúrias deste país começaram a querer infiltrar dentro do CNJ os seus seguidores e os seus mandantes para desta forma nós deformarmos o CNJ eu já denunciei isso quando eu estive no Senado Nacional fazendo uma exposição e nós temos de ter muito cuidado nas escolhas dos membros do CNJ porque esta credibilidade popular que tem o conselho não pode absolutamente retroceder porque se nós levarmos a população a não credibilidade do CNJ realmente ficará muito mais difícil nós termos um poder judiciário que esteja composto com a Constituição de 88 meus senhores muito obrigada pela atenção e estou aqui para responder a qualquer indagação que se fizer necessário ministro Gilson Dipe senador Pedro Taques que já se ausentou e encaminhando o encerramento dos trabalhos eu inicialmente convido todos para que retornem às 14 horas na mesa redonda eficiência na administração pública e concretização dos princípios constitucionais com o doutor Jorge Gerdau doutor Mauro Rauch e professor doutor Rafael Barranco também permitam-me destacar que a sessão de autógrafos do ministro Gilmar Mendes por motivos supervenientes ocorrerá à tarde e finalmente houve aqui o encaminhamento de uma aparente pergunta mas que na verdade se traduz como a meu ver uma denúncia contra um magistrado de primeiro grau do estado de Tocantins e que está com o nome de um dos participantes e eu estou encaminhando então deixando com a ministra Eliana Calmon para as devidas providências agradeço a todos e em nome do IDP aguardamos o retorno na sessão das 14 horas muito obrigado quero encerrar o trabalho gostaríamos de informar também que os certificados de participação serão emitidos hoje no final da tarde por ocasião do encerramento os certificados de participação serão fornecidos ainda hoje no final da tarde na ocasião do encerramento gostaria de felicitar a todos que permaneceram até este momento para essas brilhantes exposições são esses pensadores são esses grandes juristas ministros que aqui colocam as suas exposições e enriquecem não só o nosso país como o IDP agradecemos a participação de todos os integrantes da mesa agradecemos ao ministro Gilson Dipp agradecemos também a ministra Eliana Calmon agradecemos ao professor Fábio Medina pela condução desta terceira mesa redonda e agradecemos também ao senador Pedro Taques que esteve conosco e por motivo de força maior não pôde ficar até o final as palmas efusivas que foram fornecidas ao final do pronunciamento da ministra Eliana Calmon com certeza refletem a absorção de conhecimentos que pudemos ter com estas três explanações lhes aguardamos as 14 horas para que tenhamos a quarta mesa redonda com o título eficiência na administração pública e concretização dos princípios constitucionais estarão conosco o senhor Jorge Gerdau o ministro Luiz Inácio Lucena da AGU e também o professor doutor Rafael Barranco da faculdade de direito da universidade de Granada na Espanha tenham todos um bom almoço 6 l trunk de 23 24 Obrigada. 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 22 de abril de 1950. Eficiência na administração pública e concretização dos princípios constitucionais. Temos o prazer de convidar para presidir os trabalhos desta tarde para a quarta mesa redonda, professor doutor Cássio Augusto Muniz Borges. Convidamos agora para participar como intervencionista nesta mesa o ilustríssimo senhor Jorge Gerdau. Conselheiro Presidente da Câmara de Política de Gestão, Desempenho e Competitividade do Conselho de Governo da Presidência da República. Também comporá a mesa o professor doutor Rafael Barranco, da Faculdade de Direito da Universidade de Granada. Obrigada. Obrigada. E concluímos a composição da nossa mesa convidando o doutor Mauro Rauched, que é presidente do INSS. Com a palavra para suas considerações iniciais e condução desta mesa, que recebe o título Eficiência na Administração Pública e Concretização dos Princípios Constitucionais, professor doutor Cássio Augusto Muniz Borges. Obrigado. Obrigado. Alô? 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 Muito obrigado. Agradeço aqui a todos a presença, principalmente aqui a direção do IDP, por mais uma oportunidade de estar nesta casa representando a Confederação Nacional da Indústria. E, desde logo, trago, de fato, um cordial abraço do presidente Robson de Andrade, não só ao ministro Gilmar, à diretora da LIDE, e aqui aos colegas de mesa e a todos vocês. Então, com muita honra, eu declaro aberto os trabalhos deste painel específico, o primeiro da tarde. informo também aos presentes que as perguntas deverão ser encaminhadas à mesa, deverão ser formuladas por escrito, entregues às recepcionistas que trarão essas perguntas aqui à mesa, e aí distribuiremos aqui aos nossos palestrantes. E, imediatamente, eu anuncio logo à primeira conferência, Gestão e Competitividade, o papel da administração pública, a ser proferida pelo doutor Jorge Gerdau, de fato, um empreendedor empresário de sucesso que dispensa a apresentação. De toda sorte, eu procedo à leitura do seu mini-currículo. Doutor Jorge Gerdau é presidente da Câmara de Política de Gestão, Desempenho e Competitividade do Governo Federal. Ele é presidente do Conselho de Administração da Gerdau, foi coordenador da ação empresarial e participa do Conselho Movimento Brasil Competitivo, membro do Conselho do Instituto Aço Brasil, do qual foi presidente durante duas gestões. Faz parte do Conselho de Administração e Comitê de Sucessão e Remuneração da Petrobras, do Conselho Superior Estratégico da Fiesp e do Conselho de Parceiros Voluntários. E é integrante do Conselho Construtivo do Escritório Brasileiro do David Rockefeller Center for Latin America Studies, mantido pela Universidade de Harvard. Então, doutor Gerdau, o senhor tem a palavra. Boa tarde a todos. Eu quero expressar minha satisfação de poder participar do congresso internacional. Reputo esse esforço no sentido de analisar os aspectos globais da administração pública da maior importância dentro de uma visão global. Eu, através da minha experiência pessoal, dentro desse cenário que hoje vivemos, da globalização, é indiscutível de que, dentro de uma expressão quase que, eu diria assim, popular, nós todos estamos no mesmo barco. Porque, na realidade, o sucesso de uma nação cada vez mais está integrado numa vinculação de políticas globais. Mas, historicamente, nas economias fechadas, eu praticamente, se tivesse um nível de eficiência proporcional ao ambiente que eu estou, eu estaria com o problema, vamos dizer, quase que equacionado. Dentro do cenário mundial, hoje, nós cada vez mais vivemos um sistema de competição aberta e global. Em que, consequentemente, e o professor Falcone, vamos dizer, nos ensinou isso, que em cada peça, cada produto que nós exportamos, nós temos uma quota de custo ou participação da educação, da saúde e da logística, assim por diante. Consequentemente, a soma dos fatores é que constrói, no fim, a eficiência final. Eu, de uma forma simplória, eu poderia ainda dizer mais que, hoje, a carga tributária somada entre governo federal, estadual e municipal, mais a quota de juros adicionado a essa carga tributária que anda ao redor de 36% e poucos por cento, 37%, nós, adicionando os custos financeiros que se incorporam a essa carga, nós temos praticamente 40% do PIB sob gestão pública. Consequentemente, como isso é um número bastante elevado, principalmente para países ainda em desenvolvimento, nós temos que analisar esse tema da mesma forma como se analisa as eficiências que é preciso ter no processo produtivo. Então, eu diria o seguinte, que nos outros 60% que estão sob gestão privada, ou praticamente predominantemente privada, é preciso ter patamares de eficiência de gestão e tecnologias a nível de competitividade mundial. Para dar uma dimensão ainda maior nessa parte introdutória, o Brasil está vivendo um momento extraordinário em consequência do próprio processo do nosso desenvolvimento, mas também bastante pelo fator de cenário mundial, em que o crescimento econômico e o crescimento do padrão de vida dos países asiáticos fizeram um impacto na valorização dos commodities. Nós temos mais a valorização extraordinária do minério de ferro e ainda estamos com a perspectiva do crescimento do pré-sal. Essa soma de fatores nos levaram já hoje a ter uma reserva de 350 bilhões de dólares. Nós passamos praticamente os últimos 20 anos antes dessa evolução, nos últimos, pode-se dizer, 4 ou 5 anos. Nossa angústia era tentar ter mais de 30 bilhões de dólares para poder enfrentar as crises mundiais que vinham uma depois da outra. Essa mudança de cenário hoje fez com que o real tivesse uma valorização perante as outras moedas de um impacto extremamente importante. E que se acentuou ainda com a crise internacional. Então, o Brasil passou a ter uma reserva fantástica, passou a ter um crescimento econômico importante e social. Mas, de outro lado, vamos dizer, dentro da competitividade global, nós temos desafios enormes e que exigem que, se historicamente nós tínhamos praticamente uma moeda real bastante desvalorizada, o nosso nível de competitividade era mensurada em patamares completamente diferentes de hoje. Nós temos ainda a discussão do juro, que o Brasil está tendo evoluções, mas eu não queria deixar de dar aos senhores uma fotografia inicial global para mostrar e transmitir aos senhores e senhoras a importância que significa ter eficiências gerenciais em todas as atividades que se praticam. Não interessa se ela é pública ou privada. Eu nem quero falar em outros aspectos ainda, vamos dizer, que eu estou falando do aspecto macroeconômico, financeiro, mas eu poderia aprofundar essa análise ainda em termos de qualidade do serviço pelo custo que a sociedade paga, ou cada um de nós como contribuinte paga, que não tem uma transparência clara, porque dificilmente as pessoas sabem, a não ser um nível de informação diferenciada, sabem o que significa o custo da carga tributária, que a maioria das pessoas desinformadas não tem condições de avaliação e não sabe, vamos dizer, num produto quanto é que tem de impostos ou não e qual é a qualidade de serviço que eu recebo. Então, esse tema tem então duas características que fazem com que nós tenhamos desenvolvido nas nossas preocupações através desses movimentos do MBC, através originalmente do PGQP e hoje esse esforço da presidenta Dilma ao criar a Câmara de Gestão, no fundo é tentar ver o que o mundo tem hoje de melhores tecnologias de gestão e tentar passar isso para o setor público também, porque, como eu disse no começo, nós estamos todos no mesmo barco e, no fundo, nós temos que avançar nesse processo de aprimoramento das tecnologias de gestão em todas as áreas de atuação do país. Aqui tem uma frase interessante, o Peter Drucker indiscutivelmente talvez foi um dos maiores pensadores já falecido na história das evoluções que houveram no mundo em termos de gestão. E ele coloca de uma forma muito interessante que a competitividade, vamos dizer, passa por produção, terra, mão de obra, até dinheiro e mobilidade. Mas a maior vantagem hoje que se tornou um fator decisivo de competitividade é o fator de gerenciamento. É extremamente interessante porque a competência gerencial que é importante no setor privado e sempre pela pressão da conta de luxo e perdas ou a grande diferença que existe é que no mercado privado a empresa morre. O setor público não tem esse risco. Consequentemente, a atitude comportamental é completamente diferente. Eu até faço pessoalmente um pouco de brincadeira, quando eu trato esse tema, eu digo assim, na vida pessoal particular, eu tenho duas contas que têm que estar permanentemente em atenção. É a conta luxo e perdas, porque o investidor colocou o capital e espera resultados com risco, porque poderia ser investimento sem risco, mas essa tem risco, e tem a conta de juros. E aí eu brinco, às vezes, quando trabalho sábado e domingo, eu digo, é, a conta de juros não para de trabalhar sábado e domingo, porque ela está permanentemente caminhando. Então, esse sentido, vamos dizer, da pressão que o setor privado tem do risco da morte da empresa, desaparecimento, faz com que haja uma pressão natural. Quando eu trato do setor público, esse aspecto não opera da mesma forma. Consequentemente, usar tecnologias de gestão no setor público, no meu entender, é tão ou mais importante do que no próprio setor privado. Lógico que o setor privado é decisivo, porque a concorrência hoje é de nível global. Mas, se eu analiso o país como um todo, eu tenho que analisar qual é o custo que eu tenho desses 40% da carga tributária e qual é a eficiência que eu tenho desse investimento que é feito. Porque a soma de eficiências do setor público e privado é que define a competitividade que realmente existe no setor. Aqui eu trago um pouco da evolução do processo histórico que a Gerdau começou a trabalhar na década de 80. Como nós atuamos na Gerdau em Siderurgia, na década de 80 nós começamos a fazer intercâmbio tecnológico com os japoneses, e aí nós vimos que os japoneses, depois aparece esse triângulo, todo o processo funciona em liderança, conhecimento e sistema. O padrão de análise do processo por sistemas é que define a segurança da repetividade e da eficiência dos processos de gestão. Isso vale para qualquer campo de atividade, seja industrial, de serviços, e o governo nada mais é do que uma grande entidade prestadora de serviços à sociedade. A justiça também. A justiça é um grande prestador de serviços, decisivo, doutor. E nível de eficiência ou não de eficiência, celeridade da justiça são todos fatores macroeconômicos da maior importância. Nós trabalhamos um pouco na parte de gestão no Tribunal do Rio Grande do Sul, Tribunal de Justiça, e conseguimos algumas evoluções. Na redução do custo, se fez uma economia de 40 milhões, previsto foi a 120 milhões. Mas o ponto mais importante, para 100 processos que entravam por ano, como indicador, nós acumulávamos em uns a 106 processos. Com as tecnologias de gestão, nós conseguimos que 100 processos passassem a 92. Quer dizer, nós saímos de 6 de aumento para 8 de diminuição. Quer dizer, 6 mais 8 dá 14% de melhoria no processo. Só mostro para os senhores que o tema de gestão vale para tudo. Na escola, no atendimento hospital e assim por diante. Nós começamos então em 80. Em 90, o governo federal, através do ministro Israel Vargas, por influência do professor Falcone, absorveu a tecnologia e fez dois acordos com os japoneses, um com a Universidade, com a USP, e outro com a Universidade Federal de Minas Gerais. Daí surgiu o movimento do professor Falcone, com o professor Godoy. Depois saiu a Fundação Nacional da Qualidade, que é uma instituição que busca as melhores tecnologias mundiais sobre esse tema, que tem a premiação e cuida das revoluções. Aí nós fundamos o programa Gaúcho de Qualidade. E depois essa experiência que mobilizou grande parte do Estado. Nós formamos mais de 240 mil pessoas com tecnologias de gestão e assim por diante. saiu o MBC. O MBC então cuidou de três programas importantes. Os programas estaduais, os programas da micro e pequena empresa e começamos a trabalhar com o MBC em programas de melhoria de gestão a nível federal, a nível do setor público. E aí foi se criando esse processo nos últimos dez anos. E em cima dessa experiência que surgiu em diálogos com a Presidenta Dilma e o Ministro Palocci, a ideia de criar um núcleo de apoio, que nós trabalhamos nesses programas estaduais sempre com algum tipo de apoio. E em cima disso então surgiu a evolução de criar a Câmara de Gestão, na qual eu vou me detalhar mais um pouco. No fim, a globalização exige qualidade e produtividade, inovação e tecnologia. E o tema mais complexo, que é um nível superior, é o conceito de governança e sustentabilidade. Porque são os temas, vamos dizer, e que eu, pessoalmente, hoje talvez tenha uma das minhas maiores angústias em relação ao cenário do país. O processo de gestão mais importante é o capítulo da governança. O setor privado tem desenvolvido alguma evolução pelos mercados financeiros internacionais, onde as grandes empresas brasileiras hoje trabalham nos mercados com ADR de Nova Iorque ou na Europa. E essa cultura e também o mercado internacional investido aqui exigem competências no campo da governança, que é uma pressão que ouça a cultura. Eu, até, participando em um debate, em uma aula, em uma discussão na Fundação de Itúlio Vargas, na Universidade, na Faculdade de Administração Pública, eu dizia a eles, eu estranho que o tema de governança no setor privado está sendo amplamente debatido. E, praticamente, os senhores podem abrir o jornal que cuida da área econômica. Dificilmente tem um dia sem que haja alguma crítica, algum debate sobre o tema de governança. E, quando eu trato esse pergunto, como é que, vamos dizer, vocês da Fundação, não estranhem que não há nenhum debate de competência de governança no setor público? Será que as tecnologias de governança que hoje são exigidas não deveriam também ser desenvolvidas, aprimoradas? O que faz a governança? Ela define o pensamento estratégico e metas que tem que atingir em relação à necessidade. Em segundo lugar, verifica se esse processo anda ou não anda. A visão é um pouco o problema de atingir, através das várias etapas, governo, terceiro setor, empresas, atingir padrões de qualidade de vida. Isso sempre pelo sistema da gestão do PDCA, que é Plan, Do, Check, Act. Planejar, executar, da execução, eu vou para o Check, para verificar se a ação está funcionando, e o Act é a correção. Qualquer processo, maior ou menor escala, praticamente deveria buscar esse conceito de Plan, Do, Check, Act. É uma terminologia internacional, mas que é amplamente utilizado. No contexto da evolução, e eu gostaria de fazer uma observação ainda sobre a importância do terceiro setor, Eu, pessoalmente, acho que no campo da área social, sem um terceiro setor estruturado, organizado e com capacidade gerencial, é extremamente importante o bom funcionamento do terceiro setor, porque se eu quiser deixar a responsabilidade de toda a área social nas mãos do governo, que eventualmente alguns pensadores imaginam que podem resolver, eu lhes digo, uma creche comunitária custa um quarto ou um quinto do que custa uma creche pública. Tem inúmeros estatísticos de pesquisa que fizemos lá no Rio Grande do Sul nesse sentido. Quer dizer, sem um fator emocional que também provavelmente numa creche comunitária atende esse aspecto provavelmente de uma forma melhor. Eu poderia me estender amplamente, mas eu preciso perenidade, visão de longo prazo, sustentabilidade, agregar valor, transparência, credibilidade individual e coletiva e remoção da cultura e sucessão. Esse conjunto de exigências são, no fundo, o que o contexto da sociedade hoje espera em qualquer um desses três setores. Aí eu pergunto em que patamar nós estamos sobre essa expectativa que o mercado, a sociedade exige. três desafios para o setor público. Poupança e investimento, governança, eficiência e produtividade e qualidade. Hoje, o Brasil está com índice de poupança em relação ao PIB, que varia do setor público como um todo, próximo a 2%, 2,5%. Quer dizer, nós temos um custo de 40 sobre o PIB e apenas 2,5% é a poupança. O setor privado, que tem 60% do PIB, tem uma poupança próxima a 16% do PIB. A soma dos 16 mais os 2,5% nos leva a esse número que o Brasil tem hoje de poupança de 18,5%. Estudos do Banco Mundial e da Fundação Getúlio Vargas nos mostram que, com índice de poupança abaixo de 2,5%, eu não cresço mais de 20%. Poupança inferior a 20%, eu não cresço mais do que 2,5% ao ano. Eu diria que, fora esse boom dos últimos 4,5 anos, que é muito pelo fator do commodity e do minério, nós passamos 20 anos crescendo ao redor de 2% e 2,5%, porque nossa poupança estava sempre abaixo de 20%. Então, a estatística tende a se comprovar. Nós estamos melhorando um pouco. É interessante que a presidenta Dilma e dentro do governo, hoje, se falam em buscar uma poupança de 24%, que é um número extremamente importante para ter uma consolidação do processo de evolução. E aí, novamente, para conseguir isso, eu tenho que conseguir que esses 40% do PIB hoje se obtenha eficiências, redução de custos, maior eficiência, para que eu possa crescer na nossa taxa de investimento. O tema de governança, como eu já mencionei, é o tema que, no meu entender, carece. Nós temos uma boa governança, por exemplo, no Ministério Minas e Energia. Foi criado o Instituto de Planejamento. Esse processo aconteceu pós-crise e com a liderança da presidenta Dilma. Mas, se eu perguntar outros órgãos que estabeleçam políticas mais a longo prazo, eu diria que nós temos carência de governança. E eficiência, produtividade e qualidade é um tema, vamos dizer, relativamente importante. Vamos dizer, só para dar um custo a vocês, do Rio Grande do Sul, o Hospital do Cristo Redentor é um hospital que pertence à Previdência, está vinculado à Previdência, e o Hospital da Santa Casa. Os dois atendem mais ou menos 4 mil pessoas. O custo do cliente, do paciente no Cristo Redentor é quatro vezes maior do que o custo da Santa Casa. Quando se discute aumento de custos da saúde, que precisa de mais recursos, eu digo, enquanto estiver gastando quatro vezes mais do que uma Santa Casa consegue fazer, devo dar aumento? Então, são desafios que existem no campo da eficiência e da produtividade que devem ser buscados. Aí, no círculo virtuoso, eu mostro claramente esse tema que eu mencionava. Poupança possibilita o investimento, investimento possibilita o crescimento econômico, o crescimento econômico propicia a geração de emprego. À medida que eu não consigo crescer desse nível de poupança, de mais de 20%, só para dar dois números a vocês, a China tem um número acima de 40%. Eles falam até em 47%. É tão alto o número que eu tenho dificuldades de acreditar muito no número. Mas países como a Índia tem 27, 28% de poupança. O Brasil já teve épocas com 26%, 27%. É um grande desafio. É um grande desafio que tem que entrar na cultura do país para nós entrarmos em patamares de crescimento e investimento. Onde é que está o aparelho lá atrás? Eu acho que o aparelho quer que eu fale mais um pouco de poupança. que eu fale mais um pouco de poupança. É só a minha geração de emprego. Isso aí. No fundo, eu toco superficialmente sobre a ideia de desafios da governança, que são princípios que orientam os trabalhos. que é o pensamento de longo prazo, transparência, prestação de contas e responsabilidade. Essa visão, vamos dizer, é decisiva para que eu construa governança satisfatória para a evolução do processo. Os desafios passam, vamos dizer, todo o conceito que eu estou falando para vocês aqui, ela passa novamente naquele termo que eu falei dos japoneses. Os japoneses construíram um sistema com competência de gestão de processos. Tudo são processos. só tem dois processos. O que a gente entende e domina e os processos que a gente não entende e não domina. É extremamente importante. O domínio do entendimento do processo é que me possibilita a melhoria de gestão em cima dele, de melhorias de inovação, de produtividade. Então, eu tenho processos, projetos e planos isolados, não estruturados, eu não atinjo pela confusão resultados. Se eu tenho processos organizados, estruturados, alinhados, eu consigo atingir as metas. Então, esse tema, lógico que eu posso analisar em macro processos e microprocessos. Mas é extremamente importante eu colocar esse conceito alto, porque isso é que possibilita a organização de... Aí está novamente, eu já falei do PDCA, eu posso passar logo para o outro sistema. Talvez, sobre o check, eu gostaria de fazer uma observação de natureza cultural, que isso, quando vocês pensam, dizem... Check, nós fazemos espontaneamente com irritação. Nós não sabemos fazer check para uma solução construtiva. Alguns de vocês devem ter lido aquele livro do Monge Executivo. Ali tem uma passagem da For com a Masta, em que o americano, no estilo histórico dele, sai xingando quando houve uma falha. Aí o chefe dele, japonês, diz assim... Olha, nós aqui não gritamos e não reclamamos dessa forma. Quando tem um erro, nós nos sentamos juntos e analisamos. O que é preciso fazer para não errar de novo? Eu brinco um pouco, eu diria, se nós, mesmo na nossa casa, com a secretária e empregada doméstica, quando devemos fazer um check de melhoria, dificilmente a gente não faz com irritação. Então, isso é um tema tremendamente complexo em termos de culturais, porque o check é feito para melhorar e não para brigar. Mas isso é complexo, mas é, vamos dizer, uma organização como a nossa, que trabalha em 14 países, etc., e isso é um tema decisivo de como se faz o check, como se constrói a evolução. Aí está o famoso triângulo, nada anda sem liderança. O conhecimento técnico do processo é peça-chave. Normalmente nós temos, conhecimento existe. Agora, para que o conhecimento aconteça no chão de fábrica, eu preciso estar organizado, tem que ter sistema. Eu vou fazer duas perguntas para vocês, eu normalmente faço uma brincadeira, depois eu vou fazer até uma pergunta um pouco mais séria. Mas, eu vou falar da geladeira de casa. Quem é que tem uma perda menor de 10% na geladeira em casa? Levanta a mão. Bom, eu não vou perguntar diante de 15, etc., que eu também não levantei a mão. O que é a geladeira? A geladeira é nossa. As compras são nossas, etc. Por que a gente deixa o iogurte vencer, o queijo secar, etc.? É que não tem estatística de medição de que é o consumo real. Aí, às vezes, tem uma pessoa que levanta a mão. É solteirão, está certo? Agora, deixa eu fazer mais duas perguntas. São sérias. Alguém de vocês está disposto a entrar em uma sala cirúrgica em um ambiente que não tem protocolo de operação? É o processo. Porque o protocolo é a nossa segurança que as coisas sejam feitas. Pode ter falhas, mas é o protocolo. Segundo lugar. Alguém aceita entrar em um avião sem que inspire confiança que tem dois ou três cheques em todo o processo? É a mesma coisa. Quando trata da vida, a gente é exigente. E não restam as coisas. A geladeira é uma brincadeira, não é só para a gente ver. Então, tinha um dia assim, sem método, sem sistema, sem estatística. E todo o processo esse nasceu com o economista engenheiro, Denning, americano, que para transformar as fábricas de equipamento de consumo civil, convertê-los em equipamento de guerra na Segunda Guerra Mundial, ele começou a ter certeza que o equipamento saísse da fábrica sem falhas, desenvolveu uma tecnologia de medição de pontos-chave para que isso atingisse a eficiência. Então, através de um engenheiro de estatística, essa metodologia foi e conseguiu resultados. E os japoneses, depois da Segunda Guerra, absorveram isso. Por isso que os japoneses tiveram um impulso fantástico. E hoje isso passou a ser uma cultura internacional. Já que eu estou no meio de juízes, judiciais, ministro, eu tenho uma brincadeira seguinte. Quando eu digo, qual é o maior antiprocesso que existe? É o livro do Kafka, está certo? É aquelas 800 páginas. Aquilo é uma trauma, está certo? Tem o livro, tem o... Eu li na faculdade quando estava, eu li o livro. Depois, a gente diz, bom, por que esse processo não anda? Está certo? Isso é um outro tema fantástico, porque eu faço então a pergunta ao pessoal, quando eu debato esse tema, eu pergunto o seguinte. Quantas horas o juiz realmente, num processo aqui no Brasil, que leva dez anos, tem de trabalho em cima? O resto é um prazo, empurra para aquela pilha papelada, está certo? Então, é interessante, não é? Será que dá para reduzir o processo? Eu, como cidadão, dizia, o processo mais complicado não deveria levar mais do que dois anos, gente. Está certo? Porque a celeridade é peça-chave do processo de uma democracia e de um país com ordem pública. Eu já entrei num tema complicado, não é, senhores? Mas tudo é processo, gente. Bom, aqui eu trago a agenda do líder. Isso é um material extremamente interessante, é do Falcone. Eu carrego na minha agenda aqui, está certo? Eu tenho um plásticozinho, que eu olho esse negócio aqui, olha. Eu plasticifiquei e carrego o meu bolso. Quando eu me reúno com a pessoa, vamos fazer um check como é que andam as coisas. Aí tem três frentes. O que o líder faz? Ele alcança as metas com a sua equipe. Segundo ponto, ele trabalha na capacitação das equipes, está certo? Cria o time, sucessão, etc. E o terceiro é fazer bem feito. Fazer com ética, com limpeza, economicidade. Esses três fatores é que definem o comportamento. Esse material vai ficar com vocês. É fantástico, vou dizer, é uma coisa tremendamente simples. O verdadeiro líder faz acontecer as coisas. Aí eu vou falar do programa da educação, da competitividade. E passa pela minha preocupação hoje. Como é que eu posso construir a competitividade? Então, de uma forma simplificada, eu diria que são três coisas. Em primeiro lugar, a educação. Todo processo de eficiência, tudo é só educação, gente. Nós temos motivação, etc. Mas até isso faz parte do processo de educação. Segundo tema é logística. Nós estamos 10 anos ou 15 atrasados. E o terceiro é o sistema tributário, que o Brasil continua tendo um sistema absolutamente obsoleto, com a diversidade. O mundo todo trabalha hoje com o IVA. A acumulatividade tributária é zero. E o Brasil continua com o sistema físico do PIS, COFINS, o ICM também. Tem o EF nas transações de capital de giro, financiamento. Tem 30% de impostos sobre folha de pagamento. Isso tudo é imposto escondido, gente. Eu não falo dos outros impostos. Então, isso aí precisa receber o tratamento e a reforma. Que é uma guerra terrível. Vocês veem essa discussão agora, que houve só a medida, a resolução do Estado, a medida 72, que deu. Bom, aí está o novo sistema, que é a composição de quatro ministros, quatro representantes. Aqui tem dois representantes que eu trouxe para participar, por indicação da Presidenta, que é o Antônio Maciel e o Raich Stuhl. São duas pessoas que fizeram uma carreira importante no setor público, do programa de gestão, e também hoje tem sucesso na atividade privada. Então, eles conhecem a linguagem do setor público. Os problemas são iguais. Tudo é processo, gente. Mas as linguagens não são as mesmas. Então, estão dando uma contribuição importantíssima nesse processo. a Câmara de gestão, que trata de prestar assessoramento, estabelecer... Essa Câmara, ela estabeleceu responsabilidades enormes. Mas isso, no meu entender, não muda muito, porque está cheio de leis e coisas que ninguém respeita e outras... Eu digo assim, ou eles me escutam ou não me escutam, tá certo? Então, o sucesso não passa pelo decreto, tá certo? Ou o tema é bom de chega para ser absorvido pelas equipes e pelo interesse do país, né? Eu posso dizer ao senhor que no momento em dia, eu estou surpreso com a possibilidade de avanços que temos. Temos alguns programas extremamente interessantes, que talvez hoje o principal... Aqui está o modelo de atuação. Eu vou passar rapidamente na gestão, tem questões de execução imediata e curta, tem as coisas de governança de médio e longo prazo, tá certo? E, no fim, o tema de competitividade, que eu estou realmente focando nesse tema de educação. Na educação, as grandes empresas resolvem o seu problema, porque o investimento em educação e capacitação tem um retorno fantástico, absoluto. Agora, a pequena e média empresa, o país tem que propiciar. Aí eu digo, se eu não preparar um operário, um cidadão, com o padrão sul-coreano, eu vou competir? Então, os senhores vejam como nós estamos longe desse objetivo, tá certo? Que rapidez temos que avançar. Os coreanos fizeram em 20, 30 anos. Nós não temos que atingir isso no Brasil também. São os desafios que existem, tá certo? Obrigado. 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 E as mudanças ou não mudanças, em qualquer campo, para se ajustar a esse cenário social que nós queremos atingir, ou atingir os patamares de competitividade internacional que é necessário, ela passa indiscutivelmente pela soma dos comportamentos individuais. Eu uso isso fortemente na referência, até para explicar um pouco a minha atuação pessoal na Câmara, trabalhando como voluntário no processo. Mas eu lhes digo, com profunda convicção e minha experiência de dezenas de anos, tudo são processos, todo processo tem que ser dominado e gerenciado, e tem que haver metas que eu quero sonhar. E as metas têm que ter uma cota de utopia. A gente sempre tem que sonhar um pouco maior do que a gente acha que é possível. E sonhando, a gente trabalha etapa por etapa e tem condições de chegar. Eu lhes digo, que eu acho que nós temos um país que nem o Brasil, que indiscutivelmente tem todas as condições talvez de ser o melhor país do mundo. Agora, a capacidade de construir isso depende muito da atitude de cada um, da mobilização, do empenho para usar o que é isso. E as metas têm que ser o melhor país do mundo. Obrigado. 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 aqui a presença do professor Rafael Carrara, que também seguramente nos traz bastante conhecimento também na área jurídica relacionada a essa questão do direito administrativo e da administração pública. Mas antes de entrar especificamente ao que me propus falar, eu queria talvez trazer uma pequena introdução de um pouco da dificuldade do que é ser gestor público, especialmente quando se pretende fazer uma gestão pública à luz dos princípios condicionais e principalmente à luz do princípio da eficiência. Porque quando nós falamos em gestão, nós falamos de alguns pressupostos básicos para fazer a gestão. Para que eu possa gerir algo, eu preciso planejar. E hoje, quando eu planejo, eu defino metas, eu defino resultados e defino indicadores que me permitam aferir se aquilo que eu estou planejando efetivamente tem condições de obter um resultado. Agora, também na gestão pública, nós estamos, e também no setor privado, naturalmente, mas nós temos também um outro pressuposto, que é o pressuposto orçamentário. Então, hoje você precisa planejar e você precisa ter o aporte orçamentário para que o seu planejamento possa ser alcançado. E aí não estou falando aqui em abundância de dinheiro, pelo contrário, eu acho que nós temos que ter condições de elaborar uma peça orçamentária que leve em conta todos os princípios de forma a prestar um bom serviço público, de prestar um bom atendimento público e trazer à sociedade a melhor resposta ou a resposta que a sociedade efetivamente nos espera. Mas é aí que a gente começa a ter algumas dificuldades, alguns limitadores, porque a questão orçamentária, ela também passa pelo processo político, passa pelo processo legislativo. Então, por vezes, as instituições, e como nós, o INSS, fazemos um planejamento de 2011 a 2015, definimos todo um conjunto de metas, resultados e definimos os indicadores. E aí você, quando recebe a peça orçamentária, ela atende, em grande medida, ao que você se propôs, mas daqui a pouco você recebe também um corte ou uma restrição até o seu limite orçamentário e aí você tem que fazer todo um redesenho do seu planejamento, das suas ações e, por vezes, você não consegue alcançar esses resultados porque você tem alguns limitadores que extrapolam os limites da governança, que extrapolam um pouco os limites do próprio gestor. E eu acho que a gente também precisa ainda tratar as políticas públicas, tratar as questões relacionadas à gestão pública um pouco como políticas de Estado e políticas de Estado de médio e de longo prazo e que estejam alinhadas num conjunto de situações que precisam ser contempladas. E aí, eu me prometo que já vou entrar na minha fala, mas é importante, eu vou pegar um exemplo bem específico da Previdência Social. Nós fizemos, nós tivemos um planejamento de expansão da rede de atendimento da Previdência Social. Então, nós planejamos, em 2009, houve um planejamento. Precisamos construir 720 novas agências da Previdência Social em cidades com mais de 20 mil habitantes, por várias razões. Porque nós temos que ampliar a inclusão previdenciária, a unidade da Previdência mais próxima permite as pessoas se incluírem. O Brasil Sem Miséria é um programa que precisa das agências da Previdência para que estas políticas, em alguma medida, possam ser viabilizadas, porque o benefício de prestação continuada é operacionalizado pelo INSS. A questão da redução das distâncias, do encurtamento ou do tempo que as pessoas precisam ir até uma agência da Previdência, sem ter que se deslocar a grandes distâncias, enfim. Agora, quando eu planejo, e aí o INSS tem mil agências e faz um projeto de ampliar para mais 720. Ou seja, não é apenas dinheiro, engenheiros, terrenos doados e construção de agências. Nós precisamos ter um planejamento mais amplo. Eu preciso, para construir 720 agências, ter um plano de lotação de pessoas. Ou seja, eu tenho que prover cargos públicos para poder colocar as pessoas nessas unidades e botar essas agências para funcionar. Eu preciso levar em conta que, se eu amplio em 60%, 70% a minha rede de atendimento, o meu custeio anual de funcionamento das minhas unidades faz com que o meu orçamento necessariamente tenha que crescer de alguma forma. Eu preciso, se eu aumento, ou 70% a minha planta industrial, ou se eu aumento em 70% as minhas unidades, eu preciso também reorganizar a minha estrutura. Eu preciso ter todo um processo de organização da instituição, porque mais agências, eu preciso ter mais outras unidades regionais que possam fazer também esse trabalho de supervisão e acompanhamento. Ou seja, e tudo isso nós não conseguimos conceber neste projeto. Ou seja, não era um projeto 2009 e 2011, nós estamos agora realocando este projeto até 2015 e aí fazendo todo um processo de construção a partir de todos esses vetores que são importantes, que não é simplesmente criar uma nova agência. Eu tenho agências que eu preciso inaugurar, estão prontas, não consigo inaugurar porque eu não tenho pessoas para nomear, para colocar naquela unidade. Então, assim, a questão da gestão ainda permeia esta dificuldade da falta de unicidade da gestão pública como um todo. Ou seja, uma ação de governo como um todo, onde se uma política de uma área específica é definida, outras áreas que têm correlação direta e imediata também precisam estar orientadas na mesma direção e sentido para poder essa política pública de gestão. No caso, o exemplo específico que eu trouxe de ampliação da rede, que essa política possa efetivamente se concretizar. Então, nós precisamos ainda desenvolver melhor, e eu acho que a apresentação do doutor Gerdau exatamente dá uma demonstração clara de que nós ainda temos muitos desses gargalos e muitas dessas questões que foram trazidas por eles ficam evidentes talvez aqui no meu exemplo. Bom, rapidamente, a questão do conceito de eficiência, um conceito do professor Alexandre de Moraes e também um conceito aqui do ministro Gilmar Mendes, e este princípio consubstancia a exigência de que os gestores da coisa pública não economizem esforços no desempenho dos seus encargos, de modo a otimizar o emprego dos recursos que a sociedade destina para a satisfação das suas múltiplas necessidades, numa palavra, que pratiquem a boa administração. E, para nós, o que é uma preocupação de boa administração neste conceito que o ministro Gilmar Mendes nos traz? Um aspecto importante de falar de boa gestão ou de boa administração. Nós, hoje, pagamos 319 bilhões de reais em benefícios. Ou seja, nós temos um dever de ofício de fazer uma boa gestão destes recursos. Nós atendemos 7 milhões de pessoas na nossa central de atendimento 135 todos os meses. Nós atendemos 4 milhões e meio de pessoas todos os meses nas nossas agências. Ou seja, boa administração requer bom atendimento a quem chega às nossas agências, boa administração quer dizer prestação de bons serviços a quem chega às nossas agências, boa administração quer dizer, uma prestação célere deste serviço e segurança na análise do benefício que vem a ser pretendido pelo nosso segurado e, principalmente, o pagamento correto do valor deste benefício sem a incorrência de qualquer tipo de fraude. Ou seja, isso me parece que são alguns elementos dos muitos que nós poderíamos trazer dentro deste conceito de boa administração. Boa gestão dos recursos, bom atendimento e boa prestação de serviço. Que é uma das formas que a gente tem, então, de devolver para a sociedade, na medida em que elas confiam no Estado, que elas confiam na Previdência, porque todos os meses essas pessoas são compelidas, são obrigadas a fazer a contribuição para a Previdência Social para que ao final da vida, ou durante uma fatalidade, ou durante um incidente, elas possam ter o direito deste benefício reconhecido. A minha apresentação vai buscar um pouco, talvez, essa cota de utopia que o doutor Gerdal mencionava aqui ao final, que são duas, hoje, as nossas utopias do INSS. Eu não vou falar da Previdência, porque a Previdência Social, enquanto Ministério, tem políticas muito mais abrangentes do que as nossas, diretamente do INSS. Mas uma delas é conseguir, no médio prazo, sairmos da necessidade de estarmos vinculados à lei orçamentária e podemos firmar um contrato de gestão com a União. E eu vou tentar mostrar um pouco o que estamos fazendo para tentar trabalhar e alcançar esse objetivo. E o outro objetivo é na prestação de serviço, que é o reconhecimento automático, ou seja, é a não necessidade das pessoas precisarem até uma agência da Previdência Social para ter o seu benefício reconhecido. Esta é uma ação de médio e longo prazo, naturalmente, porque os recursos da tecnologia, que também foi colocado aqui, que são fundamentais, seguramente ainda levarão um tempo bastante expressivo para chegar às casas, ou às mãos, ou aos cartões bancários ou de crédito de todos os brasileiros, de forma que eles possam, através da internet, fazerem lá o seu requerimento de benefício e, na própria internet, com um certificado digital, poderem ali dar um ok assinando digitalmente o requerimento e a aceitação do benefício que é disposto. Mas esses dois seriam os focos. Eu vou tentar mostrar um pouco do que era a Previdência, do que ela é hoje e o que nós estamos fazendo para tentar chegar nessas duas cotas de utopia que nós mencionamos aqui. Bom, a imagem do INSS era mais ou menos essa. O INSS era visto até nos anos 90, início dos anos 2000, uma instituição em que a fila, a falta de atendimento, as mortes nas filas, as pessoas idosas, doentes nas filas, sofrendo todo tipo de constrangimento, todo tipo de exposição, de indignidade, de não cidadania. Ou seja, as pessoas passavam dias, horas, meses tentando chegar até um balcão da Previdência Social e não conseguiam. E aí tem duas pequenas brincadeiras. Uma pessoa na estação espacial tentando, enxergando a fila do INSS e a confundindo com a muralha da China. E a outra aqui, o netinho aqui desejando boa sorte ao avô, levando guarda-chuva, saco de dormir, enfim, todo tipo de parafernalha para que pudesse passar dias e noites na fila da Previdência Social. Bom, e aí como é que era a gestão interna? Até 98. A gestão toda era centralizada, departamentalizada, as áreas, como uma diretoria colegiada, não se conversavam, eram áreas que decidiam cada uma as suas ações, tinham as suas decisões e elas não eram alinhadas com as suas diferentes áreas internas. Planejamento de curto prazo, geralmente um planejamento para o próprio exercício financeiro e fiscal, uma comunicação ineficiente, obviamente nós também tínhamos aí ainda nessa época uma dificuldade do uso dos meios de tecnologia, então isso também tornava a comunicação mais complexa. Sistemas corporativos obsoletos e sem integração, e pasmem, ainda temos alguns desses sistemas funcionando, nós estamos num processo de migração das nossas plataformas e dos nossos sistemas. vulnerabilidade das bases cadastrais, e vocês vão ver isso depois num gráfico bastante ilustrativo do que é a constatação do INSS para a sua grande mudança. o ônus da prova sempre transferido para o segurado, ou seja, se o INSS não tivesse no seu banco de dados informações da contribuição que teria sido vertida para o sistema, cabia ao segurado correr atrás desta informação e fazer a prova de que ele tinha efetivamente aquele vínculo trabalhista e tinha vertido a contribuição para o sistema. A dependência de mão de obra terceirizada, ou seja, havia um efetivo muito grande de funcionários terceirizados, não havia uma opção pela carreira de servidores e no âmbito da previdência, e aí talvez um destaque importante, considerando que a previdência reconhece direito, concede benefícios, é muito importante que a gente tenha um quadro perene, que a gente tenha um quadro estável, primeiro porque a acumulação de conhecimento é fundamental neste processo de reconhecimento de direito e que a estabilidade também, a estabilidade do quadro, não do estabilidade funcional, mas a estabilidade do quadro também é fundamental para garantir que a gente tenha um serviço prestado de melhor qualidade, sem que haja tanta mudança, tanta variação do efetivo e aí a questão da capacitação teria que ser muito mais intensa e toda vez feita para um novo grupo de pessoas. Infraestrutura deficitária das unidades de atendimento, as agências do INSS estavam em situações precárias, nós ainda temos mais de 300 das nossas 1.500 agências que dependem de adaptação, de reforma e principalmente de regras de acessibilidade que nós ainda temos muitas unidades que não têm condições ainda de receber portadores de deficiência. A partir de 1998 surge então o programa de modernização da previdência social, através do PROPREV, é um projeto que o Ministério desenvolve junto com o Banco Mundial, um projeto do qual eu fiz parte não em 98, porque eu ainda era muito jovem em 98, não podia estar na previdência, mas em 2003, 2004 eu passei a incorporar esse projeto, do qual talvez tenha sido a melhor experiência para que eu hoje pudesse estar na presidência do INSS. Porque foi exatamente neste período de 2003, 2005, quando nós fizemos todo o trabalho de mapeamento dos processos da previdência social. E a partir do processo de mapeamento dos processos, foi possível que a gente pudesse identificar quais eram os nossos pontos críticos, quais eram os nossos problemas mais graves, quais eram as nossas boas práticas, nossas boas experiências e com esses processos mapeados e limpos, a gente pôde então passar a fazer investimento em tecnologia para que a gente pudesse transformar os processos em sistemas que nos garantem mais segurança operacional, nos garantem a oportunidade de fazermos auditoria nos próprios sistemas e não necessariamente só nos processos físicos, que é muito mais complexo, isso nos dá mais segurança e nos dá mais credibilidade na realização do nosso trabalho. Então, essa experiência só não foi mais exitosa porque, naquele momento, se adotou uma decisão de se contratar uma fábrica de software e, infelizmente, a fábrica de software não deu a resposta esperada e se perdeu dois, três anos dos processos mapeados para podermos começar a desenvolver os sistemas. E aí foi quando o governo fez, para mim, na minha avaliação, a melhor tomada de decisão, que foi investir na própria Dataprev, fortalecer a empresa de tecnologia do governo, para que ela, sim, fosse quem desenvolvesse os sistemas e agora nós estamos começando a fase de implantação desses novos sistemas e eu vou falar disso um pouco depois. Então, a remodelagem dos processos, a partir do mapeamento, os desenhos dos novos sistemas corporativos, que eu também falava aqui, e a implantação de um novo modelo de gestão da Previdência. Mas, para chegar nisso, talvez este mapa seja o aspecto mais importante. Este mapa, ele foi construído em 2005 e 2006, ou seja, quando nós estamos finalizando o mapeamento dos processos, a equipe que trabalhava no novo modelo de gestão desenvolveu este mapa. E este mapa traz alguns aspectos bastante interessantes. Deixa eu ver se está funcionando aqui. Então, quando nós fechamos o mapeamento dos processos, nós tínhamos condições de planejar. Agora, vamos planejar-se tão somente a partir dos nossos processos? Não. Nós precisamos conhecer a nossa instituição. Não dá para planejar sem que a gente conheça efetivamente a nossa instituição. E aí, foi quando se debruçou, uma equipe se debruçou durante quase dois anos para tentar fazer um processo de identificação do que era a instituição. E aí, nós identificamos algumas situações. Primeiro, que nós tínhamos três aspectos importantes que precisávamos levar em conta no nosso processo de planejamento. Primeiro, a questão do nosso cadastro, ou seja, cadastro é a chave de tudo. Ou seja, para que eu possa conceder um benefício, para que eu possa dar um benefício a alguém, eu preciso ter um grande cadastro, um grande banco de dados, com as informações de todos os trabalhadores, de todos os contribuintes. Então, esta foi a primeira constatação. Segundo, nós tínhamos que conhecer a segunda etapa do nosso processo, que é a operacionalização, que é efetivamente a fase de reconhecimento do direito, de reconhecimento dos benefícios. Ou seja, que benefícios nós concedemos e como é que está distribuído este reconhecimento. E a terceira etapa do processo é a questão do pagamento, as revisões e também a recuperação dos créditos, nas hipóteses que nós tínhamos uma contestação ou uma identificação de um pagamento indevido, a maior ou até um benefício fraudulento. E aí se criou o fluxo. Eu tenho a porta de entrada, ou seja, seja pela GPS, seja pela GFIP. Quando eu recebo as informações da GBS e da GFIP, eu consigo fazer aqui o meu cadastro de segurados. Mas, quando se fez esse trabalho, nós verificamos que tem aqui essa faixa em azul, que são os segurados especiais. Quem são os segurados especiais? São os agricultores, são os pescadores, os indígenas, os extrativistas. E estas pessoas não contribuem para o sistema. E se estas pessoas não contribuem, estas pessoas nunca terão uma GFIP ou uma GPS para trazer informações para dentro do sistema. E aí nós detectamos que nós tínhamos um primeiro problema a ser tratado, e aí criamos, e depois eu vou mostrar, o Cadastro Nacional de Informações Sociais do Segurado Especial. Hoje nós temos convênios com as confederações de pescadores, com as confederações de trabalhadores rurais, com a FUNAI, para que estas instituições, a partir do convênio, passem a alimentar o Cadastro de Segurados Especiais. E aí nós passaremos a ter a condição de também, até mesmo ao trabalhador rural, ao pescador e ao indígena, reconhecer um benefício, porque nós passaremos a ter um cadastro deste segurado. Quando nós passamos a analisar o segundo aspecto, nós verificamos quais são os eventos mais comuns, quais são os benefícios mais concedidos. E aí nós verificamos que os benefícios por incapacidade, essa parte de vermelho mais embaixo, representavam 40, quase 50% dos nossos benefícios. Bom, se o volume de benefícios requeridos e concedidos na área de incapacidade é muito expressivo, eu preciso dar um tratamento especial a esta área, não posso tratá-lo da mesma forma. E aí pôde-se tomar uma decisão, que aqui foi criada uma diretoria de saúde do trabalhador, com foco voltado especificamente para cuidar desta relação da questão da incapacidade das doenças, enquanto situações de reconhecimento de benefício. E depois aqui, quando vamos fazer o pagamento do benefício, vocês também veem que tem uma linha vermelha no último cilindro, nós verificamos que havia, embora no montante total pareça não ser algo expressivo, verifica-se que os benefícios por incapacidade são um percentual bastante considerável. Ou seja, se temos muitas pessoas recebendo benefícios por incapacidade, e muitas pessoas em idade não de aposentadoria, é possível que a gente desenvolva algum tipo de processo, algum tipo de atividade que a gente pudesse recuperar a pessoa com esta incapacidade, devolvê-la para o mercado de trabalho, desonerar o custo do financiamento da previdência social e trazer de volta esta pessoa para o mercado, ela passaria a contribuir, além de, claro, garantir a si aquilo que todos nós queremos, a questão da dignidade, a questão da possibilidade de estar no mercado de trabalho e produzir por sua própria força, por sua própria energia, o seu ganho, o seu dia a dia. E aí surge, então, também esta linha amarela, que vai voltar lá para frente, que é a necessidade de criarmos um programa de reabilitação profissional. E hoje nós estamos retomando, a partir do projeto Viver Sem Limite, estamos nos envolvendo nesta ação para que a gente possa fazer com que novamente voltem a funcionar os antigos centros de reabilitação profissional, que a Previdência já teve no passado. ontem, inclusive, estive em Porto Alegre, onde nós estamos junto com a FADERS, que é um órgão do Estado do Rio Grande do Sul, junto com a Secretaria de Saúde do Estado e Município e outras instituições sociais relacionadas à questão de portadores de deficiência e pessoas com incapacidade para o trabalho, para que a gente faça lá uma grande parceria com o setor privado, para que a gente retome aquele prédio e possa fazer um grande centro de referência em habilitação e reabilitação de portadores de deficiência. Além disso, a gente pôde constatar neste processo que a atualização cadastral, que era uma questão importante no primeiro cilindro, que é a questão do requerimento, do recurso, do serviço social e também depois a questão da manutenção do benefício já pago, sempre estabeleciam, nesses três momentos, uma relação direta do cidadão com a Previdência. Ou seja, uma das chaves da nossa atividade era atendimento. Por quê? Porque temos uma relação direta com a sociedade em todos os momentos do nosso processo de trabalho. E aí também passa-se a ter condições de definir a criação de uma diretoria de atendimento voltada a cuidar exatamente da qualidade do nosso atendimento, garantindo, através de capacitação, de formação, aperfeiçoamento dos nossos funcionários, uma prestação de serviço de melhor qualidade. Bom, que ações estratégicas, então, o INSS passa a implementar a partir do que ele planejou, a partir deste mapa de identificação dos seus problemas e das suas possibilidades? Uma das primeiras medidas, criando, inclusive, a diretoria de atendimento, nós fazemos, então, a reorganização do atendimento. Então, para pôr fim às filas, que era o nosso grande problema, nós passamos a criar, então, o agendamento eletrônico. As pessoas passam, a partir da implementação da Central 135, as pessoas ligam para a central e lá elas recebem uma definição de dia, hora e local para serem atendidos. Alguns de vocês aqui podem dizer, mas hoje o atendimento de vocês em alguns lugares está em 120, 130 dias. É verdade. E está, especialmente na questão da perícia médica, infelizmente, doutor Gerdão, no nosso estado. Mas lá, exatamente por isso, nós tivemos autorização, fizemos concurso público e, na semana que vem, provavelmente, estaremos nomeando pelo menos 200 novos peritos médicos, exatamente para garantir a melhoria do atendimento da perícia e voltar a ter um quadro estável nesta relação. Oferta de serviços pela internet, hoje nós temos a agência eletrônica, com um conjunto de informações e serviços já disponíveis na própria internet, e estamos avançando, inclusive, para que, no futuro, a gente tenha condições de fazer reconhecimento de direitos, também, pela internet. Para garantir, também, a questão do atendimento, estamos expandindo a rede, que eu já falei no início, a criação das 720 novas agências, e também fizemos, agora, recentemente, a ampliação do horário de atendimento das nossas agências, agora elas funcionam de 7 às 19, exatamente naqueles lugares onde a gente tem uma estrutura de servidores maior. Não dá, também, com 4 ou 5 servidores, querer manter o atendimento de 12 horas, isso não é possível, mas, na medida em que vamos, também, prover cargos de técnico, agora, nos próximos dias, a gente deve chegar a quase 65% das nossas agências com atendimento de 7 às 19 horas. Princípios da melhoria do atendimento. A programação, que é, exatamente, quando se liga para a Central 135, a condição de saber dia, hora e local para que haja o atendimento. A questão da seletividade. A gente consegue, hoje, a partir do agendamento, fazer um atendimento seletivo, ou seja, a pessoa, de acordo com o serviço que ela precisa, ela faz um agendamento específico e é atendido por uma área específica, já dirigindo ela para ser atendido por aquele serviço que ela, efetivamente, procura. E a questão da resolutilidade, que é o aspecto mais importante, que é o tempo de resposta. Alguns benefícios, como aposentadoria por idade, o salário e maternidade, nós já conseguimos fazer o reconhecimento desse direito em 30 minutos. Outros benefícios também é possível, mas não é uma regra, porque aí vai depender ainda da questão do cadastro, que é um dos aspectos que eu falei antes. Sem um cadastro ainda totalmente completo, sem um cadastro totalmente povoado, a gente ainda vai encontrar situações em que não é possível fazer esse reconhecimento em 30 minutos. Com relação à perícia médica, que era um dos aspectos que eu mencionei há pouco, em 2005 acabou a terceirização. A questão da perícia médica até 2005 era tão complexa que o médico que, por vezes, dava o atestado, era o mesmo médico que fazia a perícia. Ou seja, ele dava o atestado lá fora, na rede pública ou privada, e depois ele era contratado como prestador de serviços para a Previdência Social, e ele mesmo acabava, por vezes, analisando aquela situação de incapacidade. Atualmente, nós temos 4.500 médicos, temos 1.200 cargos a ser providos. Essa é a razão do nosso gargalo, tendo em vista o volume de processos de requerimentos de benefícios por incapacidade que nós recebemos. Vamos nomear um efetivo de 375, talvez até 500, se nós tivermos autorização do planejamento, e aí, seguramente, vamos melhorar significativamente o nosso serviço. Além disso, nós estamos desenvolvendo uma nova sistemática de reconhecimento de benefícios por incapacidade, que já é adotada em alguns países da Europa, que nós vamos testar aqui, naturalmente, a questão cultural, alguns vetores que a gente precisa levar em conta, mas nós pretendemos, para alguns tipos de segurados, em determinadas situações, benefícios com até 60 dias de sugestão de afastamento pelo médico da rede pública ou privada, seriam reconhecidos automaticamente, desde que o atestado médico seja emitido eletronicamente, com o uso de certificação digital, este modelo já está pronto e sendo testado com o Conselho Federal de Medicina, este atestado eletrônico. A área médica, inclusive, saúda a vinda deste atestado eletrônico, porque é uma revalorização do atestado, o atestado hoje é algo que ninguém mais reconhece, porque em qualquer esquina de São Paulo, Rio ou Porto Alegre, a gente compra um atestado médico. E um outro aspecto é que o tempo de afastamento sugerido pelo médico tem que estar mais ou menos relacionado com o tempo de afastamento previsto para cada CID que nós temos estabelecido no nosso sistema e, neste momento, está em consulta pública para todo o país, a sociedade médica, as grandes centrais de trabalhadores, de empresas, estão opinando numa tabela de mais de 10 mil CIDs que estão sendo submetidos à consulta para que as pessoas possam opinar se aquele tempo de afastamento proposto pela Previdência efetivamente condiz com a realidade médica do prazo de recuperação para o retorno ao trabalho. Então, são duas condicionantes e nós temos uma expectativa de redução, pelos nossos dados estatísticos, de 1 milhão e 200 mil perícias por ano nós deixaríamos de fazer. E o custo operacional é da realização das perícias, especialmente porque, se eu não tenho médico, perito em todos os lugares, eu tenho que pagar diária e passagem para o médico de uma cidade para outra. Quando nós botamos todos esses custos na planilha, ainda que eu tivesse um aumento de 10%, 15% na concessão de novos benefícios, eu ainda teria redução de custo, além de prestar um serviço de melhor qualidade. Os novos sistemas que estão sendo desenvolvidos a partir daquele processo de mapeamento que foi feito no novo modelo de gestão, o novo Cadastro Nacional de Informações Sociais que está sendo agora, está saindo de uma plataforma alta, indo para uma plataforma web, ou seja, nós vamos ter condições de, em qualquer lugar do país, em qualquer agência, ter acesso ao Cadastro Nacional em uma única, única base de dados, que nós não tínhamos condições com a plataforma alta. O CIB é o novo sistema de benefícios, é um sistema onde nós vamos ter condições, diferentemente do que é hoje o SAB e o PRISMA, que são dois sistemas que a gente atende, são sistemas de base local ou de base regional, não são sistemas integrados, então, às vezes, eu não consigo perceber que um benefício, para nós ali, Paraná e São Paulo, que tem bases diferentes, por vezes, a pessoa pode pedir benefícios nos dois lugares, e a gente, só depois de cruzamentos de informações, é que a gente percebe que houveram pagamentos de benefícios para a mesma pessoa em dois lugares diferentes. O SAB é o nosso sistema de agenda, o sistema de gerenciamento de atendimento, que é o sistema do gestor, que é um sistema importante. O sistema de gerenciamento de atendimento, hoje, cada gestor, em cada agência da Previdência, tem condições, depois eu vou mostrar na sala de monitoramento, tem condições de definir o número de vagas diárias de agendas para cada tipo de serviço. Ou seja, eu tenho lá certidão de tempo de contribuição para um dia, ou seja, para o dia seguinte, e tenho salário e maternidade para 25 dias. O gestor tem lá na sua unidade local condições de fechar a porta da certidão de tempo de contribuição, deixar para que ela vá para seis, sete dias, e ele pode reduzir o tempo de salário e maternidade, abrindo mais vagas para o salário e maternidade em função, ao invés de abrir mais vagas para a certidão de tempo de contribuição. Ou seja, o gestor local hoje, usando bem o instrumento de gestão que ele tem à sua disposição, ele consegue lá mitigar bastante os problemas de tempo, de agenda, e esta é a nossa missão mais difícil, é fazer com que o gestor efetivamente esteja capacitado e use o ferramental que está à disposição dele. Hoje, na semana passada, nós passamos a encaminhar para todos os nossos gestores, a um nível de agência, a sala de monitoramento no celular. Então, de hora em hora, ele recebe no seu celular quantas pessoas ele já atendeu, o tempo médio que as pessoas estão esperando na sua agência, o tempo médio que elas são atendidas na sua agência e se há pessoas aguardando a mais de duas horas e quantas são e em qual serviço essas pessoas estão aguardando a mais de duas horas. Então, hoje, no celular, todos os nossos 1.350 gerentes de agências, 100 gerentes executivos, 5 superintendentes e todos os diretores na administração central recebem no celular o controle da sala de monitoramento para a questão do atendimento. O CIRC, que é um sistema novo, que é o sistema de registro civil, uma base única de registro civil que está sendo construído pela Secretaria de Direitos Humanos e INSS e as entidades representativas dos cartuários. A questão da folha digital social, ou seja, a Receita Federal vai acabar provavelmente com a RAIS e com outros livros que as empresas precisam manter de controle de seus empregados, porque com a folha digital todas as empresas poderão ter isso na própria rede, ou seja, ligados dentro da própria plataforma da Receita Federal e isso vai garantir muito mais segurança, desburocratização e muito mais, para nós, confiabilidade nas informações que nós vamos estar recebendo. E o E-Recursos, que é um sistema novo que nós implantamos agora em alguns estados, Rio Grande do Sul, Rio Grande do Norte, Distrito Federal e mais um que eu não estou lembrando agora, as decisões administrativas do INSS não precisam mais ser feitas por recurso em papel. No próprio site da Previdência há um link específico onde o recurso pode ser protocolado eletronicamente, nós alimentamos o sistema eletronicamente e a Junta de Recursos ou o Conselho de Recursos da Previdência julga o processo eletronicamente. Enquanto nós temos 180, 190 dias de média em alguns estados no Rio Grande do Sul onde já está funcionando há mais tempo, nós estamos julgando os processos de recurso em 23 dias, dando um grau de eficiência e redução de custo muito significativo e isso é um aspecto importante para a gente porque nós deixamos de ter processos judiciais. A demora no nosso recurso administrativo sempre ensejava um aumento das ações judiciais e nós esperamos que utilizando a via administrativa recursal que tem uma estatística de mais de 20% de reversão das decisões do INSS possam ser bem exploradas pelos advogados e seguramente há muitos aqui garantindo um julgamento muito mais rápido e uma solução do problema do seu cliente de forma mais ágil e mais célebre. Bom, com isso com os novos sistemas eu vou ter organização do atendimento integração, cruzamento com outras bases cadastrais, qualidade de informação, celeridade nas conclusões, monitoramento da qualidade do serviço prestado, combate às fraudes e também segurança das nossas decisões. reconhecimento automático de direito eu já falava hoje nós já temos condições de fazer em dois benefícios aposentadoria por idade e o salário maternidade o aviso para requerimento do benefício na verdade esse aqui para mim esse é o futuro esse é o que eu falo de reconhecimento automático expressivo nesse aqui quando o segurado da previdência social completa 65 anos de homem 60 mulher e ele tem pelo menos 180 contribuições um mês antes do aniversário o nosso sistema automaticamente já manda uma carta para a residência do segurado dizendo que no dia do aniversário ele passa a ter um benefício de aposentadoria à sua disposição e ele vai procurar a agência da previdência apenas para assinar o requerimento e autorização do início do pagamento do benefício alguns podem dizer mas essas cartas não chegam às casas de todos é verdade e aí nós temos um problema de mudança cultural quando a gente muda de endereço quando a gente troca de casa a gente se preocupa rapidamente de alterar o endereço da conta de luz do telefone do cartão de crédito tudo a gente muda porque a gente sabe que se a fatura chegar e a gente não chegou na casa e não pagou tem multa de 9% 10% mais juros mais isso agora as pessoas quando mudam de endereço não informam a previdência social se nós às vezes não chegamos até as pessoas até a casa das pessoas porque nós não temos condições não temos base cadastral de endereços atualizados então nós estamos fazendo um trabalho junto aos bancos porque quase todos os nossos segurados recebem nas instituições financeiras para que os bancos façam atualização cadastral eles querem cobrar nós queremos de graça e a outra campanha que nós estamos começando a desenvolver junto ao ministério para que a gente faça efetivamente uma campanha para que os segurados entrem em contato com a nossa central 135 e façam a sua atualização cadastral de forma que a gente consiga chegar a todos os brasileiros vinculados à previdência de forma rápida segura e em condições de dar a ele o direito sem que ele precise procurar a previdência social o extrato previdenciário este talvez seja um dos previstos mais importantes agora com relação ao nosso atendimento hoje nós mapeamos que nós recebemos 250 mil pessoas nas nossas agências todos os dias que vão lá espontaneamente elas não agendaram então é atendimento espontâneo 70% desse atendimento espontâneo são pessoas que querem um comprovante de que são aposentados para poder comprar passagem intermunicipal interestadual só que este comprovante já está na rede bancária em qualquer terminal do Banco do Brasil e da Caixa Econômica hoje os nossos aposentados conseguem extrair esta informação e esta informação também está na internet e as pessoas acabam ainda nos procurando nas agências então precisamos também estamos trabalhando em uma campanha de publicidade para extraer as pessoas mas aqui estamos assinando um convênio nas próximas duas semanas com a NTT para que nos terminais rodoviários que usam sistemas informatizados o segurado chegue com o seu número de benefício com a sua carteira de identidade o funcionário da rodoviária vai fazer a consulta vai checar e vai ver que essa pessoa é aposentada e vai poder fazer a emissão da passagem sem que o segurado tenha que levar nenhum papel sem que o segurado precise ir até uma agência da Previdência uma forma aí de diminuir bastante o nosso atendimento espontâneo expansão da rede eu já comentei com vocês vou passar rapidamente o leilão da folha talvez seja uma grande conquista da eficiência da gestão o INSS remunerava os bancos até 2010 até 2010 nós pagarmos uma despesa anual de 265 milhões para os bancos de 2010 para cá nós fizemos o leilão da nossa folha e em 2011 desculpe em 2011 tivemos já uma receita de 87 milhões de reais ou seja ao invés de nós pagarmos os bancos pelo serviço os bancos é que nos pagam para que a gente pague os benefícios através da rede bancária e um leilão extremamente democrático que é importante nós não vendemos a folha para um único banco nós vendemos a folha a partir de um custo médio que foi definido no próprio processo licitatório de forma a permitir que todo o sistema pudesse continuar sendo contemplado e também seria muito ruim para a própria Previdência imagine pegar 29 milhões de segurados e dizer que a partir do mês seguinte todos receberiam no mesmo banco imagine o transtorno que nós criaríamos na vida de milhões e milhões de brasileiros especialmente aqueles que estão lá 9 milhões são segurados sociais segurados especiais sejam trabalhadores rurais 4 milhões são benefícios de prestação continuada ou seja pessoas com dificuldades pela idade ou por serem importadores de deficiência imagine 13 milhões de pessoas sob a influência de uma mudança dessa então a opção de garantir que toda a rede bancária pudesse continuar trabalhando e ao mesmo tempo gerar receita para a Previdência bom planejamento de longo prazo o INSS então tem um planejamento o livro está até aí na minha mesa depois eu posso até mostrar para se alguém tiver alguma curiosidade planejamento de 2011 de 2015 fizemos temos um plano de ação que é realizado todos os anos com um termo de compromisso os nossos 1.350 gerentes de APS 100 gerentes executivos e os superintendentes todos assinam o termo de compromisso também está comigo das metas dos resultados e com o compromisso aferido a partir dos indicadores todos subscrevem esse documento sendo então um grande um grande compromisso uma grande contratualização da gestão onde todos assumem o compromisso de alcançar aqueles resultados que nós pré-definimos o modelo se serve do balance scorecard que é um modelo bastante conhecido baseado na gestão por processos e na gestão por competência a questão da gestão por competência é o nosso último momento agora fizemos um grupo de trabalho estamos trabalhando no mapeamento das competências necessárias para os processos o plano de ação como ele é desenvolvido estrutura do plano uma resolução da presidência define a estratégia depois planejamento desculpe voltou aqui planejamento agora o meu está andando muito aqui primeiro as agências da previdência fazem o planejamento local sobe ao nível de gerente executivo que faz uma avaliação e corte no máximo e no mínimo sobe ao nível de superintendências regionais até chegar no último nível onde diretoria a presidência e ministro da previdência se reúnem e fazem o fechamento do trabalho e do planejamento enfim modernização aqui da gestão foco em resultado implantação da sala de monitoramento e painel desempenho e aí só para fechar eu peço dois minutos o que é o painel de desempenho no painel desempenho hoje nós temos todo o custo individualizado na nossa folha de pagamento de servidores inclusive as vantagens os benefícios de vale alimentação vale transporte temos tudo isso individualizado nós temos o custo individualizado por agência da previdência quanto cada agência gastou com luz água telefone repografia vigilância segurança o custo hoje é individualizado e quando eu falo em contrato de gestão em alguns anos é que quando eu tiver condições de medir com precisão hoje nós sabemos que uma agência custa em média 31 mil reais por mês esse é o custo de uma agência da previdência mas quando eu tiver condições de ter mais detalhadamente por padrão de agência imagine 729 as agências iguais elas tem que ter o mesmo custo elas não podem ter uma pequena margem talvez por uma tarifa diferenciada de energia de água de um estado ou de outro mas o custo tem que ser muito parecido e a experiência concreta nos diz a verdade nós assim que implantamos isso isso já foi uma medida da nossa gestão em 2011 no segundo mês que nós implantamos isso nós descobrimos que tinha uma agência que gastava 8 mil reais de água a mais do que a média de outras agências do seu mesmo porte e aí descobrimos que havia um vazamento de água há mais de dois anos esse vazamento não era na estrutura física então não gerava infiltração ou seja foi possível a partir do gerenciamento a partir da informação disponível identificar que nós tínhamos um vazamento de água e que já fazia dois anos e que nem descobria porque só iam pagando a conta de água e ninguém confrontava essa conta com outra o painel de desempenho então aqui nós temos definidos cada indicador os nossos 11 indicadores e o avaliação a meta aqui é o proposto para cada trimestre e embaixo o que foi alcançado em cada trimestre quando é verde é porque alcançou quando é amarelo atenção e quando é vermelho nós estamos fora daquilo que nós definimos como estratégia acho que tem alguém usando lá abrindo para mim aqui fecha aí para mim Sibeli por favor bom para finalizar apenas peço desculpa pelo avançado queria apenas dizer que apesar das dificuldades apesar dos problemas apesar de tudo aquilo que nós ainda temos que fazer pela previdência pelo INSS pela melhoria do serviço pela melhoria do atendimento por tudo que precisa ser construído mas nós estamos trabalhando muito forte na capacitação das pessoas porque eu talvez pela formação pedagógica que tenho que sou professor de matemática fui diretor de escola sei o quanto capacitação faz diferença na vida das pessoas se faz diferença na vida das pessoas ela faz diferença na vida das instituições então pessoas mais bem informadas mais capacitadas as pessoas estarão melhor estarão se sentirão melhor se sentindo melhor se sentindo valorizadas elas darão respostas melhores para a instituição e consequentemente estarão dando respostas melhores para a sociedade que tanto espera de nós servidores públicos que tanto espera de nós gestores públicos serviços de qualidade tendo em vista tudo aquilo a carga tributária as contribuições que estão todos todos os nossos concidadãos brasileiros são forçados todos os meses a entregar para o Estado na esperança e na expectativa de dias melhoras de serviços melhores e direitos garantidos e com tudo isso eu queria dizer que eu acho que nós conseguimos chegar ao contrato de gestão a partir do painel desempenho a gente ter elementos de fazer uma lei orçamentária muito, muito ajustada que podemos levar ao Congresso com segurança em forma de contrato e também temos condições com os novos sistemas e com aquilo que nós já fazemos poder fazer reconhecimento de direito automático claro com todo o aporte com todo o suporte que a tecnologia da informação possa nos dar agradeço pela oportunidade porque seguramente o INSS ainda está exposto a muitas intempéries mas é muito importante que pessoas como vocês que são um público muito diferenciado e formadores de opinião saibam que por trás desta instituição não eu existem 40 mil servidores que trabalham todos os dias que acreditam que pode fazer a diferença nessa instituição obrigado e aí eu não 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 Um, dois. Obrigado, eu agradeço aqui ao doutor Mauro pela belíssima exposição, eu acho que evidencia com esses casos de sucesso do INSS que há efetivamente a possibilidade de se introduzir no poder público técnicas modernas e eficientes que são típicas da iniciativa privada. Eu acho que a V. Exª está de parabéns quando nos relata e preside o Instituto Nacional, o INSS, evidenciando esse sucesso e, de alguma maneira, destaca ou coloca como uma forma até de mito a discussão que se tem a partir da impossibilidade de se driblar à burocracia, que seria típica do poder público. Eu anotei o regime jurídico único, a estabilidade, a questão de lei de licitações, a questão de quadro funcional, como se fosse um obstáculo a se alcançar a eficiência. Vejo que V. Exª consegue efetivamente driblar todos esses obstáculos e trazer resultados positivos. Antes de passar a palavra ao professor Dr. Rafael Barranco, e tendo em conta um compromisso previamente agendado do Dr. Gerdau, que vai ter que se ausentar, provavelmente, durante a apresentação do nosso convidado. Ok. Já estou vendo, talvez, o Dr. Mauro também. Eu gostaria, então, de passar ao Dr. Gerdau uma pergunta que foi feita aqui pela palestra. A Dra. Gabriela da Silva Brandão pergunta ao senhor. Dr. Jorge Gerdau, quais os mecanismos e instrumentos que a Câmara de Gestão tem ou pretende utilizar para disseminar o conhecimento relativos aos modelos de gestão mais eficientes e as melhores práticas internacionais no âmbito da administração pública brasileira? Pergunta muito bem posta. Eu diria o seguinte, que existe um conceito básico que cada vez é mais utilizado em qualquer tipo de gestão ao estabelecer metas, objetivos, é o conceito de fazer benchmark. Eu acho que a medição de padrões... O objetivo de buscar padrões internacionais de eficiência se faz realmente pelo mapeamento e benchmark de padrões que se tem. Então, é extremamente importante usar essa ferramenta. Não é o atual estágio que nós estamos, mas eu tenho uma visão muito clara de que tem que se buscar os padrões de eficiência e eficácia em termos de buscar esse padrão na qualidade de serviços. Nós editamos na Gerdau, todo fim de ano, um livro que são as melhores práticas internas das 49 usinas e depois as melhores práticas mundiais em termos de benchmark. E as negociações de produtividade são calculadas com o gap que existe entre o atual e que é possível fazer e em cima disso se fazem negociações de busca de produtividade. Então, o conceito é extremamente importante de ser utilizado. Quanto ao termo de capacitação e treinamento, tipicamente nós estamos introduzindo com o apoio da McKinsey o trabalho de melhores práticas na gestão para que dê condições à presidência da República acompanhamento dos seus objetivos principais. Foi estruturado, por definição da presidenta, 11 áreas temáticas. E essas áreas temáticas, cada uma delas tem 4 a 6 processos que fazem com que esses temas sejam atingidos. Para que isso funcione, de uma forma também foi estabelecida uma técnica de informatização total dessas informações. E, no momento, está se fazendo uma capacitação, por exemplo, de 300 pessoas, para que realmente fiquem capacitados do gerenciamento desse processo e estendendo essa capacitação, agora de uma segunda etapa, para os próprios ministérios, para que haja uma integração. É só para mostrar o tipo de preocupação que existe. Se eu tomar o trabalho anteriormente feito, vamos dizer, normalmente, como é que se trabalhava, vou tomar um caso interessante que houve em Minas Gerais. O custo do preso por dia com refeição e atendimento. Então, se faz a comparação de uma prisão para a outra, quanto custavam as refeições, etc. E se faz em termos de consumo de água, de energia, em qualquer tipo, por escola. Quer dizer, existe um potencial de medição que é profundamente estimulante. Eu sempre gostei quando você deu uma definição do custo médio que existe. A palavra custo, no setor público, normalmente é uma coisa que o próprio sistema contábil não estimula essa visão de custo. Então, são métodos e metodologias extremamente importantes de serem utilizados. Mas essa cultura de benchmark, vamos dizer, eu digo, no hospital, quantas enfermeiras têm que atender, quantos clientes, etc. Lógico que tem coisas mais complexas ou não complexas, etc. Mas, aqui, o professor mencionou várias vezes, o professor Rauch, vamos dizer, esse conceito de processo. O problema de medição de processo é uma peça-chave. Então, eu diria que temos uma caminhada enorme. Vamos dizer, esse tema não se faz de uma penada. O processo de melhoria de gestão, e ainda com a evolução da tecnologia, é um processo interminável. Ele não termina. Eu faço a negociação, por exemplo, na Gerdau, com os operários de seis em seis meses, em cima da evolução que houve. E isso é uma sistemática em que permanentemente existe essa busca de melhorias. Se vocês olharem o cenário mundial de aumento de eficiência e produtividade em qualquer campo, isso é um processo interminável. Então, o que realmente tem que se buscar? É criar uma cultura que se ajuste permanentemente à evolução. E o tema de capacitação é uma peça-chave que você mencionou, professor Raul, certo? No trabalho dos últimos dez anos que nós fizemos do MBC, nós temos hoje cinco áreas que eu acho que foram atingidos patamares, no meu entender, já satisfatórios ou até bons. em que as tecnologias de gestão e informações nos dão condição de avaliar o que está sendo feito. O senhor não teve oportunidade, por exemplo, na sua palestra de mostrar, mas hoje vocês têm o domínio de quantos clientes o médico atende, quanto tempo demorou ou não. Quando a pessoa sabe que está acompanhada essas informações, isso começa a criar eficiências e que tem que entrar no processo todo. E aí eu volto, o importante, vamos dizer, que tanto o conhecimento do setor público para o privado, do privado para o público, e ainda levar para o terceiro setor, é uma missão, vamos dizer, educativa que nós todos temos em relação ao que existe no mundo. Por isso que eu mencionei o tema da importância da TI nesse processo todo. O que a TI ainda pode nos fornecer nesse processo? Ninguém de nós tem hoje capacidade de dizer o que a informática vai nos propiciar em dez anos desse processo todo de construção, informação, custos, informações, processos decisórios. Então, quando eu a mim me pergunto qual é a grande missão, eu digo o seguinte, eu gostaria, nós temos hoje um Estado no Brasil que, no meu entender, atingiu, vamos dizer, tem outros Estados atingiram também bons números, mas não de uma forma abrangente. Pernambuco fez na educação, na saúde, na segurança, na receita e na despesa. Fez de uma forma abrangente os processos de domínio do processo. Duas semanas atrás, o governador fez a avaliação das escolas. De repente, ele viu que o indicador do INAI de sistemas de avaliação, ele faz a avaliação todas anualmente, verificou que os indicadores de presença estavam lá em cima, os resultados lá embaixo. Esse número não está fechando. Durante a reunião que estava sendo, pediu ao secretário verificar o que aconteceu e detectou realmente que tinha informação errada. Quer dizer, as coisas, quando conectam, se distorcem, elas vêm à tona. Só para dar uma ideia do que significa processo de gestão. Na Santa Casa, nós entramos na sala cirúrgica, ela tinha um índice de aproveitamento de 50%. Depois de desenhar o detalhamento do processo, foi para um índice de 80%. Eu, aqui, nas minhas utopias, eu digo o seguinte, será que um dia nós vamos conseguir que essa tecnologia de gestão possa atender todas as salas cirúrgicas de hospitais do Brasil? Já pensaram quanta gente a mais dá para atender? Ou quantas salas cirúrgicas a menos eu tenho que construir? Sai uma fortuna. Quer dizer, gestão é um problema cultural, educativo. E com tecnologia. O Brasil, pela Embrapa, provou que é possível com a tecnologia, com a parceria do setor público, privado, etc. Então, a minha grande missão que eu vejo, vamos dizer, nessa etapa da minha vida, é dizer assim, eu tenho que... E isso está acontecendo, Gedi, quando ouvimos uma palestra que nem o professor Rauschen, a cultura de gestão é decisiva. E isso vai fazer evolução e aumentar a produtividade, a eficiência, a satisfação dos funcionários trabalharem, o reconhecimento, o profissionalismo, está certo? Então, eu disse, colocar na esfera federal, o governo federal tem a metade dos gastos públicos ou investimentos públicos são do governo federal, a outra metade são todos os estados e prefeituras. 40% do sistema é governo federal. do governo do N waving que, o governo do N waving do dom a nção doão do ado ouim, o governo do N waving pelaاخ do governo do N waving 76 bilhões de reais. O projeto custou três, cinco e assim por diante. E nós conseguimos fazer uma economia anualizada de 14,5 bilhões. Quer dizer, cada real aplicado em evolução de tecnologia deu um retorno de 196 vezes cada real aplicado. Então, a força, o benefício que esse potencial traz é impressionante. Só para trabalhar no campo jurídico que nós estamos aqui nesse ambiente, esse projeto na justiça do Rio Grande do Sul custou acho que dois bilhões, etc., para desenhar todos os processos. Previa-se uma economia de 40 milhões, fizemos 120 milhões de economia. Mas o mais importante é que nós conseguimos que a fila que ia no ritmo atual, que entrava o processo, ia para 106, com a mesma equipe, com as mesmas pessoas, conseguimos cair para um número de 92. 106 para 92. Aí eu pergunto a vocês quanto é que vale isso? Porque o normal seria enfiar mais gente, mais custos, mais pré-estéticos, para conseguir resolver esse problema. Trabalho em gestão se conseguiu essa eficiência. E eu tenho certeza que esse processo, se continuar, vai nos levar a um ritmo e com consequências de redução de prazo, etc. Eu pergunto ao senhor, quanto é que vale isso? Não tem preço. Então, a gente tem que acreditar nesse processo. Eu poderia ficar horas contando casos pessoais da empresa, o que vale? Capacitação. Educação. E, por isso, quando a pessoa, quando começa a entrar nesse mundo, ela muda a atitude. O profissional realmente sente com essa modificação. Então, eu digo, nós temos uma caminhada maravilhosa nesse processo. Na França, nesse processo que eles estão tentando estruturar, eles estabeleceram um princípio para melhorar a sua produtividade, que cada dois aposentados só entra um novo. Como é que se consegue isso? É com tecnologias, com a TI. Lógico que o mundo mudou com esse instrumental todo. Mas a gente tem que acreditar nisso, porque é o caminho. E o mais importante, no meu entender, desse processo, é a mudança da atitude pessoal das pessoas. A realização pessoal e profissional das pessoas, para mim, é uma peça-chave nesse processo de capacitação de gestão. Obrigado, doutor Jorge. Eu, imediatamente, até pelo andar da hora, infelizmente, a gente não vai poder mais responder as perguntas aqui diretamente. Então, passo imediatamente a palavra ao doutor Rafael Barranco para proferir a terceira conferência, o regime jurídico das organizações não governamentais na Espanha. Também promovo a leitura do currículo resumido do professor doutor Rafael, catedrático de Direito Administrativo da Faculdade de Direito da Universidade de Granada, diretor do Departamento de Direito Administrativo da Universidade de Granada, foi magistrado suplente do Tribunal Superior de Justiça de Andaluzia, foi investigador principal do grupo jurídico de apoio da Sala do Contencioso Administrativo do Tribunal Superior de Justiça de Andaluzia, e é autor de diversos trabalhos jurídicos especializados entre livros e artigos. Então, imediatamente, com a palavra, o professor doutor Rafael Barranco. Boa tarde. Eu lamento profundamente não poder falar esta vela língua, mas vou tentar pelo menos dizer algumas palavras em português. Para mim é uma honra poder compartilhar este coloquio com pessoas de prestígio jurídico e autoridades brasileiras. Por isso, gostaria de agradecer ao IDP, a sua diretora, ao coordenador científico Jairo Gilberto Schaefer, à diretora académica e tantas outras pessoas, por suposto ao ministro Gilmar Mendes, é a oportunidade do imerecido convite recebido, tanto no aspecto científico como no aspecto pessoal, porque me permite a visita ao mundo de beleza e progresso a Brasil e a Brasilia. Agora eu falo espanhol porque suspeito que seré entendido melhor. Moito graça. Obrigado. Eu vou tentar ser breve porque sempre dito que sobrepasar, ir mais de três quartos de hora é algo que atenta às boas costumbres, à saúde, à saúde. Incluso eu me aburro escutando-me quando passo esse tempo e já llevan vocês excesivo tempo e trabalho. Hão visto que se han agotado os micrófonos, os próprios micrófonos caídos os próprios micrófonos agotados e supongo e espero que não sofram uma transformação do Dr. Jekyll, a Mr. Hyde e tenham que abandonar o salão este acto. Vou falar de algo que não é o sector productivo e que não é a administração pública. O certo é que nos últimos 20, 25 anos temos ouído constantemente uma série de abreviaturas ONG, Organização Não Gubernamental, Entidade Não Lucrativa, que passaram a formar parte do lenguagem comum, mas que ainda não sabemos exatamente que regime jurídico, que situação ocupam realmente nosso ordenamento jurídico. Eu pensava, hace anos, que era uma nova revolução, ainda penso. Creia que as ONGs, as organizações não gubernamentais, seriam, podem ser, ainda. Uma oportunidade para essa tendência de individualismo, de privatização, de egoísmo, que contrasta com outros ideais em nosso mundo atual. Não sei se isto vai ser assim. O que sim sei é que esta ideia inicial de organização não gubernamental a sufrido um problema profundo, muito importante nos últimos anos. Como veremos, se há chegado a um acordo, não só tácito, expresso também, entre o Estado e as organizações que não são sector productivo e que não são Estado. Há interesses mutuos. E é necessário, e esse é o planteamento que eu faço, é necessário uma reflexão jurídica que praticamente não existiu. E dirão vocês, e por que um professor de direito público, de direito administrativo, fala de algo tão privado como as organizações não gubernamentais? Pois, por várias razões. Em primeiro lugar, porque os juristas não nos temos ocupado de o não lucrativo. Prácticamente, há muito poucos estudos jurídicos, salvo questões fiscais, questões tributárias, salvo questões de análisis socio-jurídicos, há muito poucos estudos jurídicos que profundizem nesta questão. Também porque, a pesar de que, teóricamente, estamos em presença de umas entidades que lhes afecta o direito privado, a intervenção, as relações, as parcerias com o Estado são cada vez mais importantes. E aqui intervém o direito público, aqui intervém o direito do Estado. Também porque não existe um regime jurídico de determinadas entidades. Todo o mundo fala de as organizações não governativas. A Griem sabría definirla mais além de uma palavrinha sociológica ou de cooperação ao desenvolvimento? Prácticamente, porque ninguém se tem ocupado. Há definições nas Naciones Unidas, definições idealísticas, não jurídicas, porque não há um regime jurídico estabelecido. Também, por a importância econômica do fenómeno dessas entidades, pensam que, o que se chama a economia social, que não é a economia só das entidades não lucrativas, mas que inclui também as entidades não lucrativas, é praticamente o 10% ou incluso mais do produto interior bruto de alguns países desenvolvidos. Estamos falando de uma importante actividade econômica, não estamos só falando de uma actividade altruista. É também, com independência de isso, aparte de isso, uma importante actividade econômica e, portanto, tem que ser regulada, tem que ser intervenida, tem que ser controlada. Há muitos dados, pensam que, por exemplo, o que se chama o mercado azul, que são as contratações que realizam as Naciones Unidas, têm um importe de 7.800 milhões de euros, estamos falando de mais de 8.000 milhões de dólares. Gran parte dessas contratações são para actividades de cooperación ou de saúde ou de educação, é dizer, com um conteúdo muito específico em ordem ao âmbito em que se movem dentro do terceiro sector estas entidades. A União Europeia, ano passado, aportou, por exemplo, já que falamos de cooperación ao desenvolvimento, aportou 73.600 milhões de euros em materia de cooperación. De os cinco países do mundo que mais aportam em materia de cooperación ao desenvolvimento, quatro são europeos, perdão, três são europeos e quatro de os países da União Europeia aportam mais do 0,7% do seu produto interior bruto, no caso de Dinamarca, os Países Bajos, Luxemburgo ou Suécia. España está próxima ao 0,7%, aunque como país latino é moi difícil de saber exactamente qual é a aportación. Eu creo que incluso é superior, porque, claro, aporta municipios, provincias, Estado, comunidades autónomas, a contabilidade da aportación non é tan seria como a que se realiza nos países nórdicos. Eu creo que, a veces, se superará, pero o certo é que, con a crise económica que vive España, vamos a baixar o porcentaje, de hecho, já se ha baixado de forma importante. Pero, podríamos traer moitos datos aqui para falarles da importância económica deste fenómeno. Piensen ustedes que, por outra parte, estamos en o que eu chamo a cara, o rostro dulce da globalización. as organizaciónes non-gubernamentales tamén son globalización. Algunas organizaciónes non-gubernamentales, eu las llamo as multinacionales do sector non-lucrativo, hai algumas organizaciónes non-gubernamentales que moven millóns de dólares e que actúan de forma global en todo o mundo. Piensen en Greenpeace ou en Amnistía Internacional ou en Interphone Oxman ou en tantas outras que tínen unha importancia superior incluso a algunos estados e que hoxe día son, forman parte de los actores de las relaciones internacionales. Podríamos dar muchísimos datos máis, pero con isto creo que é suficiente para que veamos esa dimensión. e todo ello además hemos estado hablando aquí de gestión necesita un planteamiento empresarial. Cando se habla de la gestión se suele hablar de la gestión en la empresa privada e se traslada á administración pública. Pero é que aquí estamos por los datos que le he comentado en un sector muy importante que necesita ya también planteamientos empresariales. Necesita ya análisis profesionales. No cabe con la buena voluntad de una señora, de un señor. No cabe con la generosa aportación económica de una empresa. No, no, no. Es necesario profesionalización. Yo llevo años, probablemente la primera asignatura universitaria la creyó, ahora en unos días espero que salga a la luz un libro del que soy autor, escrito sobre estas cuestiones, demandando también la formación universitaria. Yo creo que es necesario ya una titulación específica. Cualquier ONG mueve miles, cientos de millones y esto hay que llevarlo a cabo de forma profesional y se necesita una formación como cualquier otra actividad. Una formación que es específica porque comprende y tiene otros parámetros absolutamente diferentes a los que concurren en otros ámbitos participando de ellos pero diferentes la empresa o el ámbito de la administración pública. El problema es complejo porque como no ha habido análisis jurídico si análisis sociológico si análisis interesados pues todo se complica porque el mundo de las organizaciones no gubernamentales es principalmente o tiene su fundamento su pilar su basamento en el mundo del voluntariado y el mundo del voluntariado es un mundo importante se ha extendido de forma espectacular especialmente en nuestros países porque no teníamos la tradición anglosajona los países mediterráneos y latinos el desarrollo del tercer sector ha sido espectacular en los últimos 15 20 años y digo lo del voluntariado ya lo veremos porque por ejemplo llamar voluntariado deportivo yo he sido presidente de una asociación de derecho y deporte pero llamar voluntariado deportivo a gran parte de la masa que forma que constituye ese voluntariado entre comillas es una ironía ahí no hay altruismo cuando tú pagas a un chico o una chica por ir a una olimpiana claro que hay beneficio en especie en viaje en muchas cosas es más algunos deportes porque si no estamos escondiendo otros intereses propios incluso de la administración pública que usa y abusa constantemente del término de voluntario pero existe además toda una compleja red de entidades y de circunstancias que no pueden ser analizadas del mismo modo por ejemplo no es lo mismo una fundación bancaria dedicada al arte por ejemplo que una asociación de afectados por una enfermedad y no pueden ser tratadas de la misma forma tienen puntos en común evidentemente pero no pueden ser tratadas de la misma forma incluso les diría y es duro decirlo no me importa una asociación de afectados por una enfermedad no es una asociación altruista no es filantrópica hay un interés propio legítimo protegible pero propio son los propios enfermos y sus familiares normalmente quienes constituyen dichas asociaciones que es una parte importante por cierto de estas entidades no lucrativas y no puede ser les ponía el ejemplo de una fundación bancaria que corresponde a un interés del propio estado de la sociedad el fomento del arte o de la cultura bien pero evidentemente que tiene unos fines y unos orígenes y una actividad diferente y no puede tener el mismo tratamiento pero hay otros muchos casos la obra social yo no sé si cajas de ahorros hay la entidad bancaria existe en Brasil lo que se llama una caja de ahorro Sparkise o caja de ahorros no bueno hay obra social de entidades financieras bancarias que son caritas en españa tiene 50.000 puestos de trabajo para la dimensión española es un tema muy importante y no puede ser tratada lo mismo porque tienen jerarquía eclesiástica no existe una independencia en la entidad hay muchas situaciones que han sido por el coche incluso una que casi nadie se atreve a decir que ya he sacado en algunas ocasiones que es lo que yo llamo empresas solidarias de interés mutuo cooperativas interesadas que es una serie de entidades que surgen en Europa por ejemplo para la adopción internacional de niños de crianza o para otras actividades en las que se obliga a que la intervención en esos sectores sociales sea a través de entidades no lucrativas y entonces pues una abogada un trabajador social un psicólogo un pedagogo se juntan forman una asociación y acuden a la convocatoria de la administración porque cumplen los requisitos es necesario que haya un abogado un psicólogo un trabajador social pero claro se están autocontratando ellos eso no es una entidad no lucrativa ¿por qué? porque lo que están procurando es un trabajo mutuo aparte de violar normas como la de sociedades profesionales y esto es constante en Europa vuelvo a insistir claro no es que están generando unos beneficios en el mercado productivo pero que mayor beneficio que tener trabajo sobre todo cuando no lo tienes por eso les digo que hay muchas cosas en definitiva estamos en un sector que necesita control normas publicidad transparencia habitualmente es un sector con mucha más transparencia que la administración pública y que por supuesto y por otra parte es lógico que la empresa privada hagan ustedes esta prueba cójanse el presupuesto que entre otras cosas todos los años se publica de cualquier seria e importante organización no gubernamental e comparen esa misma actividad con la que hace la administración los costos de esa actividad pueden ser del 10 o el 15% el empleo neto del dinero generado para esa actividad suele ser del 70 o 80% en algunas administraciones casi hay que volcar la cifra y cambiarla pero además la transparencia es evidente porque incluso sin necesidad porque es una asociación la tienen publicada en las páginas web y pueden ser revisadas pero pero no siempre esto es así y por otra parte ha habido por ese acercamiento un efecto de contaminación en las organizaciones no gubernamentales hay ya frecuentes casos de corrupción y muchos de ellos todavía no han llegado a los tribunales en algunos países sí pero llegarán porque las entidades no lucrativas intervienen en sectores especialmente sensible y delicado salud muchas veces se deja en manos de voluntarios con una buena actitud y de entidades no lucrativas cuestiones delicadas que pueden generar responsabilidad quem responde de eso en España hay seguros obligatorios para el voluntario a nivel personal pero donde está la responsabilidad de esas entidades que tipo de responsabilidad se le aplica que tipo de normas se le aplica o aquellos que hacen como llamo yo turismo solidario o se dedican a ideologizar las masas a costa de presupuestos en gran medida en Europa y especialmente en la Europa Mediterránea públicos no privados en fin ya les digo que hay muchas cuestiones que son de interés y por esto mi idea era trasladarle todas estas cuestiones una segunda reflexión piensen ustedes en como los conceptos en este mundo del tercer sector se mezclan de una manera de una forma increíble ahora brevemente hablaremos de lo que puede ser tercer sector entidades no lucrativas organizaciones no gubernamentales entidades del voluntariado que no son lo mismo todas estas cosas eso se mezcla se une en cuanto a la forma jurídica se hace una especie de cajón desastre en donde se echa todo sociedades laborales cooperativas sociales corporaciones fundaciones asociaciones habrá que ver de que estamos hablando en cuanto a la actividad económica que desarrollan se habla de economía social de economía no lucrativa la actividad es de economía general o es privada es sectorial a que responde en cuanto a los conceptos de el tipo de dedicación o actividad que desarrollan beneficio social fin muchísimas cosas pero les voy a llamar la atención para que vean en algunas cuestiones porque incluso en las propias constituciones en la propia constitución brasileña se habla de filantropía se reflejan sin más y sin ningún tipo de cuidado porque no ha habido un análisis jurídico por ejemplo no es lo mismo caridad que beneficencia que filantropía que altruismo por ejemplo y no es lo mismo porque ni responde a la misma actitud ni responde al mismo origen histórico ni a las mismas consecuencias y todo ello además es diferente también de la solidaridad y son palabras o conceptos que se usan absolutamente y de forma mezclada piensen ustedes que como ya ha dicho alguna vez alguien la beneficencia no es otra cosa que la compasión oficial es una forma de intervenir ya caducada pero que todavía se practica en muchos estados de tal forma que ayudas a los demás en función de principios relativos a la justicia al orden social pero es una forma digamos de caridad pública en cambio por ejemplo el altruismo como saben ustedes es algo que no solo supone una actividad hacia el prójimo hacia otro sino que tiene que conllevar necesariamente sacrificio por tu parte renuncia si no no es altruismo constantemente podemos oír la actividad altruista no no es no es altruista porque no implica ninguna actividad que digamos entre comillas te perjudique que te suponga sacrificio no es lo mismo filantropía la filantropía es el amor al género humano y uno puede ser filántropo y no altruista y uno puede ser filántropo y no solidario porque no tiene nada que ver incluso uno puede no amar el género humano lo cual es absolutamente legítimo y bastante comprensible a veces uno puede no amar el género humano y en cambio ser solidario es decir que todas estas cuestiones ya les digo son importantes y luego vienen los principios más jurídicos la propia solidaridad es un principio jurídico que muchas veces como saben ustedes en las constituciones se traslada a un ámbito de territorial competencial porque se habla de la solidaridad entre los territorios y la solidaridad entre los territorios supone la igualación o la solidaridad entre los ciudadanos que viven en esos territorios pero es un concepto ya jurídico jurídico que tiene un origen en la revolución francesa que tiene un origen en la solidarité que en definitiva era un modo de construir algo para evitar esa contradicción absolutamente digamos irresoluble e inseparable entre la libertad individual y la justicia social de ahí surge la solidaridad hoy día tenemos otros principios como la cohesión social la cohesión social aparece por ejemplo en los textos la constitución regional de Andalucía de las comunidades autónomas de las regiones en España en cualquier texto constitucional moderno declaraciones internacionales e le aseguro que é prácticamente imposible encontrar un concepto jurídico serio de lo que é cohesión social e hai libros libros e bibliotecas escritas claro explicar lo que significa cohesión social desarrollando lo que xa su propio nome indica non é un gran esfuerzo intelectual porque hasta ahí lo entendemos todos cohesión social claro que é importante que é necesaria que hai que fomentarla por suposto pero a veces non hai esa profundidade que lleve a que un principio non sea só unha mera declaración les decía antes el efecto de contaminación que está ejerciendo la administración pública en ese encuentro en esa colaboración con las organizaciones non gubernamentales e que tamén conlleva las dos dos cosas que eu como administrativista máis temo de la administración pública unha la famosa palabra en los textos legales podra la administración podra la autoridad podra esa libertad discrecional tremendamente peligrosa que hace que la administración pública haga lo que le dé la gana en muchas ocasiones ou el uso antes hemos tenido interesantes muestras al respecto del infinitivo que empieza con la propia palabra organizar prever organizar estructurar realizar ese infinitivo que nos deja tan fríos tan gélidos porque sabemos que probablemente non se convierta en nada bueno pues esto está pasando tambien en esa en ese mundo del tercer sector hay cosas por ejemplo muy interesantes fíjense ustedes que prácticamente nadie ha hecho un análisis de lo que es tambien jurídicamente o debería de ser la imparcialidad la independencia la neutralidad por ejemplo los ciudadanos el propio ordenamiento jurídico pretende exige que el juez sea imparcial eso es lo que quieren las partes pero un abogado no tiene que ser imparcial ni mucho menos neutral pero si independiente cuando un cliente acude a un abogado lo que quiere es que sea independiente para que le defienda a él que no tenga una dependencia y una ONG por ejemplo eh tiene que ser independiente del estado pero no de otras cosas y una ONG en el ámbito de la cooperación tiene que ser neutral en un conflicto pero no tiene por qué ser imparcial son cosas diferentes vuelvo a insistir que esto es algo en lo que se debería ay Dios se debería trabajar alguien he ofendido eh se debería trabajar eh más certeramente problema que tenemos es que partimos como les digo de una institución de una entidad que es de origen anglosajón y claro eh digamos la eh definición eh quizás demasiada eh estricta demasiado sencilla escasa de que todo lo que no es sector productivo empresa y todo lo que no es estado administración pública es tercer sector a los países mediterráneos de Europa a los países latinos en general se nos queda también a otros países se nos queda escasa se nos queda corta insuficiente por qué alguien se atrevería a decir que la iglesia en alguno de estos de nuestros países es algo que no tiene poder alguien se atrevería a decir que la familia yo la llamo la mayor ONG afortunadamente en nuestros países existe un concepto de familia que hace que los datos del paro u otros datos sociales no lleven como consecuencia que la gente estemos tiradas en la calle armando una revolución porque en otros mundos europeos eso es absolutamente incomprensible claro porque la familia es una especie de proveedor eh necesario e ineludible de economía y otras prestaciones pero la familia como institución es algo que no es sector productivo pero tampoco es que sea algo filantrópico eh y bueno existe unos principios de autoridad en la familia que se mantienen no es estado pero difícilmente lo podríamos situar ahí y así podríamos llegar a varias instituciones de tal forma que quizás en nuestros países sería más adecuado hablar de quinto o de sexto sector ¿no? porque claro cuando una cooperativa se la incluye y se la incluye en el ámbito del tercer sector bajo mi punto de vista es inambisible genera beneficios el problema no es generar beneficios sino repartirlos pero es que en las cooperativas hay reparto de beneficios entre los cooperativistas luego economía social sí organización no gubernamental o no lucrativa no y así podríamos llegar los partidos políticos ustedes creen que los partidos políticos se puede incluir en la definición de tercer sector las organizaciones sindicales desde el punto de vista anglosajón sí evidentemente que no es decir y así llegaríamos a muchos ámbitos las sociedades anónimas laborales etcétera etcétera ¿qué es lo que ha ocurrido y voy terminando antes de que ustedes asalten esta mesa qué es lo que ha ocurrido ha ocurrido que nos hemos encontrado en un proceso de interacción entre el Estado y las asociaciones voluntarias hoy día las asociaciones voluntarias las organizaciones no lucrativas ocupan una posición incluso de cierta prelación yo diría casi privilegio en el ámbito incluso de la actividad política y esto hay que planteárselo también es su finalidad tienen legitimidad son unos nuevos actores es importante es necesario debe ser regulado por otra parte se ha surgido un nuevo tipo de espacio en el que no estaba previsto históricamente los gobiernos liberales y capitalistas fomentaban a las entidades lucrativas no lucrativas era algo sobre todo porque te quitabas el peso de la acción social que lo hagan las entidades no lucrativas y en cambio históricamente los gobiernos socialistas o la izquierda rechazaba totalmente totalmente la actividad privada en materia de servicios sociales en materia de servicios públicos esenciales pero esto ha cambiado radicalmente incluso en países democráticos incluso en mi país en España ¿por qué? porque al final no sólo la crisis en estos momentos económica que lo fomenta sino ya desde los años 90 de los años 80 incluso lo que ocurre es que hay determinado tipo de actividades que nunca tienen éxito nunca vas a tener éxito con un enfermo de sida nunca vas a tener éxito con unos niños difíciles que lo haga una entidad no lucrativa porque además el coste también es inferior digo en los países en el caso como el mío en que todo eso son servicios públicos que corresponden al Estado y así podríamos encontrarnos también muchas ventajas mutuas porque claro la financiación de las ONG se ha desarrollado espectacularmente y antes le hablaba del control hay una forma de control importante que se ejerce a través de fundaciones a través de organizaciones no gubernamentales cuya función cuya finalidad es controlar si cumplen los principios principios que son todavía de carácter convencional reuniones internacionales congresos internacionales que han decidido ahora no tengo tiempo de explicarles pues una serie de principios bueno la mayoría la gran parte de las entidades no lucrativas en España cumplen bien todos estos principios salvo el de que la mayor parte de la financiación sea privada porque si la mayor parte de la financiación es pública la independencia del poder público lo que define el propio nombre no gubernamental queda bastante disminuida ¿no? como es lógico entonces ¿qué es lo que ocurre? que hoy día hay una complementación un interés mutuo entre el Estado y este nuevo importante sector el problema como siempre con los pequeños con las asociaciones pequeñas es que no participan del pastel de la misma forma que las entidades importantes y antes les decía hoy día existe competitividad concurrencia entre las ONG no es lo mismo estar en determinados órganos estatales donde se distribuye el dinero para las entidades no lucrativas que no estarlo la publicidad hoy se emplea dinero en publicidad por parte de las entidades no lucrativas hay competencia hay concurrencia ¿qué ocurre? que las pequeñas no se encuentran en la misma situación pero también es verdad que hay una multigeneración de asociaciones y fundaciones porque nos juntamos y ahora mismo tres personas y en España nos vamos a un registro y directamente fundamos una asociación y hay personas que están en venta asociaciones o en 50 claro los números pues repiten me piden que vaya terminando y les diría que el problema está en cómo podemos constituir y definir una organización no gubernamental normalmente la forma va a ser una asociación o una fundación porque las corporaciones profesionales hay que rechazarlas como organizaciones no gubernamentales no porque no tengan un interés no lucrativo sino porque evidentemente el carácter profesional hace que no podamos considerar encuadrado dentro de una organización no gubernamental es decir el esquema que en cierto modo es original no terminado al que les quiero transmitir es que tendríamos que descender teóricamente entre lo que sería tercer sector entidades no lucrativas que su definición está desde el punto de vista fiscal desde el punto de vista de la exención de impuestos llegar a el ámbito de las organizaciones no gubernamentales e incluso en mi país lo que se llama entidades del voluntariado porque en las entidades del voluntariado pueden participar incluso las administraciones públicas y claro esto no puede ser una ONG porque es no gubernamental a partir de ahí la construcción implica que ya existen normas por ejemplo muy desarrolladas en España sobre el voluntariado o las entidades del voluntariado cosa que en otros países europeos no existe ¿por qué? porque en Alemania es un tema que se trata en el código civil en el BGB porque es algo privado claro en nuestros países la cosa la cuestión se mezcla entonces ya ha habido una intervención tanto en el ámbito autonómico en el ámbito regional que hay competencia específica para ello como en el ámbito estatal otra de las grandes vías de constituir una ONG serían las fundaciones pero aquí habría también que detenerse un momento entre otras cosas porque el propio Estado utiliza el ámbito institucional el concepto de fundación para crear las fundaciones públicas en su propia constitución ustedes tienen más de 12 referencias al ámbito fundacional y de las fundaciones y casi todas ellas a las fundaciones públicas que en muchas ocasiones artículo 71 por ejemplo le llama fundaciones instituidas y mantenidas por el poder público en muchos casos no digo en Brasil en los casos que yo puedo y conozco por ejemplo aquí se ha hablado del tema de las políticas sociales crear fundaciones públicas en determinados ámbitos de la administración es realmente una evasión de los controles de la administración pública porque no son necesarias no es necesario forzar el mecanismo del derecho público para acudir a una figura eminentemente privada por qué porque existen mecanismos en el derecho público puedes crear una empresa pública un organismo autónomo una agencia que se ha hablado aquí que responde mejor a ese perfil no utiliza la fundación pública porque es falso tú realmente no das no generas ustedes que la diferencia entre una asociación es que se reúnen unas personas en la búsqueda de un fin mientras que una fundación aportas un patrimonio destinado a ese fin por ejemplo las Naciones Unidas cuando hablan de ONG se refieren a tema democrático una fundación no es democrática es casi ridículo que lo sea la fundación Nobel o la fundación Peter Heberle que nos acoge y nos acompaña aquí no es una cosa democrática porque no tiene nada que ver ven ustedes como los conceptos se van para un lado y para otro porque claro cuando se habla de ONG todo el mundo está pensando en la cooperación al desarrollo que tampoco es democrática pero bueno todo el mundo tiene esa imagen ahí presente entonces ya les digo que es imposible pero en fin si hay tiempo en el debate con mucho gusto porque el régimen económico de responsabilidad de publicidad es algo interesante en función que nos encontremos con una fundación o con una asociación y todo ello para el establecimiento además que existe al menos en nuestro país en mi país de un régimen jurídico del voluntariado que garantiza que los voluntarios actúen con un seguro si no no pueden realizar una actividad que tengan reconocida su labor que existan unos registros que existan la obligación de preparación de fomento de educación de estudio de apoyo por parte de la administración realmente las leyes del voluntariado de España no son leyes que regulan al voluntario sino que garantizan su estatuto jurídico y el apoyo de la administración pública hacia algo tan importante como es el voluntariado que les digo estamos hablando de voluntariado organizado la actividad que pueda realizar cualquiera de nosotros privadamente no se considera legalmente voluntario por mucha actividad altruista que desarrolle altruismo y termino o filantropía que lleva a que por ejemplo la fundación Bill Gates o incluso la empresa de nuestro anterior pues haga importantes aportaciones piensen ustedes que la fundación de Bill Gates destina ámbito de cooperación en materia de investigación en materia de salud más que la mayor parte de los estados del mundo será vanidad publicidad no lo creo como yo le decía porque Microsoft jamás ha hecho nada de publicidad y no creo que le haga falta será amor a la humanidad será ego personal será satisfacción sexual a mí no me importa el dato importante es que es curioso que una persona por muy millonaria que lo es destine más dinero no le digo que estados necesitados de la cooperación sino de otros que puedan aportar a cooperación y termino y perdón por el muchas gracias yo le agradezco aquí al profesor Dr. Rafael Barranco por esta brilhante exposición es un tema de fato que a gente percebe que no es una exclusividad brasileña la discusión del papel a naturaleza jurídica das ONGs el profesor trae diversos ejemplos a propia experiencia na Espanha abrangiendo también na verdad otros países europeos como colocó en Alemania y fica aquí realmente un desafío para a gente poder efectivamente pensar y descubrir efectivamente como es que estas entidades funcionan en un camino intermediario entre el poder público y el sector privado pero efectivamente son entidades que cada día que pasan se evidencian más importantes para el desarrollo mundial sin duda bien entonces con esto agradezco aquí a todos la presencia anunció que tenemos un intervalo yo no sé si conseguiremos tener un intervalo con los 20 minutos inicialmente previstos en función de a gente tener de fato perdido aquí un cierto tiempo y digo a ustedes que después de este intervalo ya tenemos a quinta mesa redonda intitulada Estado y Economía Obrigado Gracias 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 Senhoras e Senhores retornamos às 17 horas Obrigado Gracias 22 de abril de 1950 surge a ANFIP na cidade do Rio de Janeiro no largo de Santa Rita Sobrado número 6 no centro uma assembleia memorável um pequenino grupo uma instituição pioneira a associação dos fiscais de contribuições previdenciárias abrangendo todo o Brasil 15 visionarios fiscais 15 visionarios fiscais da Previdência Social se reuniram já prevendo a importância e o crescimento da carreira que pertenciam para fundar a primeira associação que posteriormente unificada às outras forma hoje o que é a ANFIP O registro da sigla ANFIP veio 6 anos depois em 23 de março de 1956 velhos tempos em que a associação contava com o desprendimento da garantia do patrimônio pessoal de seus dirigentes para fazer frente a maior parte das despesas como a realização das convenções nacionais Cerca de 15 anos depois da existência das associações de fiscais dos institutos a unificação começou a crescer como ideia vivia-se o começo dos anos 70 a quarta eleição indireta do regime militar Ernesto Geisel ganhou por 400 votos Ulisses Guimarães ficou em segundo lugar mesmo em tempos difíceis a ANFIP conquistou suas primeiras vitórias salariais e de estruturação da categoria O Conselho de Representantes é um órgão da ANFIP que reúne os 27 presidentes e representantes dos 27 estados da federação Vitória após vitória a unificação das associações não demorou para se consumar 10 de junho de 1980 nesta data em assembleia geral na sede da ANFIP ainda no Rio de Janeiro foi apresentada e aprovada a proposta de fusão na verdade quase uma incorporação da antiga AFPS Associação dos Fiscais de Previdência Social de 1950 com a ANFIP entidade já na época mais moderna e mais ágil os anos que se seguiram foram de consolidação do trabalho a ANFIP seguiu sua vocação preservando a independência de modo respeitoso mas nunca subserviente o reconhecimento do trabalho desenvolvido ao longo de seis décadas é traduzido em homenagens dos mais diferentes segmentos da sociedade tanto reconhecimento público é fruto do incansável trabalho de dezenas de profissionais que contribuíram para a defesa do trabalhador e sua família por meio da associação a inegável abnegação do grupo que fundou a ANFIP foi enaltecida em 1979 durante a sétima convenção nacional dos fiscais de contribuições previdenciárias com uma homenagem a aquele que se tornaria o maior ícone da associação ao Trã de Oliveira Rocha hoje patrono da ANFIP fim dos anos 80 o Brasil vive uma nova fase a ANFIP teve participação relevante na Assembleia Nacional Constituinte na defesa da democracia da previdência social e dos servidores públicos a ANFIP tornou-se referência para a sociedade brasileira porque sempre soube atuar no Congresso Nacional tanto na defesa dos direitos e prerrogativos dos seus associados quanto na preservação e ampliação da seguridade social os novos ares da democracia brasileira também trouxeram novidades para a ANFIP aos 37 anos já estruturada e consolidada a sede da ANFIP é transferida do Rio de Janeiro para Brasília a decisão foi tomada na 11ª Convenção Nacional de Recife em agosto de 1987 começava um novo tempo uma grande indispensável decisão foi a sua transferência para Brasília Brasília sem dúvida é o centro maior de decisões nacionais e tem sido fundamental para a consolidação da entidade e do respeito que tem toda a sociedade por ela a princípio a ANFIP foi para uma sede provisória no setor bancário norte hoje a associação conta com um prédio de quatro pavimentos no centro de Brasília bem perto da esplanada dos ministérios mudança para a capital também foi marcada pelo lançamento da revista ANFIP hoje revista da Seguridade Social considerado um dos veículos de maior relevância e credibilidade para a área da Previdência Social levar justiça a todas as classes foi com este ideal que Ulisses Riedel fundou a Advocacia Riedel um escritório que atua desde 1959 no direito trabalhista e que hoje atende seus clientes nas mais diversas áreas do direito sempre de forma criativa segura e eficaz a partir de uma origem tradicional a direção do escritório se revela na solidez de sua estrutura composta por advogados renomados tendo como presidente Ulisses Riedel e na direção os sócios Antônio Alves Isis Rezende Marco Antônio Bilibil Marcos Rezende Rogério Rezende e Thais Riedel já na sua terceira geração a Advocacia Riedel tem como objetivo oferecer segurança e presteza em seus serviços o escritório possui uma estrutura moderna 100% digitalizada com uma rede informatizada que permite atuação em todo o território nacional e possibilita que seu cliente obtenha notícias online sobre seu processo a qualquer momento Advocacia especializada é o que o escritório oferece atendimento e assessoria em diversas áreas do direito para garantir o melhor amparo possível para tanto a Riedel conta com a dedicação e competência de um qualificado quadro de advogados o método de trabalho do escritório é fundamentado na produção intelectual justamente por isso a Advocacia Riedel criou grupos de estudos que buscam novas interpretações que mesclem conhecimento jurídico com as necessidades de seus clientes a Riedel se preocupa quanto a qualidade de seus serviços e conta com alguns diferenciais como atendimento personalizado capacitação tecnológica disponibilidade para organização de palestras e cursos além de um canal direto de atendimento ao cliente ao longo de suas cinco décadas de atuação a Advocacia Riedel tem priorizado a constante busca de soluções jurídicas que levam em consideração as peculiaridades de seus clientes Advocacia Riedel resultados jurídicos sólidos rápidos e inovadores o aí o o o o o o Microfone 1, ok? Obrigado. Obrigado. 6, é que esses aparelhos novos, se a gente não ligar, eles não funcionam. Obrigado. 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 Somos a sétima economia do mundo, líder da América Latina, quinto melhor país para se investir, terceiro maior esportador agrícola, o décimo maior produtor industrial e o segundo de minério de ferro, temos a sétima indústria química do planeta, fabricamos de calçados automóveis, lançamos moda, inovamos, damos asas para quem quiser recolar junto e surpreendemos o mundo, com a nossa energia. Somos criativos, modernos, pousados, o oitavo mercado consumidor com infraestrutura, mão de obra qualificada e mais de 8 milhões de quilômetros quadrados de boas oportunidades. Por trás desses números está a CNI. A Confederação Nacional da Indústria representa 27 federações estaduais, mais de 1.300 sindicatos e 420 mil empresas. E ajuda a indústria brasileira a ser cada vez mais moderna, diversificada e integrada à economia mundial. Esse Brasil mais competitivo também se faz com mão de obra qualificada. O SENAI é um dos maiores sistemas de educação profissional do mundo, atendendo a demanda da indústria em todo o Brasil com mais de 800 escolas. Por meio de parcerias, exporta sua tecnologia e metodologia verde-amarela para o mundo. Por todo o país, o SESI ainda ajuda a milhares de empresas a promover uma indústria mais saudável. O trabalhador descobre um novo mundo, multiplica conhecimento, tem mais segurança e saúde no trabalho, passe livre no esporte, na cultura e tem motivos de sobra para sorrir. De olho no futuro e na gestão dos negócios, o IEL, Instituto Eurvaldo Lodi, qualifica empresários e executivos. É assim, com educação, cultura, inovação e saúde, que o sistema indústria ajuda a transformar o Brasil. E aí Anfip, bom dia. Seja bem-vindo à sede da Anfip, Associação Nacional dos Auditores Fiscais da Receita Federal do Brasil. Esta é a sua casa. A Anfip, Associação Nacional dos Auditores Fiscais da Receita Federal do Brasil, então tem um grande histórico de serviços prestados à sociedade de um modo geral e muito especificamente ao colega Auditor Fiscal da Receita Federal do Brasil. Então estou convidando você para vir conhecer a Anfip por Deus.